Adorável Teixano, Dona Van, Diana Palmeiros, Série Homens do Teixas 9, Senhorita, tome cuidado Teixano a bordo. No momento em que a elegantemente vestida dama da sociedade entrou no bar no lado errado da cidade, o rude Teixano Dona Van Langley soube que ela era problema, e exatamente o tipo de mulher jurou evitar. Mas a adorável Fai York despertou nele uma ternura que ele nunca conhecera, e um desejo que não podia ser negado. No eletrizante instante que Fai olhou dentro daquele par de brilhantes olhos prateados, ela perdeu seu coração para sempre. Mas como convencer o cauteloso rancheiro que ela era uma rosa inocente, e pronta para florescer para ele, o cowboy rude e brigão estava determinado a manter distância, até que ele fez uma proposta que ela não poderia recusar. Digitalizado por projetos sublinhado romances arroba erro ponto com ponto br digitalizadas por Vanessa. Este livro faz parte do projeto sublinhado romances, sem fins lucrativos e de fãs para fãs. A comercialização deste produto é estritamente proibida. Capítulo 1 Nem bem entrou no bar. Fai se arrependeu, a julgar pelas dezenas de olhares masculinos que se fixaram nela. Feminismo devia ser palavra desconhecida naquela distante cidadezinha do Texas. Nervosa, ajeitou os cabelos castanhos e jogou-os para trás, esperando que o gesto demonstrasse desafio. Em seguida, pediu uma cerveja ao atendente. Outro gesto de desafio. Afinal, em seus 20 anos de vida, jamais provar a cerveja. Oi, belezinha. Quer dançar comigo? Aí, meu Deus. Perigo à vista, pensou ela. Quando identificou o dono da voz, um homem zarrão barbudo cujo olhar parecia devorá-la. Não, obrigada. Segurou a caneca com as duas mãos para disfarçar a tremedeira. Eu, eu estou esperando alguém. Era verdade, ou quase. Havia tempos que esperava por alguém, só que ele ainda não surgia em sua vida. Infelizmente, Celso, como precisava dele agora, estava morando com um tio cobiçoso, daqueles que procuram subir depressa na vida sem olhar onde pisam. E esse tio resolverá entregar a sobrinha a um amigo fazendeiro, velho e feio, cuja única virtude era ser rico. A herança de fai, ainda em custódia, forçava-a a suportar a tirana a presença do irmão de sua mãe. Sim, ela sonhava dia e noite com a libertação. Mas esse coboi barbudo e mal cheiroso decididamente não tinha a menor semelhança com o príncipe. Ora, meu potinho de açúcar, seja mais boazinha comigo. Os dedos do homem apertaram-lhe o braço por cima da blusa. E fai logo se lembrou de cobras. Sei muito bem do que você precisa. Não, não fuja de mim, torrãozinho. Ninguém notou quando o moreno se levantou e se aproximou, os olhos claros despejando fagulhas pontiagudas de prata, em completo silêncio. Ele usava jeans também, não impecáveis como os de fai, mas desbotados e gastos pelo trabalho. As botas folgadas não viam graxa havia muito, e nem de longe lembravam as elegantes botinas texanas. Era alto, muito alto. Você vai ver como eu sou bom na cama, bonequinha. Vamos, o galanteador parou de chofre quando avistou o outro se aproximando e piscou várias vezes. Ah, olá, dona Van. Eu, ahn? Não sabia que ela estava com você. Agora você sabe. A voz, grave e cheia, trouxe um calafrio à espinha de fai. Ela ergueu a cabeça, deparando com um par de olhos de diamante que lhe tiraram o fôlego. Pensei que você não viesse mais, disse ele, puxando-a pelo braço. Vamos para a mesa. É mais confortável. Traga sua cerveja. Fai obedeceu como um automato, agudamente consciente dos dedos firmes que a conduziam para o fundo do bar. Obrigada, Bob. Seou, aceitando a cadeira que ele lhe ofereceu. Um cigarro aceso no cinzeiro e um copo de uísque cheio indicaram-lhe que o desconhecido chegara pouco antes dela. Quem é você? Perguntou ele, estendendo a mão para o cigarro. Mão limpa. De unhas bem cortadas. Sem anéis. Meu nome é Fai. E o seu? O pessoal me chama de Dona Van. Para ter o que fazer. Ela experimentou a cerveja. Horrível. Deus. Como uma bebida tão bonita podia ser tão ruim? Um sorriso breve desenhou-se nos lábios bem delineados de Dona Van. O que faz aqui esta hora da noite? Vejo que não está acostumada com cerveja e muito menos com bares como este. É uma debutante ou o que? Fugi de casa. Esclareceu ela. Com um risinho. Estou em franca fase de rebelião doméstica. Ou, se preferir, vim para conhecer a vida noturna. E tem idade suficiente para isso. Para pedir uma cerveja no bar. Tenho. Daqui a pouco faço 21 anos. Não parece. Fai estudou com mais atenção o rosto moreno. As mexas encaracoladas amontoadas em desordem sobre o colarinho. Com um pouco mais de trato, ele poderia se tomar num homem de charme e irresistível. Você mora aqui? Perguntou. Por fim. Desde que nasci. Trabalha. Moça. Por estas bandas do Texas todo mundo tem de trabalhar para sobreviver. Os olhos dele se desviaram para a pulseira de ouro de fai. Quase todo mundo. Quero dizer. Usar um enfeite como esse nesta parte da cidade é procurar encrenca. Moça. Puxe mais a manga para esconder. Ela obedeceu prontamente. Assombrada com a própria docilidade. Talvez estivesse bêbada. Mas como? Se não tomara mais que um gole de cerveja. Que é que você faz? Além de dar ordens. Perguntou. Sou capataz de uma fazenda das redondezas. Por isso. Sou obrigado a mandar. Ah. Um cowboy. Eu nunca conheci um de verdade. Bem se vê que você não é daqui. Nasci na Geórgia e vivi lá até agora. Meus pais morreram num desastre de avião e. Bem. Vim morar com meu tio. Minha vida se transformou no inferno desde então. Pois Caia Fora retrucou ele. Com simplicidade. Não acredito em prisões forçadas. Não desse tipo. Não é tão fácil assim. Veja. Eu sou rica. Mas não posso tocar num único tostão antes de completar 21 anos. Enquanto isso. Meu tio faz o possível e o impossível para eu me casar com o sócio dele. Não sei porquê. Suspeito que haja um interesse escondido. Mas ainda não descobri qual. Será que você existe mesmo? Ou saiu de um conto de fadas? Que diabos. Moça. Mande seu tio plantar batatas. Ponha-o para correr e secha a dona de seu nariz. Ora essa. Na sua idade eu já trabalhava para mim mesmo. Não para meus parentes. Você é homem. E daí? Até onde sei? Estamos no século XX. Já ouviu falar em feminismo? Faz sorrio para si mesma. Alguns minutos antes. Seria capaz de jurar que ninguém naquele bar tinha ouvido falar nessa palavra. Não sou feminista. Para dizer a verdade. Sou até meio antiquada. Quadrada. Como dizem por aí. Nenhuma mulher quadrada entraria num bar destes para pedir cerveja. E sozinha. Se ela estivesse a fim disso. Entraria. Sim. O senhor rebateu farrindo. Os olhos verdes brilhando intensamente. Além disso. Estou protegida. Nada vai me acontecer. Porque você está aqui. Uma sombra fugaz perpassou os olhos claros de dona Vã. Em outras palavras. Você acha que comigo está em segurança? O coração de Fá disparou de repente. Eu. Espero que sim. Disse. Exalando fundo. Creio que cometi uma bobagem vindo aqui. Mas. Com toda sinceridade. Não gostaria de ser castigada por isso. Principalmente por você. Ele sorriu. Gostei do que ouvi. Parece que você aprende depressa as lições. Moça. Lições? Que lições? Da vida. Quando não se aprende da primeira vez. É preciso repetir até acertar. Dona Vã depositou o copo sobre a mesa e fez um sinal ao garçom. Agora vamos. Eu levo você para sua casa. Fá suspirou. Amuada. Já? Mas esta é minha primeira noite de liberdade. E tenho a leve impressão de que será a última também. Nesse caso. Vou fazer o que posso para que você fique com uma boa lembrança dela. Murmurou ele. Colocando o chapéu e erguendo-se. Você é corajosa. Fá aceitou a mão estendida e também se levantou. Não sabia explicar. Mas alguma coisa lhe dizia que podia confiar nesse homem desconhecido. Bonito e moreno. Só replicou. Com um sorriso. Dona Vã tornou-lhe o braço e guiou-a para fora. Depois de distribuir alguns comprimentos secos. Você parece popular nesse bar. Comentou Fá. Inspirando com prazer o ar puro da noite fresca. Não é para menos. Andei me metendo em muitas brigas aí dentro. Coisas de homem solitário. Acho. Nem sempre eu tinha uma moça ao meu lado para me deter. Sabe como é. Caminharam em silêncio por alguns minutos. Escute. Moça bonita. Eu sei apreciar uma ou outra aventura. Mas isso é tudo que terá de mim. Se ficar nesta cidade por mais tempo. Vá entender porque não gosto de mulheres ricas. Enfim. Hoje eu me sinto generoso. Acho que não entendi. É. Parece que não mesmo. Ele riu sem vontade. Você não devia ter saído de casa. Ouço essa cantilena todos os dias. Mas como vou aprender a viver dentro de uma redoma. Saindo dela admitiu Dona Van. Tem razão. Ponto para você. Pararam diante de uma caminhonete velha e enferrujada. Cheia de pontos amassados no paralama. Desculpe se não tem um Rolls Royce. Debutante. Eles não são muito bons para transportar gado. Fai piscou diante da piada de mau gosto. Nem que fosse um cavalo eu me importaria. Não julgo as pessoas pelo que elas possuem. Sabia. Desculpe. Foi uma brincadeira infeliz. Entre. Por favor. E cuidado com essa mola solta. Ainda não tive tempo de consertá-la. A caminhonete cheirava bem. A couro. Fumo e a seio. Dona Van deu a partida e perguntou. Curioso. Escute. Como veio até aqui? De carro. Vim. Entre divertido e atônito. Ele pousou os olhos num reluzente Mercedes estacionado entre outras caminhonetes e ferragens velhas. Sim. É meu. Admitiu ela. Num fio de voz. Mas acrescentou em desafio. E não precisa me olhar desse modo. Vê. Já está brigando comigo. E mal nos conhecemos ainda. A caminhonete ganhou a estrada de terra batida. Iluminada apenas pela luz leitosa da lua. Que é que você faz? Além de fugir à noite. Perguntou ele. De bom humor. Estudo piano. Estudo piano. Pinto. Leio. E tento não enlouquecer com as festas, recepções e jogos de carta que tenho de aturar à noite. E você? Minhas tarefas são bem menos apaixonantes que as suas. Cuidar do gado. Marcar os animais. Admitir e despedir peões. Tomar decisões. Mas ele pigarreou e olhou a de seus laio. Fez por outra presídio as sessões do conselho também. Mas você não é capataz? Entre outras coisas. Moça. Bem. Aonde gostaria de ir? Para falar francamente? Não sei. Só sei que não quero ir para casa ainda. Há uma festa em San Moreno. Com muita cerveja e dança. Os olhos de fai brilharam. Daquelas de rua. Ótimo. Acho que vou adorar. Você dança. Sou capaz de dar alguns passos. Se for absolutamente necessário. Seu problema maior vai ser com a cerveja. É a única bebida que lhe recomendo. Tequila. Além de forte. Dá uma dor de cabeça tremenda no dia seguinte. Ora. Eu aprendi a gostar de caviar depois de muita luta comigo mesma. Creio que posso aprender a gostar de cerveja também. Dona Van não fez comentários e ligou o rádio. Fai fechou os olhos e deixou-se embalar pela música suave. Pensando com crescente espanto na confiança absoluta que depositava num homem de quem só conhecia o primeiro nome. Tinha a impressão exata de que ambos eram velhos amigos que se reencontravam depois de alguns anos. Essa impressão perdurou enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas de San Moreno. Passearam entre lanternas coloridas. Barracas adornadas com flores de papel crepom. Músicos cantando a plenos pulmões. A cerveja quente e a música ensurdecedora não incomodavam a ninguém. Ao contrário, havia uma alegria contagiante no ar. O que eles estão celebrando? Quis saber Fai. Que importa? Riu ele. Vamos dançar. Riram. Conversaram. Dançaram. Cantaram. Fai nunca se sentira tão bem em toda a vida. Se lhe dissessem que ela morreria no dia seguinte, receberia a notícia com alegria. Porque valer a pena viver só por causa dessa noite. Até a cerveja quente descia com incrível facilidade. Principalmente depois de uma dança animada. Era uma sensação gostosa. A de estar entre os braços musculosos de Dona Vann. Aspirar seu aroma de couro e fumo. Sentir seu hálito morno perto do rosto. No final, Fai estava mais embriagada de Dona Vann que da cerveja propriamente dita. A orquestra deu início a última música. Suave. Calma. Fai deslizou para o aconchego do peito maciço. E os braços de Dona Vann envolveram-na. Apertando-a docemente. A melodia penetrava seus ouvidos em volta numa neblina dourada de puro prazer. O corpo reagindo a proximidade masculina de um modo novo e desconhecido. Assustada. Ela ergueu os olhos tímidos. Chegos de curiosa apreensão. Está tudo bem. Doçura disse ele. Entendendo. Eu. Eu não sei o que está acontecendo comigo. A cerveja. Não é preciso fingir. Querida. Não comigo. As mãos de Dona Vann emolduraram-lhe o rosto por alguns instantes. Acho que está na hora de voltar. Precisamos mesmo. É tarde. Pegou-a pela mão e levou até a caminhonete. Dona Vann percebera com clareza o que se passara com Fai. Mesmo contra gosto. Fora forçado a admitir que com ele acontecerá algo parecido. Contudo. Não tinha o menor interesse em se envolver com uma ricaça mimada. Só Deus conhecia o inferno porque passara quando o pai resolverá se casar com uma delas. Fora um desastre completo. A ruína e a vergonha da família. O pai perder a cabeça ao encontrar a disposição uma herdeira e casar-se com ela. Mal envivara. Enfim. Fai deserto ouviria a história completa. Acrescida de certos detalhes trágicos. Bem ao gosto das comadres fofoqueiras. Ele. Dona Vann. Não começaria algo que seria incapaz de terminar. Mesmo tendo-se sentido atraído pelo corpo mácio e sensual de Fai. Não iria mais longe que uma inocente dança. Fai com certeza já tiveram uma dúzia de amantes. E ele não pretendia ser mais um retrato da galeria. Quando pararam em frente ao elegante Mercedes. A alegre animação de Fai diminuiu consideravelmente. Quando voltaria a encontrar o bonito e alto Teixano. Obrigada. Dona Vann disse. Pegando o chaveiro da bolsa. Foi uma noite mágica para mim. Eu que o diga. Moça Dona Vann abriu a porta do Mercedes e sorriu. Mas não volte mais para este lado da cidade. Você não combina com ele. Os olhos verdes fixaram-se nos dele. Detesto minha vida. Cabe a você mudá-la. É só uma questão de querer e lutar. Não estou acostumada a lutar. Então é bom começar a se acostumar. Moça. Porque a vida não dá. Ela toma. Vale a pena lutar pelo que se quer? Acredite. Fai brincou com as chaves. Pensativa. No meu mundo essa luta pode se transformar numa guerra feia e sangrenta. No meu também. Mas isso nunca me intimidou. Erga a cabeça e vá em frente. Os olhos dela pousaram no peito largo que lhe servira de travesseiro durante os momentos mágicos de dança. Não vou me esquecer de você. Dona Vann. Cuidado comigo. Moça murmurou ele. Ajeitando os cabelos compridos de fai atrás da orelha. A orelha mais delicada e cor de rosa que já vira. A última coisa que desejo na vida é me envolver com alguém. Seu mundo jamais combinaria com o meu. Não procure encrenca. Por favor. Mas você acabou de me dizer que lutasse. Sim. Mas não para o meu lado. Ele soltou um riso seco. Quase sem vida. Até vista. Fai. E diria já com cuidado. Você. Você não vai me dar um beijo de boa noite. Pelo que estou vendo. Não gostaria nem de experimentar. Muito. E é justamente por isso que não vou beijá-la. Muda e magoada. Fai entrou no carro e deu a partida. Sentindo que algo se partira dentro dela. Quando ganhou a estrada. Já não viu mais Dona Vann. Era como se tivesse perdido um pedaço de si mesma. E talvez tivesse perdido mesmo. Pois nunca se sentirá tão ligada a outra pessoa como nessas últimas horas. Os pais. Mergulhados na vida mundana da alta sociedade. Haviam se limitado a dar-lhe mesadas e a fazer-lhe festinhas no queixo. Ela crescera sob os cuidados de governantas numa mansão imensa. Sem irmãos ou primos para amenizar sua solidão. Henri Rolins. O tio Henri. Era um caso perdido. Em sua opinião. A princípio. Ele chegara a enganá-la com seu jeito alegre e receptivo. Mas em breve Fai percebeu que se iludira com ele. Tio Henri fazia de tudo para aparentar uma riqueza que estava longe de possuir. É lógico que a tutela da sobrinha lhe caíra dos céus. E ele logo se pusera a promover festas e recepções em casa. Sob o pretexto de apresentá-la à sociedade. Oferecia caviar. Champanhe. Contratava orquestras regionais. Tudo para impressioná-la. Deslumbrada com o tratamento régio que lhe era dispensado. Fai não protestara. Mais tarde. Embora convencida de que as atenções do tio eram apenas interesseiras. Achou muito mais comodo não brigar. Nessa noite. Quando descobrira que tio Henri convidara uma única pessoa para jantar. Rebelara-se pela primeira vez. Porque o convidado era o tal sócio do tio. Seã. Assim. Pegara o carro e fugira do desagradável jantar a três. O destino levara para um bar insignificante. Numa rua insignificante da parte mais insignificante da cidade. E ali ela conhecera um homem que lhe abriu os olhos e fizera enxergar aquilo em que se transformara. Uma criança débil e submissa. Tímida demais para lutar pelo que era seu. Bem. Ainda estava em tempo de virar a mesa. E era isso. Exatamente. O que pretendia fazer. A partir daquela noite. Dona Van fascinará. Só de pensar no modo manso e firme com que lhe alivrará do incômodo galanteador. Seu corpo vibrava de prazer. As mãos morenas e quentes enlaçando-lhe a cintura. Os olhos de diamante lapidado. O sorriso breve. Quase imperceptível. Todas essas lembranças faziam com que seu coração disparasse. Mas ele não gostava de mulheres ricas. Chamará de debutante algumas vezes. Numa clara alusão às mocinhas bilionárias que eram apresentadas pela primeira vez a sociedade em bailes luxuosos. Era evidente que não havia o menor interesse dele em conhecê-la melhor. Uma vez que nem sequer lhe perguntara onde ela morava e qual era seu nome de família. E quem era Dona Van. Afinal. Capataz de uma fazenda. Era tudo o que descobrira. Fai suspirou. Sabia que nunca esqueceria o bonito moreno que lhe abrir os olhos na noite mais memorável de sua vida. Capítulo 2 Fai parou de escrever e olhou em torno, satisfeita. O pessoal trabalhava em silêncio. E o escritório oferecia-lhe um mundo agradável de paz e segurança. Vivera duas semanas tumultuadas desde que começara a trabalhar. Mas valera a pena. Seu primeiro emprego. E toda essa mudança. Devia a Dona Van. Naquela noite. Ele lhe ensinara como achar dentro de si mesmo o respeito próprio. O orgulho e a confiança. E agora, ali estava ela, mergulhada num mar de papéis e documentos. Atolada de serviço. Mas feliz. Tornara-se independente. E assim permaneceria até receber a herança dos pais. Não fora fácil. Entretanto, tudo começara no escritório de Barilman. O advogado encarregado da herança. Fai. Decidida a declarar independência de Tio Henry. Fora perguntar se tinha direito a retirar mensalmente uma pequena quantia para se sustentar até completar a maioridade. E a resposta fora um soleno e redondo não. O que? Exclamou ela. Está recida. Está me dizendo que não tenho direito a nenhum centavo. A menos que meu tio me dê a sua sagrada permissão. Infelizmente assim. Minha cara. Talvez você ache injusto. Mas foi essa a decisão de seus pais. Não acredito. Murmurou ela. Chocada. Não quero depender de Tio Henry, senhor. Oh man. É humilhante demais. Bem. Você entrou aqui falando em procurar trabalho. Talvez seja essa a saída. A secretária de meu amigo Justine Balenger está de licença de gravidez. Por que não tenta ir até lá e se oferecer para substituí-la? Posso recomendá-la a Justine? Se quiser. A inesperada oferta ajudou a recobrar o ânimo. Fai sorriu. Esperançosa e agradecida. Para o advogado. Cujos olhos castanhos denotavam a compreensão. E. A julgar pela foto que repousava sobre a escrivaninha. Era um homem feliz no casamento. Obrigada. O senhor é muito gentil. Claro que aceito. Entende alguma coisa de gado. Fai. Ela hesitou. Para dizer a verdade. Não. Mas sou ótimo aprendiz. Garanto. Não duvido. Sabe bater a máquina. Ah. Isso eu sei. E lidar com computadores também. Arquivo. Agendas. Fiz o curso completo antes de deixar o colégio. Ótimo. Parece que vem a propósito. Porque não é fácil encontrar quem se dispõe a trabalhar por pouco tempo. A secretária dos Ballinger deve voltar logo da licença. E por isso. Dos Ballinger. Não é um só. Dois. Justine tem um irmão que trabalha com ele. O man escreveu uma nota rápida e entregou-lhe o papel. Tome o endereço. Procure Justine ou Calhoun e diga que foi recomendada por mim. Você vai gostar. Fai. Tenho certeza. Ela se levantou e apertou a mão do advogado. Obrigada. Senhor. O man. Qualquer coisa será melhor do que depender de meu tio. Henry não é má pessoa. Fai. Ele. Bom. Pode ser que ele tenha algum plano em mente para seu futuro. Com certeza. Murmurou ela. Sentindo um calafrio na espinha. O modo como o tio atirava nos braços do amigo solteiro andava-lhe nos nervos. Senhor. O man. Meu tio tem cuidado bem de meus negócios. Já faz dois meses que ele assumiu minha tutela. Não sei ainda. Pedi-lhe a folha de contabilidade. Mas ele se recusa a me dar qualquer informação antes de você chegar à maioridade. Não estou gostando disso. Vou ver ela. Aflita. Uma vez. Papai mencionou que eu tinha pelo menos dois milhões de dólares no banco. Será que tio Henry já gastou tudo? Nem haveria tempo para isso. O advogado riu. Abrindo-lhe a porta. Sossegue. Fai. Tudo dará certo. Vá procurar os irmãos Balenger em meu nome. E boa sorte. Foi Justin Balenger que a recebeu. Não era um homem bonito. Mas cortês e gentil. Faço questão de frisar que o emprego é temporário. Para evitar desapontamento futuro de sua parte. Nossa secretária. Nita. Deverá voltar dentro de uns dois meses. Já vim previnidas sobre isso. Senhor. Balenger. E não me importo. Esses dois meses serão suficientes para eu aprender a viver sozinha. Eu. Hã? Morava com meu tio. Mas a situação. Não estava muito confortável para mim. Sem saber como. Fai viu-se contando para Justin Balenger a história de sua vida. Pelo que vejo. Seu tio é um homem mercenário. Sentençoou ele. Depois de ouvir o breve relato de Fai. A senhorita tomou a decisão correta. Em minha opinião. E peço a Barry que fique de olho nos seus negócios. Já pedi. Obrigada. O senhor. Vai guardar segredo disso. Não é? Lógico. Esse assunto diz respeito somente a você. Fai. No que me toca. Você é uma garota pobre que teve uma pequena desavença com a família e veio me pedir emprego. Está bem assim? Perfeito. Sorriu ela. Aliviada. Na verdade. Eu sou mesmo pobre. Uma vez que a herança está vinculada. Mas é por pouco tempo. Não que eu ligue muito para dinheiro. Isso não. Por mim. Mil vezes viver numa cabana ao lado de quem ama morar num palácio com um ilustre desconhecido. É uma moça sensata. Fai. Shelby e eu também pensamos do mesmo modo. Não somos pobres mas. Se fôssemos. Não fatia a menor diferença. Temos um ao outro. Temos nossos filhos. O destino foi bondoso conosco. Fai sorriu. Porque conhecia a história do casamento de Shelby com Justin. Era uma linda história de amor. E com final feliz. Sem saber por que. Seu pensamento voou para Dona Van. Talvez um dia eu tenha essa mesma sorte. Senhor. Ballinger. Será bem merecida. Bom. Fai. O cargo já é seu. Bem-vindo a bordo de nossa equipe. Venha. Quero apresentá-la ao meu irmão. Calhoun Ballinger. Alto e louro. Estudava com atenção a papelada espalhada sobre a escrivaninha. Esta Fai York. Substituta de Nita anunciou Justin. Fai. Este é meu irmão Calhoun. É um prazer. Senhorita. York. O louro estendeu-lhe a mão e sorriu com sinceridade genuína. Quem vai gostar da novidade é minha mulher Abby. Ela tem passado uns dias quentes por aqui. Tentando nos ajudar. Mas não é fácil cuidar de três capetas. Da casa e de nosso escritório ao mesmo tempo. Realmente. Fai riu. E muita coisa para uma mulher só. Nesse momento. Uma mulher jovem e bonita entrou esbaforida. Equilibrando uma pilha de pastas. Os cabelos negros despenteados. Seus olhos azuis fixaram sinos de Fai por alguns instantes. Curiosos. Oh. Por favor. Por favor. Diga que aceita. Implorou ela. Com tanto fervor que Fai se pôs a rir perdidamente. De minha parte. Eu tenho um suborno para você infalível. Trufas de chocolate feitas em casa. Não é preciso. Cortou Fai. Divertida. Já aceitei substituir Nita até ela voltar. Aleluia. Gritou a Bi. Jogando as pastas sobre a escrivaninha. Depois voltou-se com ternura para o marido. Hoje vou fazer um jantar especial para você. Amor. E o que está fazendo aqui ainda? Explodiu ele. Feliz. Enquanto eu piscava um olho para Fai. A Bi faz os melhores quiches do Texas. Não. Do mundo. E eu venho comendo cachorro quente. E há uma semana por causa deste bendito escritório. Meu estômago anda em pandáricos. E o meu também acrescentou a Bi. Risonha. Puxando Fai pela mão. Venha. Querida. Vou lhe emprestar um pouco de minha sabedoria. Para você não se sentir muito perdida aqui dentro. As duas deixaram os homens conversando e foram para a saleta que dali em diante seria a de Fai. A Bi fez um breve resumo das tarefas. Explicando como preencher formulários e controlar a ração do gado no computador. Do jeito como você explicou parece simples. Disse Fai. Ao cabo de meia hora. Mas deve ser mais complicado. Não é? Bem mais admitiu a Bi. Especialmente quando se tem de lidar com clientes como J.D. Langley. Homem exigente está aí. Capaz de fazer um santo perder a paciência. Quem é ele? Um fazendeiro de gado. Digamos assim. Mas ele lida com gado de terceiros. É também o conselheiro da associação Mesa Blanca. Já ouvi falar em Mesa Blanca. É uma associação de criadores. Não é? Exato. Mas não me interprete mal. J.D. Excelente profissional. E por isso mesmo. Exigentíssimo. Uma vez ele viu um vaqueiro tocando as reses com vara de gancho e foi um deus nos acuda. Olou na garganta do homem. Rolaram em cima dos trilhos do trem. Foi um carnaval. Ele verifica a qualidade dos grãos que fornecemos. A porcentagem de melaço. E é capaz de brigar por diferenças mínimas. Em resumo. J.D. Não faz muita questão de facilitar nosso trabalho. É rico? Não. Seu poder vem apenas da inesgotável capacidade profissional. Tem um temperamento esquentado. Mas os criadores sabem que não existe ninguém melhor para cuidar do gado. Aí de quem se atreve a discutir com ele? A descrição de Abby trouxe a cabeça de Fai. Sem que ela soubesse por que. A lembrança de uma noite mágica e inesquecível. Por mais de uma vez ela voltará ao pequeno bar onde encontrar a Dona Van. Mas não tivera coragem de entrar. Não queria dar a impressão de que estava a caça dele. O que, em última análise, seria a expressão exata da verdade. E se Langley é casado? Quis saber. E que mulher teria coragem de se casar com essa fera? O casamento do pai deixou o amargurado cheio de preconceitos contra nós. As do chamado sexo frágil. JD andou brincando de playboy durante algum tempo. Mas acabou assentando a cabeça. O presidente da mesa blanca já anunciou que vai passar o cargo para alguém de capacidade. E todos logo pensaram em JD. Contudo, outra exigência do presidente é que seu substituto seja casado e tenha filhos. Portanto, nosso herói está arriscado da lista. Abby soltou uma risada alegre. Não posso imaginar JD como um pacato chefe de família. A única criança que vai existir na vida dele, na minha opinião, é o sobrinho que mora em Justin, filho de irmã. Nossa, o homem deve mesmo ser difícil. Sempre foi. Eu, porém, dou o devido desconto. Afinal, o casamento e a morte do pai deixaram cicatrizes profundas na alma de JD. Meu Justin até que compreende melhor o problema. Mas Calhoun, quando meu cunhado e eles se encontram, sai até a faísca. Já estou com medo de encontrar esse cidadão. JD costuma vir sempre ao escritório. A cada 15 dias. E nunca falha. Traz sempre uma lista de reclamações consigo. Ainda bem que não vou ficar aqui por muito tempo. Abby rio alto. De qualquer modo, você nem precisa conversar com ele. Quem o atende é Justin ou Calhoun. Ah, já estou respirando melhor. O primeiro dia foi ao mesmo tempo cansativo e produtivo. Fahy aprendeu a separar os lotes de rebanho. Catalogar as fichas individuais de cada res. Modificar o balanceamento da ração de acordo com a variação de peso dos animais. Teve as primeiras noções de serviços veterinários. Além de controle de vacinas. E no fim do dia já preenchi os formulários com rapidez e eficiência. A tarefa mais tediosa era preparar extensos relatórios diários para cada cliente. Dando conta minuciosa do que acontecera com cada res. A medida que os dias se passavam. Fahy foi ganhando mais confiança no que fazia. Incentivada pelos elogios de Justin e Calhoun. Cultivava a esperança de um dia rever do Anavan. Pois ele também lidava com o gado. Se a fazenda onde trabalhava cuidava bem dos animais. De certo utilizaria os serviços do escritório. Pelo menos no que tocava rações. Desejava contar-lhe o quanto fora importante aquela noite em sua vida. A conversa com Donavan alargara-lhe o horizonte. Dera-lhe a tão sonhada independência pela primeira vez. De moça tímida e medrosa. Fahy se transformara numa mulher segura. E agora queria demonstrar sua gratidão. Por diversas ocasiões. Ensaiou perguntar a B se ela conhecia alguém chamado Donavan. Mas recuava sempre. Sabendo que a nova amiga. Decididamente. Não era frequentadora de bares de estrada. O tio tentara demovê-la da ideia de ir morar sozinha. Mas faz-se mostrar a irredutível. Não. Tio Henri. Não quero mais depender de você. E, por favor. Faça o quanto antes um relatório da contabilidade de meus negócios para o senhor. O Man. Ao ver a expressão aborrecida e indecisa do tio. A desconfiança de Fahy aumentou. No dia seguinte. Ela telefonou para o advogado. Senhor. Olá. Meu tio tem autoridade absoluta sobre minha herança. Em outras palavras. Ele pode tirar o quanto quiser da conta sem me avisar nada. A procuração dele é limitada. Fahy. Não se aflija tanto. Seu tio deve estar agindo dentro da lei. Ela ficou na mesma. O tio era astuto o suficiente para saber como se manter dentro da lei. Ao mesmo tempo. Dissipar sua fortuna. A pilha de papéis que encontrou em cima da mesa naquela manhã desviou sua atenção até a hora do almoço. Fahy desceu para comer um sanduíche. E quando voltou ouviu uma discussão acalorada vindo do gabinete de Calhoun. Seja mais razoável. A voz irritada de Calhoun reboou pelo corredor. Você é que não está sendo razoável. A outra voz. Igualmente inflamada. Ele sou os cabelos de Fahy. E se quiser que eu continue utilizando seus serviços. Comece a tratar do gado sob minha responsabilidade como eu exijo. Mas o que você quer? Homem de Deus. Que eu ponha um guardanapo em volta do pescoço desses bichos e lhes dê a ração na boca com colher e garfo. Quero que os animais sejam tratados com humanidade. Nada mais. É o que estamos fazendo. Desde quando choques elétricos significam tratar com humanidade. As rezes ficam assustadiças. Comem menos e acabam doentes. Porque não se inscreve na Associação Protetora de Animais. Já faço parte de duas. A porta se abriu com violência. E Fahy. Tremula. Ergueu os olhos. Aquela voz. Sim. Só a voz dele poderia deixá-la naquele estado. Dona Van. Alto. Moreno. Os olhos cintilantes e claros contrastando-o admiravelmente com a sobrancelha. Orelhas bastas e negras. Fahy sentiu vontade de dançar de alegria. Mas seu sorriso morreu quando ele franziu a testa ao vê-la. Parecia contrariado. E com cara de poucos amigos. O que você está fazendo aqui? Substituindo Nita. O que? Não me diga que agora precisa trabalhar para viver. Fahy se encolheu. Intimidada. Sabia que Dona Van tinha gostado da festa tanto quanto ela. E não podia compreender a razão de tanta agressividade. Bem. Eu. Sim. Preciso. É uma queda e tanto os olhos de prata indicavam incredulidade patente. Ainda se exibe pela cidade com o Mercedes. Vocês se conhecem? Perguntou Calhoun. Dona Van tirou uma baforada do cigarro com toda calma. De vista. Nesse caso. Vou voltar para meu gabinete. Passe bem. J.D. Dona Van esperou que a porta se fechasse atrás de Calhoun antes de falar. Você anda rondando aquele bar com regularidade. Fahy baixou a vista. Encabulada. Não tinha como negar. De fato. Fora ao bar algumas vezes. Na esperança de encontrá-lo. Sua intenção era agradecer-lhe os conselhos e contar que tinha declarado independência por causa dele. Dona Van. Contudo. Interpretara aquela atitude a sua maneira. Foi lá que você descobriu que eu tinha negócios com os Ballinger. Sem dar tempo para ele a responder. Continuou. Num tom abertamente hostil. Não adianta, moça. Eu avisei naquela noite. E repito agora. Não quero saber de debutantes enrolando minha vida. Que se dará o trabalho de procurar emprego aqui só para me encontrar. O problema é seu. Desiste e volte para seu caviar com champanhe. Você é bonitinha. Mas eu estou fora do mercado. Entendeu ou quer que explique melhor? Em meio a confusão que se instalou em seu cérebro. Fahy conseguiu manter a aparência serena. Fui recomendada para este cargo pelo meu advogado. O senhor. O man explicou. Enquanto escondi as mãos tremulas sob a pilha de documentos. Não posso tocar num só tostão da minha herança antes de completar 21 anos. E este era o único emprego disponível em Jacobsville. Uma vez que estou morando sozinha. Preciso pagar meu aluguel e minha alimentação. Quanto a ir ao bar. É verdade. Minha intenção era procurá-lo para. Para dizer que você mudou minha vida. Que eu estou aprendendo a sair da redoma sozinha e... E que estou agradecida pelo que você me ensinou. Dona Vã não amoleceu. Ao contrário. Suas mandíbulas se contraíram e seu olhar ganhou um brilho de aço gelado. Não preciso dos elogios nem da idolatria de uma adolescente. Em todo caso. Se isso a faz feliz. Aceito seus agradecimentos. A voz zombeteira soava como chicote nos ouvidos de Fahy. Que boba fora. Chegar até a sonhar com esse reencontro. Planejar a contar tudo o que aprender é mostrar. Orgulhosa. O recibo do primeiro aluguel. A atitude protetora e firme de Dona Vã naquela noite fizera com que ela se sentisse mulher. Estranhamente mulher. Despertara nela a vontade de vê-lo. Tocá-lo. Sentí-lo. Contudo. Dona Vã deixava claro que não precisava de sua afeição. Havia honestidade em sua atitude. Sem dúvida. Mas essa honestidade doía-lhe fundo na alma. Fique sossegado. Disse. Com um sorriso forçado. Não tenho nenhuma intenção de correr atrás de ninguém. A única coisa que eu queria era agradecer-lhe. Já agradeceu. Eu. Estou aqui só por algum tempo. Até Anita se recuperar. E quando eu receber a herança. Vou embora para George. Vou mesmo. Garanto. Ele ergueu as sobrancelhas. Não lhe pedi nenhuma explicação. Debutante. Então com licença. Fai fingiu concentrar-se no computador. Mas seus olhos ardiam como o brasa e os números se embaralhavam na tela. Sentiu as mãos pesadas e frias. Mas forçou-as a acionar o teclado. Timbrando em não erguer mais a cabeça. Dona Vã não se fez de rogado para sair. Em poucos segundos. Tudo que sobrava dele na sala era o aroma penetrante de tabaco e couro. Fai. Preciso sair por uma ou duas horas. Avisou Calhom. Deixando o gabinete. Expliquei a Justin quando ele chegar. Sim. Pois não. Calhom estacou. Surpreso. Não era preciso ser psicólogo para saber que a moça estava sofrendo. E bastante. Não se deixe abater pelas palavras dele. Querida. Eu mesmo custei a perceber que o diabo não é tão feio como o pintam. Tive umas duas ou três brigas com esse homem. Das feias. Mas acabei descobrindo que não vale a pena. Ele não sabe ser gentil com ninguém. Faz parte de sua personalidade. É uma simples questão de aceitá-lo como é. Ele me tirou de uma situação difícil. E eu só queria agradecer. Mas houve um mal entendido. Deus. O homem pensa que eu vim trabalhar aqui só para vê-lo. Calhom soltou uma gargalhada. Pois fique sabendo que você não seria a primeira. Minha cara. Muitas tentaram essa manobra. Acredite. O pior é que quanto mais ele rosna, mais as mulheres se assanham. É natural. Pois é bonitão. Livre e desimpedido. Além do mais, estamos diante de um gênio brilhante. Seu trabalho na mesa blanca é assombroso. Mesa blanca. Repetiu ela. Aérea. As peças do quebra-cabeça começaram a se ajustar nos lugares certos. Mesa blanca. Mas como é isso? Vocês não se conheciam então? Bem. Esse furacão que saiu daqui atende pelo nome de J.D. Langley. Capítulo 3. Fai conseguiu transpor com bravura o resto da tarde. Demonstrando alegria e animação. Por dentro. Porém. Sentia-se um deserto desprovido de vida. Alimentar a esperanças de que Dona Van tivesse se interessado por ela. Mas a atitude dele indicara-lhe. Com incrível eficiência. Que quanto mais depressa desistisse de ideia. Melhor. Quando finalmente descobrir aquele era o célebre J.D. Langley. O choque não fora tão grande assim. A descrição de Abby encaixava-se como luva em Dona Van. E ela se surpreendia por não ter desconfiado antes que ambos eram a mesma pessoa. Mais tarde. Por meio de perguntas discretas. Descobrir a que Dona Van era o nome do meio do temido cliente. E começaram a compreender a razão de todos do escritório não apreciarem as breves visitas dele. Que homem difícil e imprevisível. Na noite em São Moreno. Fai experimentar a uma doçura indescritível. E julgara que ele tivesse sentido o mesmo. Ao que tudo indicava. Porém. Esses sentimentos haviam partido apenas de seu lado. Bom. O remédio era esquecer os sonhos dourados. E tentar se concentrar no trabalho. Já tinha problemas o suficiente com que se preocupar. E não precisava de mais um na vida. O destino. Contudo. Parecia conspirar contra ela. No dia seguinte. Atraída por uma lanchonete limpa e arejada. Fai resolveu entrar para almoçar. E deu de cara com J.D. Langley. Assim que apanhou a bandeja. E sentou-se no único lugar vazio. Foi presenteada com um olhar venenoso e uma careta de desgosto que transformaram sua espinha em sorvete. Eu avisei ontem e repito agora. Moça. Não gosto de ser perseguido. Fai ficou escarlate com a frase cortante. Dita num volume alto o bastante para todos se virarem. Espantados. Seus olhos verdes fitaram o no. Arregalados. E seus lábios começaram a tremer. Eu não sabia que você estava aqui. Começou. Morta de vergonha. Não mesmo. O sorriso dele era a personificação do desprezo. Para começar. Meu carro está estacionado no pátio. E. Para terminar. Não sou tão pequeno assim para não ser notado. Desista. Debutante. Não gosto de crianças mimadas. Portanto pare de me seguir. Entendido? Assim dizendo. Dona Vã engoliu o café. Levantou-se e saiu sem olhá-la. Fai afundou o nariz no prato. Rezando para que o chão se abrisse e se atragasse ali mesmo. A comida descia como serragem pela sua garganta. E por fim ela largou o prato pela metade. Amaldiçoando a hora em que entrara naquela lanchonete. Nunca mais voltaria ali. Nunca mais. Foi com dificuldade que retomou o serviço. Seguido a Navan pela cidade. Com efeito. Se nem sabia que carro ele tinha. Naquela noite JD estava com uma caminhonete velha. Não um carro. E no estacionamento não havia nenhuma caminhonete igual a dele. Bem. Paciência. Dona Vã que pensasse o que quisesse. Mas um dia a verdade viria à tona. Ela não estava caçando ninguém. Muito menos JD Langley. Na tarde seguinte. A bis surgiu no escritório e fez-lhe um convite. Hoje há um baile beneficente no clube. Sei que está em cima da hora. Mas você não quer ir conosco. Será que meu tio vai estar presente? Duvido. E que diferença faz? Vamos. Fai. Você merece se divertir um pouco. Quero apresentá-la a alguém no baile. Alguém solteiro. Simpático e rico o suficiente para não se importar com sua herança. Ah. E o senhor? Langley. A bi fez uma careta. É. Eu soube o que aconteceu no colês. Que situação. Hein? Mas não se preocupe. Ele não é homem de bailes. Ainda bem. Engraçado. A bi. Na primeira vez que nos encontramos ele foi tão gentil. Que não dá pra acreditar. Mudou por completo comigo. Julga que eu ando atrás dele. Imagine. Você não é o tipo de JD. Querida. Sua fortuna basta para assustá-lo. Sem falar na diferença de idade. Porque ele está na casa dos trinta e tantos. E vive dizendo que não gosta de mulheres muito jovens. Para mim ele não gosta de nenhuma mulher. Replicou Fai. Com um suspiro. Especialmente de mim. Mas eu não estava atrás dele. Juro. Não se aborreça com isso. Tem certeza que ele não vai ao baile. Absoluta. Quando a bi. Calhoun e Fai entraram no majestoso edifício. O baile já começara. Joias Fai escavam sobre os imensos lustres de cristal. E a orquestra tocava com entusiasmo. Embalando os pares que deslizavam sobre a pista iluminada. Fai escolhera um vestido longo de seda branca. Presa um dos ombros por um broche de esmeralda e brilhantes. Os cabelos presos num coque e o outro ombro nu conferiam-lhe a elegância e leveza. Logo na entrada. A bi e Calhoun encontraram um casal amigo. E Fai. Que tinha sede. Resolveu deixá-los ali e ir em busca de refresco. Onde encontraram um garçom no meio daquela multidão. Correu os olhos em tomo. Caminhando distraída. É. Oh. Desculpe. Murmurou. Armando seu melhor sorriso. Que morreu imediatamente. Outra vez? Cuspiu Dona Van. Por Deus. Você tem radar ou o que? Fai nem respondeu. Deu-lhe as costas e voltou para a bi. Decidindo que não tinha mais sede nenhuma. Nada. Nem mesmo a água pura. Conseguiria naquele momento atravessar o nó que se formara em sua garganta. Percebendo a perturbação da amiga. A bi voltou sem tempo de vislumbrar a silhueta macice e elegante que se afastava. Céus. Querida. Me perdoe. Sim. Juro que eu não sabia que ele viria. Inacreditável. Até onde sei. J. D. Odeia Bailes. Bom. Fique perto de nós por enquanto. Conosco você está salva. Não foi sua culpa. A bi murmurou ela. Recobrando o fôlego perdido. As ares do destino. Creio. Imbecil empruado. Sibilou a amiga. Se ele fosse menos importante como cliente. Eu iria até lá para lhe dizer umas poucas e boas. Ah. Lá está nosso salvador em pessoa. Bart. Um homem magro e louro virou-se ao chamado de a bi. Tinha os olhos azuis e travessos como os de um moleque prestes a aprontar uma traquinagem. Ora. Que surpresa deliciosa. Exclamou ele. Não se dando ao trabalho de esconder a admiração pela linda moça que acompanhava a bi. As deuses gregas resolveram descer à terra hoje. Pelo que vejo. Por favor. Moça. Reserve uma valsa para mim antes de voltar para o Olimpo. Esta Fai York, a nova secretária de Justine e Calhona apresentou a bi. Rindo. Fai. Este é Bartlett Markham. Presidente da associação local de criadores. É um prazer. Senhor. Markham disse ela. Estendendo-lhe a mão. Bart. Por favor. Bart sorriu ela. Enlevada com um olhar franco e admirativo. Pelo visto. Todos aqui tem o mesmo objetivo. Não é mesmo. Gado. Quero dizer. Eu cresci numas fazenda. Trabalho numas firma de contadores. Mas meus pais ainda mantêm uma grande criação de Santa Gertrudes. Não entendo muito disso. Mas estou aprendendo depressa. Bem. Minha amiga vai ficar por sua conta. Bart anunciou a bi. Cuide bem dela. Principalmente. Mantenha afastada de JD. O homem pensa que ela quer laçá-lo a qualquer custo. Mesmo. Bart voltou-se para a Fai. Um brilho divertido brincando nos olhos azuis. Por que não tenta me laçar em vez dele? Sou um partido muito mais atraente. Em minha humilde opinião. Além do mais. Você não precisa tomar injeções preventivas antes de sair comigo. Fai sorriu. Deliciada com a brincadeira sutil. Bart declarara. De modo inequívoco. Que para sair com Donovan ela teria de tomar injeção contra a raiva. Vamos dançar? Propôs a ele. Com prazer. Fai deixou-se conduzir para o centro da pista. Onde os outros pares dançavam um fox arrastado e dolente. Sabia exatamente onde JD Langley se achava. Como se de fato possuísse um radar. E fez questão de não olhar para seu lado. De seu canto. Donovan seguia os movimentos graciosos e fluidos de Fai com os olhos. Detestando mais do que nunca seu mais encarniçado inimigo. Bartlett Markham. Não gostava do modo como ele a segurava. Nem dos sorrisos luminosos que ela lhe dirigia em resposta. Não quis se importasse com ela. Apressou-se a dizer para si mesmo. Fai significava encrenca. E ainda por cima era mais de 10 anos mais nova que ele. Não. Não havia lugar para crianças em sua vida. Apesar da atração surpreendente que sentira naquela noite em San Moreno. Tinha plena consciência de que fora rude e bruto com a moça. Mas não vira outro modo de se livrar da poderosa força que o arrastava até ela. Como imã incontrolável. Fai era etérea. Frágil. Linda. Até o nome lhe lembrava fada. Uma criatura tão mega e delicada só poderia sofrer em suas mãos rudes de capataz. E a reputação do pai agravava ainda mais sua situação. Outro langley caçador de ricaças. Diriam as línguas maldosas. A esse simples pensamento. Dona Van tinha náuseas. E mais náuseas ainda tinha quando via as mãos de Bart enlaçando a cintura fina de Fai. Diabos. Porque viera ao baile. Desgostoso. Serviu-se de outra dose de uísque. Diga a verdade. Você está mesmo atrás de Dona Van? Fai sorriu. E encarou com firmeza o par. Que pergunta. Lógico que não. Ele é que está com mania de grandeza. Creio. Foi o que pensei. Tal pai. Tal filho. Já diz o sábio ditado. Como assim? Bart obrigou a dar uma viravolta graciosa. Recebendo-a de volta com um passo impecável. Era excelente dançarino. E não se fazia de rogado para demonstrar sua perícia. Depois que a mãe de Dona Van morreu. Han Langley atolou-se em dívidas de toda a espécie. Chegando ao ponto de quase perder a fazenda de gado. Minha tia era jovem. Simples e tímida. Meio feiosa. E muito rica também. Han então começou a assediá-la abertamente. E ela. Muito bobinha e inexperiente. Acabou caindo nas malhas da sedução. Ficou grávida e... Está claro. Casou-se com ele. Minha tia adorava Han. Han beijava as pedras por onde ela passava. Era uma paixão sem remédio. Pouco a pouco. Porém. Ela foi descobrindo a verdadeira razão que mover a Han já seduzi-la. Quando se convenceu. A coitada não conseguiu continuar a viver. E se matou. Meu Deus. Murmurou Fai. Chocada. Han Langley nem se deu ao trabalho de comparecer ao enterro. Devia estar celebrando em algum bar. Creio. Morreu alguns anos mais tarde. E acredite em mim. Ninguém sentiu. Dona Van não tem culpa dos atos do pai. Arriscou ela. Com timidez. O sangue é o mesmo. Replicou Bart. Como se dissesse a frase mais justa do mundo. E você é rica. Ele me detesta. Puro charme. Minha querida. JD não perdoa nenhuma mulher rica que lhe atravesse o caminho. E mesmo. Fai começou a se irritar. E quantas ele já teve. A vida amorosa de Dona Van não me interessa. Foi a resposta. Se que tensa. Se não interessa. Como sabe tanto a respeito. Indagou-se ela em silêncio. Vocês não devem ser grandes amigos. Pelo visto. Nós discordamos em quase tudo. Fai. Principalmente no que diz respeito as ridículas teorias de Dona Van sobre criação de gado. O riso de Bart. De repente. Sou estridente e desagradável aos ouvidos dela. Você tem razão. Querida. Nós não somos. Em definitivo. Grandes amigos. Depois dessa conversa. A animação de Fai diminuiu. Compreendi agora toda a situação com nitidez cristalina. E essa compreensão tirava-lhe metade do prazer. Contudo. Não se recusou a dançar nenhuma vez. Foi par de solteiros. Casados e desquitados. Todos elogiando-lhe a beleza. E a elegância. Quando. Muito mais tarde. Os convidados começaram a se dispersar. Fai notou. Surpreendida. Que Dona Van não for embora. Continuava de pé ao lado da pista. Conversando com amigos. O eterno copo de whisky nas mãos. A orquestra deu início a uma música lenta e apaixonada. A letra era bonita. E falava dos desencontros e desenganos de um amor impossível. Súbito. Dona Van surgiu do nada e arrebatou-a nos braços. Levando-a para o meio da pista. Atônita. Muda e feliz. Fai deixou-se flutuar novamente no mundo da fantasia. Era impressionante como se sentia bem nos braços de Dona Van. Aquela. Sim. Era a sua casa. Por fim. Encontrou a voz e a serenidade. Essa não foi uma boa ideia. Senhor J.D. Langley. Porque eu vou pensar que você está me encorajando a caçá-lo mais um pouco. Não. Esse perigo já passou. A estas alturas. Seu interesse por mim diminuiu bastante. Aposto. Bartlett Markham deve ter enchido seus ouvidos com minha história. Não foi assim. Fai baixou o olhar. Por trás da camisa fina. Os pelos negros do peito de Dona Van convidavam-na a encostar a cabeça neles. A experimentar sua textura. Que devia ser muito, muito sedosa. É. Ele contou uma ou duas coisinhas. Sim. Dona Van sacudiu-a de leve. Sorrindo. Ei. Que é que há? Está dura como uma tábua. Solte-se. Vamos. Você não corre perigo nenhum comigo. Calma. Pelo menos não aqui. Diante de meia Jacobesville. Fai não ergueu a vista. Apenas. Por precaução. Desviou-a do peito de Dona Van. Você já disse. Com toda clareza. O que pensa de mim. Se não me quer nos seus calcanhares. Pode ao menos me explicar por que me convidou para dançar. Por que? Em nome dos céus. Os olhos cinzentos fixaram-se nela por um longo momento. Você não sabe? Deus. Os lábios dele estavam tão próximos. E tão longe. Acho que sei. É uma provocação a Bart. É o que pensa. Bem. Que mais pode ser? Escute. Não quero ser usada como um instrumento de vingança de ninguém. Os dedos de Dona Van acariciaram o olho ombro nu. Produzindo uma sensação deliciosa de calor e o aconchego. Não sou uma pessoa vingativa. Fai. E não quero ser acusado de seguir os passos de meu pai. Havia uma nota angustiada na voz de Dona Van. Fai fechou os olhos. Inebriada pelo aroma masculino que lhe chegava as narinas. Ainda falta algum tempo para eu ficar rica. Murmurou. Assombrada com a própria ousadia. Por enquanto. Não passo de uma simples secretária. Compreendo. E durante esse tempo você será de meu nível. Nada de Mercedes. Nada de talões de cheque. Nada de mansões ou iates. É o que estou tentando dizer. Sim. Ela se aconchegou mais. Em tom tecida. Que tal alguns momentos de paixão louca e selvagem? Podemos ir até o vestiário. Jogar algumas peles de raposa no chão e... Dessa vez a risada de Dona Van foi sincera. A primeira que ela ouvia. Um riso grave. Que soou como alegre clarim. Eu faço parte da associação protetora de animais. Mesmo. É daqueles que protestam contra experiências de laboratório. Jogam tinta em quem sai na rua com casacos de pele. Meu fanatismo não vai tão longe. Vou ver ele. Bem humorado. Apenas acredito que os animais merecem ser tratados com respeito. Ainda que sejam utilizados em experiências médicas que podem salvar vidas humanas. Quanto aos casacos de pele, penso que uma lei proibindo o abate de animais seria mil vezes mais eficiente que um galão de tinta. Afinal, quem usa peles está compactuando com a matança de animaizinhos bonitos e inofensivos. Você tem casaco de peles? Não posso. Foi a vez de far rir. Sou alérgica. Só de olhar para um. Ganho pipocas no rosto. Ele sorriu e fez um volteio. Amparando-a com firmeza. Uma milionária sem casaco de peles. Que tragédia. Obrigada pela compreensão. Mas tenho um ótimo casaco de veludo. E me contento com ele. Fai colou-se de novo ao corpo quente e masculino. Uma compulsão doce e estranha levava a provocá-lo. A tentá-lo como podia. Súbito. Dona Vã apertou-lhe os quadris com força. Puxando-os para si quase com rudeza. Tome cuidado comigo. Moça murmurou. A voz rouca. Você está uma sereia dentro desse vestido. E meu corpo se desperta com mais facilidade do que imagina. Quer uma prova? Não. Obrigada. Fai afastou o corpo rapidamente. Basta sua palavra. Ora. Ora. O que temos agora? Você enrubeceu mesmo ou eu estou vendo coisas? Aqui dentro está muito calor. Ah. Sim. A mesma e velha desculpa. Dona Vã inclinou-se e encostou o rosto bem escanhoado na face escaldante de Fai. Sussurrando. Que desperdício para nós. Desperdício. Por quê? Por quê? Minha querida. Disse ele. Mordiscando-lhe a pontinha da orelha. Eu sou dinamite na cama. Não diga babu seu Fai. Num fio de voz. Verdade? A mão dele acariciou-lhe a nuca. Acompanhando o ritmo dolente da música. É o que dizem por aí. Não acha que está indo longe demais? Afinal. Ainda ontem você armou um escândalo só porque fui comer no mesmo restaurante que o seu. Tenho certeza que Bart já lhe explicou o meu problema. Sendo rica. Você está arriscada de minha agenda. Pobre. Está na lista dos produtos de alto risco para mim. Porque é bonita demais. Então minha única saída é plantar você no meio do salão. Quer mesmo fazer isso? O tom de Dona Vã. Baixo e quente. Derreteu-a por dentro. Devagar. Ele a puxou para si. As coxas poderosas pressionando-a. Suas mãos firmaram-lhe a cintura e obrigaram-na a colar o corpo contra o seu. Apesar das camadas de fazenda que os separavam. Fai pôde senti-lo palpitante. Estuante de virilidade e desejo. Era uma sensação maravilhosa e embriagadora. Gosta de comida chinesa. Incapaz de falar. Fai a sentiu com a cabeça. Injustam a um bom restaurante de estrada. Que acha de irmos até lá na sexta-feira? Você está me convidando para sair? Você. Por que não? Não espere ir lá gostar nem caviar. Ganho bem. Mas não o suficiente para grandes luxos. Não fale assim. Pediu ela. Magoada. Não sou desse tipo. É. Eu sei. Respondeu Dona Vã. Acariciando-lhe o queixo. É por isso que fica tudo mais difícil para mim. Pensa que me diverti tratando-a com grosseria. Não há futuro para nós. Pequenina. Os olhos cinzentos e atormentados fitaram-na com uma luz diferente. Havia dor e melancolia neles. Uma dor maior que o mundo. Mas o momento passou depressa. E faz sentir o que ele já se arrependia de tê-la convidado. Aceito seu convite disse. Mais que depressa. E nada de beijos ao luar na volta. Combinado. Como você mesmo falou. Não vale a pena começar algo que não podemos terminar. Dessa vez. Acho que posso terminar. Não. Posso arriscar meu estômago com você. Mas não meu coração. Quer dizer que se fizer amor comigo. Seu coração estará em perigo. Precisamente. Além do mais. Não costumo dormir com ninguém no primeiro encontro. Nem no segundo junto rapidamente. Dona Vã pestanejou. E uma ruga quase imperceptível se formou na testa morena. Não admitia. Nem para si mesmo. Que a ideia de Fai nos braços de outros incomodava. Sem dúvida ela possuía uma legião de admiradores. Talvez até fosse mais experiente em sexo do que ele próprio. Mas. De modo inexplicável. A ideia doía-lhe fundo na alma. Pela primeira vez na vida. Ele se pegou preocupado com o passado amoroso de uma mulher. E essa descoberta desgostou-o profundamente. Dona Vã. Que houve. Nada. Ei. Essa resposta é privilégio das mulheres. Nada disso. Temos tanto direito a evasivas quanto vocês. Sexta-feira. Então. Vou buscá-la às seis. Está bem. Eu não moro mais com tio Henrique. Sei onde você mora. Cortou ele. Muito quieto. Jantamos a moda chinesa primeiro. E depois você poderá me mostrar tudo o que sabe. Será uma experiência e tanto. Fai não conseguiu dormir naquela noite. As últimas palavras de Dona Vã voltava-lhe a mente como fantasma. Atormentando-a. Sentia em cada poro que se meteria numa encrenca. Queria o mais que a própria vida. E o encontro com ele seria o mesmo que achar o pote de ouro no fim do arco-íris. Mas. Para ser honesta consigo mesma. Fai fingira ser algo que não era. E não sabia como deveria agir. Caso Dona Vã resolvesse levá-la ao pé da letra. Ei. Menina. Que é que há com você? Perguntou a B no dia seguinte. Assim que bateu os olhos em Fai. Que aconteceu? Dona Vã me convidou para sair. J.D. Não me diga. E o preconceito contra mulheres ricas? Bom. Eu contei a ele que vou continuar pobre por mais duas semanas. Acho que Dona Vã decidiu que por enquanto eu não represento o perigo. Entendo. A expressão de Abby denotava franca preocupação. Querida. Não quero parecer intrometida. Mas J.D. é um mulherengo incorrigível. C.D. sua talhou Fai. Com um sorriso apagado. E não foi difícil perceber. Acredite. Mas ele também é cavaleiro. Lá ao seu modo esquisito. Tome cuidado para não lhe dar corda demais. Ou você acaba se enforcando nela. Imagino. Bom. Se isso servir de algum consolo. Sei exatamente como se sente. Eu era louca por Calhoun. Mas ele gostava de outro tipo de mulher. Bem diferente do meu. Nosso caminho até o altar não foi muito florido. Ainda assim. Ele é louco por você. Ah. Lá isso é. Abby riu. Feliz. Mas nem sempre foi desse modo. Dona Vã já me avisou mais de uma vez que não quer compromisso nenhum. Contudo. Sair com ele para minha. É como se eu chegasse pertinho do céu. Entende? Mais do que pensa suspirou a outra. Lembrando-se do primeiro encontro com Calhoun. Gosto de você. Fai. E não quero vê-la machucada. Cuide-se. Garota. Abby encaminhou-se para o gabinete do marido com uma ruga na testa. J.D. era conhecido em Jacobesville como solteirão inveterado. Daqueles que tem horror de virgens e fogem só de ouvir mencionar a palavra casamento. E ela seria capaz de apostar a vida na inocência de Fai. No minuto em que J.D. descobrisse isso. Sumiria para sempre da vida dela. Nos dias que se seguiram. Fai trabalhou como um automato. Dona Vã não apareceu nem telefonou. Fato que lhe dava uma incômoda sensação de insegurança. Quando a sexta-feira veio e passou em brancas nuvens. Ela deixou o escritório certa de que o tão esperado encontro for esquecido. Arrastou-se até o apartamento sem vontade. Preparando-se para sofrer mais uma decepção. Quando o telefone tocou. Fai agarrou-se ao receptor como quem se agarra a uma boia salvadora. Alô? Vou passar aí daqui a uma hora. Você não esqueceu? Claro que não a voz dela estava calma. Mas sua alma dançava. Como poderia? Sou louca por comida chinesa. Ora essa. 1. Não gostei da ironia. Mas entendi o recado. Só se interessa pela comida. Não é assim. Até daqui a pouco. Então. Fai voou para o quarto. Livrando-se pelo caminho da saída e da blusa amarrotadas. A única peça decente que possuía para uma noite informal era um conjunto de seda pura. Cuja fazenda parecia se lhe quer fazer de tão macia. Só faltava uma etiqueta de luzes pisca-pisca. Avisando. Produto caro. Fai desanimou. Com certeza a dona Vantrincaria os dentes de desprezo quando visse. Mas, além de jeans e vestidos longos, só lhe restava esse conjunto mesmo. Pois seu guarda-roupa não era muito variado. Para contrabalançar a riqueza da seda, resolveu escolher uma blusa simples de algodão bege. Além de não usar joias nem maquiagem. Quando se olhou ao espelho, suspirou. A seda verde água combinava com seus olhos. E o efeito final era discreto. Mas algo lhe dizia que ele não gostaria. Se fosse convidada de novo, o jeito seria investir parte do salário em roupas mais baratas. Decidiu. Se fosse convidada. Capítulo 4 Bem como Fai temia. A expressão de dona Vantrincaria se fechou em sombras quando seus olhos pousaram no elegante terninho de seda. É um conjunto velho. Gaguejou ela. Incoerentemente. Dona Vantrincaria enfiou as mãos no bolso do surrado casaco de couro. O terninho de seda contrastava de modo gritante com sua camisa branca. O jeans e as botas bem engraxadas. Você está bonita, disse por fim. E luxuosa, não é? Perguntou ela. Encabulada. Desculpe. Por quê? Bem, eu não queria que você pensasse que eu escolhi esta roupa de seda de propósito. O sorriso de dona Vantrincaria foi breve e seco. Tudo o que vou fazer é levá-la a um restaurante chinês. Nenhum pedido de casamento virá junto com a sobremesa. Fai coroou outra vez. Sei disso. Então para que se preocupar com sua aparência? Perguntou ele. Dando de ombros. Uma coisa é sair com alguém. Outra, muito diferente. É assumir um compromisso sério. Olhe, vamos deixar isto bem claro antes de mais nada. Fai. Eu nem de leve admito a possibilidade de existir maior envolvimento entre nós. Mesmo que nos transformemos no casal mais quente do texas debaixo dos lençóis. Ainda assim não existirá compromisso. Fai precisou usar de todo o seu poder de controle para não reagir àquela provocação ostensiva. Obrigada. Estou bem prevenida. Ótimo. Dona Van circunvagou o olhar. Franzindo o sobrolho. Seu apartamento é bem simples. Não. Foi o melhor que consegui com meu salário. Explicou ela. Sorrindo. Não ligo muito para ele. É apenas um lugar para eu dormir e comer à noite. Henry não lhe dá uma mesada. Seu Henry não é rico. E eu não quero pedir nada a ele. Mesmo porque daqui a duas semanas ele entregará meus documentos ao senhor. O mãe eu estarei livre dessa tutela. Dona Van não respondeu. Mas de repente começou a enxergar certos detalhes que antes lhe haviam passado despercebidos. Se Henry não era rico. Como oferecia aquelas recepções grandiosas. Tendo o controle absoluto da fortuna de Fai. Não lhe seria difícil transferir parte para sua conta bancária. Mas ela não parecia preocupada aí. Afinal de contas. O assunto não lhe dizia respeito. Talvez Fai, como muitas herdeiras que conhecera, não fizesse ideia do valor do dinheiro. De repente, percebeu que ficara em silêncio durante mais tempo do que devia. Tirando as mãos dos bolsos. Aproximou-se e tomou as de Fai entre as suas. Vamos. Convidou. Com um sorriso brilhante. Fai nunca imaginara que o simples fato de estar de mãos dadas com um homem poderia ser tão excitante. Enquanto caminhavam, ela experimentava um prazer sensual no contato dos dedos quentes entrelaçados aos seus. Era como deslizar entre nuvens. Pensou. Pararam diante de um Chevrolet verde garrafa. Cujo estado de conservação era bem melhor que o da caminhonete. Era esse. Então, o outro carro dele. Sobre e simples. Como o dono. Fai entrou e sentou-se. Preferindo não fazer comentários. De seu lado, Dona Van lutava bravamente para não sucumbir às sensações bem semelhantes às dela. Até agora não compreendi a razão de ter convidado Fai para esse jantar. Algo o impelir a fazê-lo. Algo que o assustava um pouco e o deixava surpreendido. Fai era delicada. Apetitosa mesmo. Cheia de contradições. Para Dona Van, quanto mais difícil um quebra-cabeça, maior o desafio. E assim era a personalidade de Fai. Um enigma que pretendia resolver depressa, mesmo que para isso tivesse de levá-la para a cama. Com certeza, estava diante de uma moça com grande experiência sexual. Como seria o desempenho dos homens milionários na cama? Aguado, no mínimo, a julgar pela falta de imaginação nas mesas de reunião. Dona Van sorriu diante da própria intolerância. Sabia que seu preconceito contra as pessoas ricas era produto direto da experiência do pai. E não ignorava que havia uma dose exagerada de frustração e injustiça no seu modo de julgar. Contudo, a atitude de Han Langley deixara cicatrizes profundas em sua alma. Até hoje a lembrança do episódio o magoava. Não tirava da cabeça a figura patética do pai correndo como doido atrás da feia herdeira. Uma semana depois de ter enterrado a companheira de 20 anos. Dona Van presenciara tudo nauseado e desgostoso. E por fim explodira numa briga monumental com o velho. Depois disso, deixara o fazenda e nunca mais falara com ele. Quando Han morrera, comparecera ao enterro apenas para cumprir uma formalidade social. Mas não derrubara uma única lágrima. Muito tempo se passou antes que Dona Van, finalmente, soubesse com detalhes a razão do passo deslocado do pai. A fazenda Langley, que pertencia à família havia três gerações. Estava a um passo da falência. Para não perdê-la, Han buscara a solução mais fácil. Casara-se pelo dinheiro, a fim de que o filho pudesse herdar a propriedade livre de dívidas. Você está muito calado hoje. Voz de Fai despertou das reminiscências. Arrependido de ter me convidado. Não. Apenas dei um mergulho no passado. Lembrando que ele acendeu um cigarro. Os olhos pensativos fixos na estrada. Meu pai se desgraçou por minha causa. Casou-se por dinheiro. Para que a fazenda ficasse comigo e com meus filhos. Irônico. Não acha. Porque nunca hei de me casar. Justamente por causa do exemplo que ele me deu. Fai cruzou as mãos no colo. Respeitava a dor de Dona Van. E o fato de ele lhe confidenciar assunto tão pessoal pareceu-lhe um alto elogio. Se você não tem filhos, para quem irá a sua fazenda? Tem um sobrinho de 10 anos. Jeffrey. Filho de minha irmã. É uma história comprida. Fai. E não quero aborrecê-la. Não. Por favor. Conte mais. Onde está sua irmã? O pai de Jeffrey morreu num desastre. Lucy. Minha irmã. Casou-se de novo. Mas morreu logo depois. Jeffrey ficou com o padrasto. Mas este resolveu se casar de novo. E por isso matriculou o garoto num colégio interno. No mês passado. Em resumo. Meu sobrinho está sozinho e infeliz. E odeio o padrasto. Dona Van respirou fundo. O semblante carregado. Naquela noite em que nos encontramos no bar. Eu tinha recebido uma carta de Jeffrey. O menino quer vir para Jacobsville e morar comigo. Parece uma boa ideia. Ele sacudiu a cabeça. Não há menor chance. Fai. Meu cunhado e eu não nos damos bem. E é quase certo que ele não concorde em me dar a custódia do garoto. É uma história triste. Disse Fai. Com meguice. Jeffrey sente falta da mãe. Com certeza. Nunca menciona o nome dela. De certo porque sofre. Houve um curto silêncio. Depois. Obedecendo a um impulso. Ela acrescentou. Eu sofro com a falta de meus pais. Eles morreram num desastre de avião. Não nos víamos com frequência. E não existia um relacionamento maravilhoso entre nós. Mas mesmo assim. Mesmo assim eu me sinto muito sozinha. Você não morava com eles? Oficialmente. Sim. O problema é que papai e mamãe adoravam viajar. Não me levavam junto para não atrapalhar meus estudos. E eu acabei me acostumando a ficar sozinha em casa. Isto é. Sozinha é modo de dizer. Havia empregados e a governanta. Além de uma tia avó que gostava muito de mim. Mas vivia na cama com enxaqueca. Para encurtar. Tive uma infância solitária. Principalmente nos feriados. Fai não desviou a vista da estrada. Embora sentisse um par de olhos curiosos estudando-a com atenção. Se um dia eu tiver filhos disse. De repente eles jamais saberão o que é passar o Natal sozinhos. Juro que não. É comentou Dona Van. Pensativo. Há coisas que o dinheiro não pode comprar. Oh. Uma lista interminável. Começando e acabando pelo amor. Para aliviar a atmosfera carregada. Ele riu. O amor também pode ser comprado. Você sabe. Não concordo. Podemos comprar a ilusão. O sexo. Mas uma simples sessão de cama não é amor de verdade. Dessa vez o riso de Dona Van saiu espontâneo. Acho que tem razão. Não é mesmo? Dizem que essa experiência é pouco satisfatória. Quanto a mim. Não posso opinar. Porque nunca tentei. Mas creio que não teria nenhum prazer em desfrutar de um corpo pelo qual paguei alguns dólares. É assim que eu penso também. A tensão se dissolveu. E Fai viu-se mais relaxado e contente. Minutos depois. Dona Van estacionava num pátio enfeitado com graciosas lanternas de papel. Chegamos. Debutante. Espero que goste. O restaurante. Pequeno e aconchegante. Oferecia música suave e serviço de primeira qualidade. Conte sobre seu emprego. Fai disse ele. Servindo chá de jasmin. Que tal é ganhar a vida? Os olhos verdes de Fai ganharam um brilho dourado. Confesso que estou adorando. Nunca soube o que era independência. E a experiência é eletrizante mesmo. Eu havia me acomodado ao receber ordens. E nem sabia mais o que era tomar uma decisão. Cheguei a transferir essa dependência para tio Henry. Imagine só. Por isso é que insisto em dizer que aquela noite no bar foi decisiva para mim. Você me abriu os olhos. Acredite. Fez-me ver que eu podia mudar. Se quisesse. E eu não estava brincando quando lhe disse que você tinha desempenhado um papel definitivo nessa mudança. E eu. Pensando que você tinha arrumado um emprego por minha causa. Dona Van sorriu. Algo embaraçado. Não é esnobação minha. Fai. Já tinha acontecido antes. Eu sei vou ver ela. Baixando a vista. Você não é feio e... E é um homem e tanto. Mas eu não tinha intenção de persegui-lo. Sou orgulhosa demais para isso. O que provavelmente era pura verdade. Dona Van sorriu. Apreciando a franqueza direta de Fai. Gostava também dos modos descretos. Da elegância sem alarde. Não era uma mulher estonteante. Mas bonita o suficiente para virar a cabeça de qualquer um. E possui um coração generoso. De repente. Ele se pegou imaginando se Jeffrey gostaria dela. O jantar transcorreu em franca cordialidade. Conversaram sobre política. Cinema. Gado. Ecologia. Comeram camarões empanados e peixinhos diminutos que derretiam na boca. Acima de tudo. Riram e brincaram sem que uma sombra de tensão estragasse a noite. Você não me contou sobre seu tio. Disse Dona Van. Já no caminho de volta. Vocês se dão bem? Mantemos uma relação polida. Tio Henry anda muito calado e nervoso nos últimos dias. Não sei porquê. Henry Rollins calado. Henry Rollins nervoso. Aí estava uma novidade difícil de acreditar. Suponha que você herde dois dólares e um pedido de desculpas de Henry. O que faria? Fai soltou uma risada. Duvido que isso aconteça. Mas e se acontecer? Ela considerou o assunto durante alguns minutos. Seria um choque e tanto para mim. Porque não estou acostumada a contar dinheiro nem a me privar de presentes. Mas acho que acabaria me habituando. O trabalho não me assusta. Dona Van. Mais uma vez. Apreciou a franqueza e a simplicidade da resposta. Para onde vamos? Indagou Fai. Ao notar que ele desviara do caminho principal. Quero lhe mostrar minha fazenda. Dona Van piscou um olho matreiro. E meu aviário novo. Tem um feno cheiroso e fresquinho no chão. Ela entendeu o recado. Mas preferiu fingir ignorância. Você cria pintinhos. Galinhas. Também. De vez em quando gosto de ovos quentes pela manhã. Dona Van não acrescentou que o aviário ajudava bastante nas despesas. Principalmente na entre safra do gado. E a carne que você come. Essa eu compro. Gosto demais de animais para batê-los. Mesa blanca tem muito gado de corte. Mas eu procuro não lidar com esse setor. A imagem que Fai tinha de Dona Van não combinava com o que eu via. Um amigo dos animais com coração de aço era uma mistura bem pouco homogênea. Você tem cães? Pencas deles. E gatos. São tantos que às vezes. Quando a população aumenta. Sou obrigado a distribuir alguns de presente. Porque não os solta. Simplesmente. Ele sorriu de leve. Porque na rua eles não seriam bem tratados. E você? Fai. Já teve um cachorrinho de estimação? Não vou ver ela. Tristonha. Meus pais detestavam animais. Mamãe teria um chile que se encontrasse um gatinho no meio da mobília. Luiz 15. Dona Van riu alto. Pois eu prefiro um gato a uma poltrona de seda. Eu também. Mil vezes. Ele achou graça no fervor da resposta. Bom Deus. Essa moça era bem diferente do que imaginava. Chegamos. Esse é o meu palácio. Fai. Era um chalé gracioso de madeira e pedra. Erguido no meio de um jardim extremamente bem cuidado. Sob os jorros prateados da lua. Fai divisou canteiros de flores variadas. Árvores seculares. Caminhos sinuosos se de pedregulha ou lados de lágrimas da noite. Meu Deus. Murmurou ela. Engasgada. Que beleza. Obrigado. É você que trata do jardim? Claro. Ninguém mais põe as mãos em minhas plantas. Jardinagem é meu bi-preferido. Transpuseram uma varanda coberta de eraiu primavera. Cujos cachos cascateavam. Exuberantes. Sobre o gradil de madeira. Fai imaginou Dona Van sentado na cadeira de balanço. Observando o pôr do sol naquele pedaço de paraíso. E teve inveja. De vez em quando um mugido cortava o silêncio da noite. Você tem gado aqui, Santa Gertrudes. Mas só para reprodução. Não para bate. Ora. Que surpresa. Comentou ela. Só para provocar. Ele riu e abriu a porta. A sala era ampla. Decorada com sobriedade e bom gosto. Um. Para um solteirão. Você é com acento circunflexo. Ótimo dono de casa. Obrigado. Mas o crédito dessa vez não é meu. É da mulher de meu caseiro. No mesmo instante. Uma pontada de seu me varou o coração de Fai. Dona Van. Que a observava. Soltou uma risada gostosa. O nome dela é Doris. Tem 50 anos e adora o marido. Fai enrubeceu. Ainda bem que ele não acender as luzes ainda. Dona Van girou o comutador e ela se adiantou. Afim de esconder o rubor. Cuidado. Mas já era tarde. Uma bolinha fofa de lá com dentes atacou o ar no calcanhar. Provocando um salto e um gritinho aflito. Deus do céu. Exclamou ela. Rindo. O que é isso? Um tigre em miniatura. É Beuse. Meu gato. É filhote ainda. Beuse. Diminutivo de Beusebo explicou ele. Com uma careta engraçada. Deu uma trabalheira danada ao nascer. E não parou até hoje de me dar dor de cabeça. Não imagina o que ele fez com minhas cortinas. Fai abaixou-se e tomou no colo com cuidado. O animalzinho examinou-a com ar solene. Os olhos imensos e doces orlados por uma faixa de pelos negros. É lindo. Também acho. Ei. Cuidado. Ele gosta de seda. E vai acabar com sua roupa. Venha cá. Beuse. Dona Van esticou o braço para tirá-lo do colo de Fai. Mas esta recuou. Surpresa com o comentário. Deixe. Não tem importância. Gostei de Beuse. Ele parou. Tão surpreendido quanto ela. Esse terninho deve ter custado uma pequena fortuna. Insistiu. Ao cabo de alguns segundos. E, tornando-lhe o bichano do colo, fechou-o no quarto. Sem dar atenção aos protestos de Fai. Quer café? Aceito. Obrigada. Fique à vontade então. Volto num minuto. Fai tirou o casaco e dedicou-se a inspecionar a sala. Cuja decoração era em estilo rústico. Havia muito xadrez escocês. Peças de latão polido e vigas de madeira. Gravuras de cavalos. Puro sangue e cães de raça pendiam sobre a lareira de pedra bruta. Fai examinou as peças com interesse, detendo-se por fim diante da fotografia de um menino. Era bastante parecido com Dona Van. Exceto pelos olhos pretos e tristes. É Jeffrey. Dona Van encostara-se à soleira, aguardando que a água fervesse. E mirava em silêncio com seus olhos de diamante líquido. É parecido com você. Sim. Porque Lucy se parecia comigo também. Mas os olhos dele são escuros. Iguais aos do pai. Conte-me mais sobre Jeffrey e pediu ela do que ele gosta de artes marciais. O forte de meu sobrinho é o taekwondo. Taekwondo é uma espécie de jiu-jitsu. Só que se baseia nos calcanhares. Essa arte veio da Coreia há pouco tempo. Embora seja antiga. Ah, eu já sei. Não é aquela que foi incluída nas últimas Olimpíadas. Ele sorriu. Admirado. Essa mesma. Jeff tem esperança de participar das Olimpíadas de 96 em Atlanta. E por isso treina todos os dias. É um garoto esforçado. O pessoal de Atlanta lutou com bravura para conseguir que esses jogos se realizassem lá. Tem uma amiga estudante que se inscreveu na comissão organizadora. Ficou quase maluca. Ah, coitada. Você não tem muitas amigas em Jacobsville. Não é? Tem o Abiba Lenger. Que é ótima companheira. E eu me dou muito bem com minhas colegas de escritório. Eu quis dizer amigas de seu nível social. Fai repousa a fotografia no lugar. Nunca tive. Não gosto da conversa delas. Dona Van se aproximou devagar. Suas mãos enlaçaram-na pela cintura e puxaram-na com suavidade. Sobre o que elas conversam? Perguntou. Beijando-a de leve no queixo. Dormir com homens. Fai deixou escapar uma risadinha nervosa. Esse é o assunto principal. Além de não me agradar. Acho um suicídio sair por aí e dormir com qualquer um. Basta escolher o parceiro errado e... É, é. Eu sei. Murmurou ele. Sua língua deslizou pelo pescoço longo e aceitinado. Detendo-se na artéria. Onde ele sentiu o sangue de Fai se acelerar selvagemmente sob seu loque. As mãos dele buscaram os quadris máceos. Apertando-os de encontro aos seus. Dona Van ouviu-a sussurrar. Num suspiro. Acariciou-lhe as costas em movimentos suaves e circulares. Enquanto parte de seu cérebro trabalhava com rapidez. Fai não agia como mulher experiente. Pelo menos não naquele momento. E isso o preocupava. Algo lhe dizia que ela era virgem. Tão pura quanto um recém-nascido. Deus. Precisava descobrir se isso era verdade. Quero sua boca. Fai murmurou. A voz enroquecida de desejo. Quero sentir seu gosto. Ela ergueu a cabeça. Totalmente rendida. Os lábios se encontraram em mega exploração. Mesclada da exigente e imperiosa paixão que se evolumava. Crescente e impetuosa. Ambos precisavam desse beijo e por ele ansiavam como as flores precisam do sol. Precisavam desse raro e único sentimento de compartilhar e dar. Tocaram-se. Buscaram-se. Conheceram-se. Numa troca maravilhosa de bem-querer. De ternura. De entendimento mútuo. Era como se nada mais existisse no mundo além dos dois. Como se a vida pertencesse somente a eles e a eles se entregasse. Em volta num limbo de luz dourada. Não era assim que ele queria. Deus. Não assim. Dona Van percebeu que seu tremendo poder de autocontrole o abandonara por completo. Mal conseguia raciocinar agora. Os beijos voltaram em carícias torturadas. Despertando sensações a um tempo delicadas e violentas. Nunca antes Dona Van sentir algo semelhante. Fai e Ork atingiram mais fundo de seu âmago e desvendar-lhe fontes de emoções e sentimentos que nem ele próprio pensava existir dentro de si. Tão intensos que o assustavam e maravilhavam ao mesmo tempo. Suas pernas começaram a tremer e seu corpo reagiu como jamais o fizera. Fai gemeu alto, arrebatada. Via-se afundar num abismo de estrelas brilhantes que atraiam e ofuscavam. Abandonou-se com volúpia. Reconhecendo a pujante masculinidade de Dona Van. Explorando-lhe o peito pela camisa entreaberta. Abrindo os lábios para receber a língua exigente. Dona Van presenteava-a com um prazer novo e enlouquecedor. E ela queria retribuir da mesma forma. As mãos morenas invadiram sua blusa e buscaram. Sofregas. Os seios delicados. O fecho do sutiã abriu-se como por encanto. Os seios saltaram firmes. Como que agradecidos pela súbita liberdade. E quando a boca de Dona Van pousou sobre um deles. Fai gritou de prazer. Um prazer quase intolerável. Que a arrastou para o êxtase até então desconhecido do desejo sexual. Tão linda murmurou ele. Erguendo o rosto. Fai, você faz meu corpo vibrar. Veja, sinta. E colou suas coxas às dela. Para demonstrar com inequívoca eloquência o que queria dizer. Fai buscou-lhe a boca. Convidando-o para um beijo tão ardente quanto as carícias que ele lhe fazia nos seios. Pequenina a voz dele saiu entrecortada. Sabe o que está para nos acontecer agora? Você me quer? Quero. Dona Van. Quero. Ele se endireitou com dificuldade. Todo o seu ser pedindo o corpo de Fai por inteiro. Sem reservas. Como ela devia ser linda nua. Bom Deus. Você precisa se preparar antes. Indagou. Mordiscando-lhe o lobo da orelha. Está tomando pílula. Ela hesitou. Sem saber ao certo como devia responder. Por fim. Optou pela verdade. Não. A palavra caiu como bomba nos ouvidos de Dona Van. Não. O que queria dizer. Muito simplesmente. Que poderia deixá-la grávida. Grávida. Foi uma ducha gelada. Ele a empurrou. Não foi rude nem grosseiro. Mas firme. Ainda ofegante. Olhou a imuda reprovação. Os olhos claros ainda aturvos de desejo. Minutos depois. Deixava a sala e batia com violência a porta da cozinha. Fai desabou sobre o sofá. Recompondo-se como podia. As mãos tremula-se recusando a acertar com tantos colchetes e botões. Foi preciso parar. Recuperar o fôlego e ralhar consigo mesma uma dúzia de vezes antes que pudesse se ajeitar de maneira razoável. Quando Dona Van voltou com uma bandeja nas mãos. Ela não teve coragem de encará-lo. Além de envergonhada. Tinha plena consciência de que ainda arquejava e tremia da cabeça aos pés. Não levantou a vista nem quando ele depositou uma xícara à sua frente. Nem quando sentiu sentar-se a seu lado. Lutando para segurar as lágrimas. Apanhou a bebida quente. Mas tremia tanto que a xícara começou a dançar perigosamente no pires. Foi então que a mão dele fechou-se sobre a sua. Ajudando-a. Fai ergueu os olhos verdes. Esperando uma explosão de ira. Mas Dona Van fitava apenas com curiosidade. Misturada a uma pitada de ternura. Obrigada a balbuciou. Levando a xícara aos lábios. Ele sorriu. Um sorriso de verdade. Luminoso. O primeiro que ela via desde que o conhecera. Sempre as ordens. Debutante. Eu. Oh. Dona Van. Desculpe. Não. Eu é que peço desculpas. Disse ele. Colocando um dedo sobre os lábios dela. Não devia ter ido tão longe. Você ficou tão zangado naquela hora. Minha querida. Eu estava doido para possuir você. Senti um desejo desesperado. Quase incontrolável. Foi algo que chegou a me surpreender. De tão intenso. E fui obrigado a parar no meio. Convenhamos. Eu tinha minhas razões para me aborrecer. Não acha? Ela sentiu em silêncio. Enquanto observava beber e caro café. Por que você ainda é virgem? Perguntou ele. De chofre. A xícara adernou na mão de Fai. Que conseguiu equilibrá-la no último instante. Que foi que disse. Você me ouviu muito bem. Moça. Nem fingir direito você sabe. Mas não me provoque. Porque não sou de ferro. Da próxima vez que eu a tocar. Será para valer. Por que não experimenta? Convidou ela. Mais senhora de si. Um dia. Quem sabe. Os olhos de diamante brilharam com malícia. Bem. Pelo menos foi uma experiência fascinante e nova para mim. E você. Sua louquinha. Não tem senso de autopreservação. Fai fuzilou. Está se divertindo a minha custa. Muito. Obrigado. Dona Van recostou-se no sofá. Os olhos abertos fixos no teto. Que seios maravilhosos. Deus. Cor de pôr do sol no outono. Pare com isso. J. Delangley fungoela. Nervosa. Não é decente ficar relembrando meus hectares. O que aconteceu? Uma sobrancelha se ergueu. Gaiata. Estamos no século XX. Maravilha. A vida é liberal. Não há mais regras nem códigos de moral. Não admira que o mundo esteja virado de ponta cabeça. Ele riu baixinho. De certo modo. Concordo. Regras e normas de conduta até que podem ser muito proveitosas para a humanidade. Se aplicadas de forma adequada. Acontece que as pessoas precisam aprender a renová-las de vez em quando. Já ouviu falar nos anos selvagens? Ponto já. Foi na década de 20. Gin correndo soldo. Mulheres fumando. Doenças venéreas graçando. Promiscuidade. E tudo isso não significa nada para nós agora. A humanidade vive de ciclos. Desde o Império Romano. Um período de orgia é seguido por outro de extrema austeridade. E assim vai indo. Esse retrato é bem desencorajador. Contudo, são precisamente as novidades. Boas ou más. Que trazem mudanças ao mundo. Sem elas, nossa aldeia global estagnaria. Mudei de ideia. É encorajador. Ele riu. Você me surpreende. Fai. É rica. Desejável. Inteligente. E virgem. Céus. Isso não combina. Estranho. Muito estranho que tem um senso moral tão aguçado. Então eu devia ser lacivo e sensual só porque sou rica. E olhar com desprezo para meus parceiros de sexo. Ora. Senhor. Langley. Isso é puro preconceito. É uma ideia estereotipada. E agora é a minha vez de dizer que estereótipos não combinam com sua inteligência. Tem toda razão. Acaba de marcar um ponto brilhante. Fai York. Seguiu-se um silêncio comprido. Dona Van endireitou o corpo e fitou-a com intensidade. Os olhos claros semelhantes a dois lagos profundos. Deus. Você me deixou endoidecido. Fai. Mas. De certo modo. Estou contente por você não ter tomado nenhuma pílula. Não foi essa a impressão que tive. Porque a frustração foi grande demais na hora. Explicou ele. Com toda a simplicidade. O que me fez parar foi exatamente a falta da pílula. Não tenho nenhum preservativo aqui para protegê-la contra a gravidez. E esse é um risco que eu não quero correr. Sob nenhum pretexto. Ela sorriu. Envergonhada. Nem pensei nisso. Confessou. Pois eu sim. E foi bom. Porque evitei uma possível encrenca. Por outro lado. Sou quadrado demais para desonrar uma linda senhorita inocente. E. Pode rir à vontade. Mas é assim que eu sinto. Com efeito. Fai ri até não mais poder. Pelo visto. Estamos os dois deslocados no tempo e no espaço. Não há lugar para nós neste mundo maluco. Claro que há. Doçura. Num domingo desses vou levá-la à igreja e provar que não estamos tão sozinhos como pensa. Eu. Acho que gostaria mesmo de ir à igreja. Fai ficou séria de repente. Quando era pequena. Gostava de ir com a governanta. Depois. Depois não sei porque esqueci o costume. Pobre menina rica. Fai ergueu a cabeça com vivacidade. Mas só encontrou carinho e compreensão na expressão de Dona Vã. Nesse momento. Ela teve certeza de que poderia amar esse homem até a loucura. Se ao menos ele lhe desse uma chance. Bem. Moça. Está na hora de voltar para casa. E. De hoje em diante. Cuidado com solteirões ardentes e fazendas isoladas como esta. Combinado. Mas foi você que me trouxe para cá. Isso. Põe a culpa em mim. É sempre o homem o vilão da história. É ele que conduz as inocentes senhoritas aos vícios do pecado. Agora. Falando sério. É isso mesmo que acontece a maior parte das vezes. Há casos em que sucede o contrário. Qual. Não existem homens inocentes. Fique sabendo. E padres. Monges. Alguns admitiu ele. Entregando-lhe a bolsa. Gosto muito de sua casa. Dona Vã. Eu também. Coincidência. Não. Entraram no carro em silêncio. Um silêncio leve. Em que ambos pareciam comungar com a noite estrelada. Dona Vã deu a partida no motor e virou-se para afitá-la. Pode ser que seja uma loucura arrematada. Fai. Mas eu sou corajoso. E você. Tem coragem. Cu. Coragem. Ele a puxou para pertinho e emoldurou-lhe o rosto com ambas as mãos. O beijo veio doce. Meigo. Antigamente sussurrou. Soprando-lhe os cabelos. Isto se chamava cortejar. Muda de espanto. Fai limitou-se a afitá-lo em silêncio. Os olhos grandes como dois pires de esmeralda. É. Moça. Eu disse que não acreditava em casamento. Mas há sempre uma mulher capaz de dissolver as mais duras armaduras de um homem. E sua boca buscou a dela mais uma vez. Quero cuidar de Jeff. E se eu me casar? Tenho boas chances de ficar com ele. Enquanto isso, eu e você podemos enriquecer nossas vidas dando-nos um ao outro. Vamos começar pelo princípio querida. Passar bastante tempo juntos. Conversar e nos conhecer a fundo. Não sei no que vai dar. Mas podemos tentar. Eu. Eu sou Ricka Balbuço ou ela. Não faz mal. Posso conviver com isso. Acariciou-lhe o queixo de leve. Ruminando em silêncio suas suspeitas. Tinha quase certeza de que Fai não herdaria fortuna nenhuma. Fato que o deixava mais à vontade para pedir-lhe a mão. Quando recebesse a notícia. Fai ficaria só e perdida. Mas ele estaria por perto para ampará-la. Era uma mulher doce. Bonita e apaixonada. Artigo não tão fácil de encontrar como parecia. Jeff precisaria de um lar estável. E ele? Bem. Ele a desejava. Casando-se. Sua chance de assumir a presidência do conselho subiria. Embora esse fosse o ponto menos importante da história toda. Deixou para pensar nas possíveis consequências de seu gesto mais tarde. Primeiro. Queria montar um lar para Jeff. Sorrindo. Dona Eva manobrou o carro. Capítulo 5. Fai nunca pôde se lembrar com clareza de como chegou ao escritório no dia seguinte. Sentia-se tão leve e estranha. Que se surpreendia quando olhava para baixo e via os pés pousados no chão. Dona Eva pedira-lhe a mão. Queria se casar com ela. Fai York. A mesma que lhe acusara de caçador há poucos dias antes. Que ironia. Desde o começo ele fizera questão de frisar. Não queria saber de moças ricas. Por que mudara de ideia tão de repente. Fai sabia que fora honesta e não escondera nada. Contara-lhe que herdaria uma pequena afortunada a Lia Dias. E mesmo assim. Havia Jeff. É verdade. Dona Eva precisava montar um lar a fim de obter a custódia do garoto e. De quebra. Se tornar presidente do conselho. Mas para isso não precisava de nenhuma herdeira. Bastava lhe esticar a mão e apanhar uma das admiradoras. Que. Aliás. Deviam ser inúmeras. Mistério. Mas havia muito trabalho esperando sobre sua mesa. Resoluta. Fai afastou os problemas pessoais. E concentrou-se com afinco na pilha de formulários que deveria entregar no fim do dia. Na hora do almoço. A exuberante Abby foi buscar o marido para almoçar. E parou em frente a escrivaninha da amiga. Ei. Bom dia. Você está tão absorvida no trabalho que nem me ouviu entrar. Que tal foi ontem? Maravilhoso. Mesmo. Fai olhou em volta e baixou a voz. Debruçando-se sobre a mesa. Ele me convidou para sair de novo. J.D. O próprio Rio Fai. Por que tanto espanto? Se quer saber. Ele se portou como um perfeito cavaleiro. E chegou até a propor um compromisso mais sério comigo. J.D. Repetiu Abby. Incrédula. Sim senhora. Você sabia que ele tem um sobrinho e quer entrar com uma ação para obter a custódia do menino. É verdade. O pobre garotinho tem passado um cortado com o padrasto. Pelo que ouço contar. Não sou grande fã de J.D. Mas sou forçada a admitir que ele é ótimo tio e gosta bastante do sobrinho Abby. Franzil a testa. Pensativa. É por isso que ele está levando a sério esse namoro. Provavelmente. Fai sorriu. Não sou tão ingênuo a ponto de acreditar que ele se apaixona ou de repente por mim. Minha amiga. Mas talvez um dia ele venha me amar. Quem sabe. É. Quem sabe. Volveu a outra. Sonhadora. Lembrando-se da própria história. E sua herança. Ele diz que não se importa. Abby preferiu não prolongar o assunto e pediu licença. Somente quando se viu sozinha com o marido no restaurante e aqui desabafou. Calhom. Estou aflita por causa de Fai. Começou. Ontem J.D. convidou-a para sair e contou tudo o que sabia. Relatando inclusive os comentários que eu vira da amiga. E rematou. J.D. disse a ela que não liga para a herança. Mas você sabe como ele costuma agir com moças ricas. Em minha opinião. Fai não será exceção. Acho que sei o que está se passando na cabeça de J.D. Querida. Ele suspeita que Henry Rolins ande aprontando alguma travessura com o dinheiro de Fai. E. Se você quer saber. Eu próprio também tenho minhas dúvidas quanto a honestidade do caro tio Henry. É bem capaz que a fortuna de Fai não passe de algumas moedas a estas alturas. Coitadinha. O pior é que J.D. não a ama. Eu sei que não. É mulherengo demais para sentir algo mais profundo do que simples atração sexual. Calhoun mordeu os lábios e dirigiu-lhe um sorriso embaraçado. Talvez ele seja um mulherengo em fase de reforma. Disse. Buscando a mão pequena da mulher sobre a mesa. Todos os homens passam por isso. Querida. Minha felicidade é ter encontrado um porto seguro em você. Abby. Você é que foi um porto para mim. Querido. Você e os pequenos são a alegria de minha vida. Dizendo isso. Ela se debruçou e beijou-o com ternura. Alheia aos olhares espantados dos outros fregueses. E nós somos felizes concordou Calhoun. E o melhor ainda está para vir. Somos um casal de sorte. Meu bem. Muita. Só espero que Fai encontre essa mesma paz um dia. Mas naquela noite Fai não saiu com Dona Van. Nem nas que se seguiram. Ele telefonou para avisar que faria uma viagem curta. Sem dar maiores explicações. Sua voz traia tensão e uma certa impaciência. Como se estivesse com pressa de desligar. Dois dias depois. Fai teve outro aborrecimento no escritório de Barilman. Tio Henri. Nervoso e deprimido. Achava-se lá quando ela chegou. E a expressão preocupada do advogado era eloquente o bastante para deixá-la alerta. Sente-se. Fai disse Leoman. O senhor tem más notícias para mim. Não era uma pergunta. Mas simples constatação de um fato inesorável. Os olhos verdes pulavam do tio para o advogado. Ansiosos. Infelizmente sim. Minha querida confirmou Barri. A expressão grave. Meia hora depois Fai se deparava com a aterradora realidade. Não possuía mais nenhum tostão. Sinto muito murmurou Henri Rolins. Quando o advogado terminou. Fiz o que pude para ajudá-la. Tentei empurrá-la para Siam porque achei que ele poderia salvar a situação. Uma vez que é rico. Se vocês se casassem, seu baque não seria tão grande como agora. Mas por que não me contou? Não tive coragem. Seu pai gostava de especular. E tinha excelente tino para ganhar na bolsa. Dessa vez, porém, ele moveu a peça errada e investiu toda a fortuna em ações de uma companhia que foi a falência. Quando soube disso, corri para tentar vender as ações a qualquer preço. Mas já não encontrei comprador. Não sobrou nada. Meu anjo. Havia angústia e apreensão na voz de Henri. Mas você poderá sempre vir morar comigo. Eu tenho um ótimo emprego. Obrigada, atalhou o pai. Lembrando-se instantaneamente que o emprego era temporário. E tem seu Mercedes também, interveio o man. Esse é inteirinho seu, pai. E vale bastante dinheiro. Posso cuidar da venda. Se você quiser. Com isso, você terá um razoável capital inicial para abrir um pequeno negócio. E ainda dará para comprar um carro de menor valor. É. Faça isso, pai. Pronunciava as palavras com dificuldade. Como se estivesse no meio de um pesadelo. Amanhã vou trazer os documentos do Mercedes. Muito bom. Agora só falta cumprir uma pequena formalidade e assinar alguns papéis. Fai assinou tudo. Sem se dar conta do que fazia. Tinha os pernas bambas e seus dedos pareciam de chumbo. Não fazia uma semana ainda. E estava nos braços de Dona Vã sonhando com um futuro cor de rosa. A cabeça fervilhando de planos. Imaginar a comprar as terras ao lado da fazenda. Afim de ampliá-la. E pensar até num pequeno lago artificial onde ambos poderiam criar patos, cisnes, marrecos. Tudo se esvair em fumaça. Mesmo Dona Vã parecia ter desertado de sua vida. Quanto mais cismava, mais negro se lhe afigurava o futuro. Dúvidas se acumulavam em sua mente. Torturando-a. Que faria quando terminasse o contrato de trabalho? Qual teria sido o objetivo real de Dona Vã quando lhe propusera um possível casamento? A resposta era uma só. A custódia do sobrinho. Que ele não amava. Não havia sombra de dúvida. Rejeitar-a vezes sem conta. Chegar a mesma tratá-la com a grosseria. Porque não queria se envolver com mulheres ricas. E de repente. Ao perceber que poderia ficar com o menino. Tornara-se subitamente interessado. Mas o entusiasmo inicial esfriara. E agora ele se puserá a rede o distante. Como que arrependido. Pálido e tristonha. Fai trabalhou com coragem pelo resto do dia. Esforçando-se para sorrir e fingir alegria. Calhão. Que tinha espírito generoso e atento por natureza. Não tardou a perceber o lamentável estado da nova secretária. E resolveu agir por conta própria. Trancou-se no gabinete e ligou para Barrio Man. Escute. O Man. Sei que por motivos éticos você não pode me revelar muita coisa. Mas meu objetivo é apenas ajudar. Fai não vai receber herança nenhuma. Não é assim. Do outro lado do fio não houve resposta. Mas o silêncio foi eloquente. Foi o que adivinha e envolveu Calhão. Devagar. Pobre moça. Bem. Se você quer mesmo ajudá-la. Lembre-se que o emprego de Fai é temporário. Esse fato deve estar corroendo a coitada por dentro como ácido. Já pensei nisso. Meu velho. E decidi que estamos precisando de mais uma secretária efetiva. Não há problema por esse lado. Maldito seja Henri Rolins. Não foi culpa dele. E sim de um investimento mal colocado. Investiguei a história minuciosamente. E de fato o erro foi do pai da moça. As ares do destino. Eu diria. De qualquer modo. É uma tragédia para Fai. Pois ela ficou sem nada. Exceto o Mercedes. Mas preste atenção. Calhão. Você nunca ouviu nenhuma palavra minha a esse respeito. Claro que não. Vou dizer apenas que o escritório passou a funcionar muito melhor com a ajuda dela. O que, de resto, é verdade. Ela vai gostar de ouvir isso. É bem merecido. Para quem nunca trabalhou na vida. O desempenho dela é surpreendente. Bem. Até outro dia. E obrigado. Calhão desligou e ficou pensativo por alguns momentos. O senho franzido. Os dedos tamborilando sobre a escrivaninha. Por fim. Disco outro número. Alô. Pensei que você estivesse viajando. Começou Calhão. Cheguei a 15 minutos. Que houve. Algum problema com o gado. Com Fai York. Houve um silêncio mortal. Calhão já estava a ponto de se arrepender de ter chamado o renitente solteirão. Quando este perguntou num tom que não escondia a inquietação. Que aconteceu com ela. Algum acidente. Calhão sorriu e recostou-se na cadeira. Mais aliviado. Havia preocupação genuína na voz de J.D. O que já era um bom começo. Entretanto. Ainda era possível que ele estivesse preocupado em perder o casamento com a uma rica herdeira. Se assim fosse. Calhão iria prestar um imenso favor a Fai naquele instante. Ouça. Vou lhe revelar um segredo. Algo que eu não devia saber. Nem você. Portanto. Cuidado para não deixar escapar uma palavra sobre esta conversa. Estou ouvindo. Fai não recebeu nenhum tostão. Parece que o pai, antes de morrer, tinha investido a fortuna em ações frias. Tudo o que ela herdou foi o Mercedes. Dona Van fez novo silêncio e cumprido. Enquanto Calhão não apertava o receptor entre os dedos. Sentindo uma pena imensa de Fai. Mas se J.D. só queria o dinheiro dela. Então era melhor apressar a crise. Uma sonora gargalhada cortou-lhe os pensamentos sombrios. Então ela está falida. Exatamente como eu desconfiava. Não me interprete mal. Calhão. Sinto pena de Fai. Mas por outro lado estou realmente contente. Quero ver agora quem é que vai me enxericar por aí que o filho de Han Langley está correndo atrás de outro baú cheio de ouro. Então seu interesse é sério mesmo? É tão difícil de acreditar assim? Ora esta. Fai possui um coração de ouro. Dona Van fez uma pausa e em seguida estragou a imagem de si próprio de maneira cruel e deliberada. Ela é a madrasta ideal para J.V. Só por isso que você se casaria com ela? Seja qual for a razão. Você não tem nada com isso. Balenjeira réplica veio pronta e seca. Se Fai quiser se casar comigo. A decisão é dela e somente dela. E se a moça estiver apaixonada. Fai não tem idade para se apaixonar por ninguém. Dona Van assumiu um tom descuidado. Está entusiasmada comigo. Com cedo. Mas não passa disso. Ela precisa de segurança. De companhia e de um teto. Tudo isso eu estou apto a dar para ela. Em troca de J.V. Não acha que chega? Calhão deixou escapar um palavrão que faria abicorar. Você é mais baixo do que eu pensava. J.D. E eu repito que você não tem nada com isso. Meta-se com seus negócios que é melhor. Amanhã cedo passo por aí para verificar os relatórios de mesa blanca. Dizendo isso. Bateu o telefone com raiva. Dona Van sorveu um gole de café sem lhe sentir o gosto. Gostava de fai. E ela o atraía sexualmente como nenhuma outra mulher ainda o fizera. O simples fato de ser virgem citava ali a masculinidade. Mas o importante, no momento, era recuperar o filho de sua irmã. Arrancá-lo do inferno em que o menino vivia desde que a mãe morrera. Precisar utilizar todo o seu poder de persuasão para convencer o venenoso cunhado a deixar Jeff passar com ele às férias da primavera. Uma vez conseguido isso, Dona Van acreditava que o primeiro grande passo fora dado. Já conversara com o advogado a respeito. E este lhe dera boas esperanças de ganhar a custódia em pouco tempo. Tem certeza que eu não vou atrapalhar. Tio Dom? Perguntou uma vozinha timida. Dona Van virou-se para o sobrinho e fitou-o com afeição. Como era parecido com ele mesmo. Quando tinha essa idade. Tenho. Campeão. Nós vamos nos dar muito bem juntos. Podemos passear a cavalo amanhã? Talvez. Mas primeiro vamos ao escritório da cidade. Quero apresentá-lo a alguém. Fai. Ante a expressão surpreendida do tio, Jeff sorriu. Adivinhei. Por que você só falou nela durante a viagem? Aborrecido. Dona Van acendeu um cigarro sem olhar para o garoto. Não sabia que era tão transparente sua ansiedade. Sentir a falta de Fai. Mas não gostava de admiti-lo nem para si mesmo. Quanto mais para um pirralho que nada entendia da vida. Mentalmente. Dona Van decidiu que precisaria tomar mais cuidado no futuro. Sempre fora dono absoluto do próprio nariz. E não pretendia mudar. Mesmo que se casasse com o Fai. Você vai telefonar para ela. Tio Don. Não. Bem que ele queria. Mas preferiu não ceder ao que qualificou de impulso infantil. Agir como um adolescente apaixonado não o ajudaria a manter o controle da situação. Aqui é legal. Disse Jeff. Correndo os olhos em torno. Mil vezes melhor que a escola militar. Lá a gente não pode fazer nada sem licença. Um horror. Ei. Garotão. Calma aí. Eu também tenho algumas regras aqui na fazenda. Tudo bem. Não me importo. Pelo menos você gosta de mim. Meu padrasto me odeia. Especialmente agora que ela ficou esperando um bebê. O homem não gostava nem mesmo de mamãe. Você sabia? A expressão de Dona Van se endureceu. Conhecia bem a stroinice do cunhado. Tendo ouvido histórias que o deixaram de estômago virado. Lucy se apaixonara e se casara com ele apesar de suas constantes advertências. O casamento não modificara os hábitos do cunhado. Que saia para noitadas alegres e largava a mulher sozinha em casa. Às vezes durante dias a fio. Um simples caso de pneumonia fora o bastante para levar a desíludida e infeliz Lucy. Que não encontrará outra maneira de escapar de uma vida atormentada. Não sei o que mamãe viu nele. E continua o menino, os grandes olhos espelhando espanto doloroso. O homem vive bebendo e nunca para em casa. Aposto que ele já está enganando-a. A outra não seria de admirar, pensou Dona Van, sombriamente. Afinal, quando Lucy morrera, o cunhado já passeava por todo o canto com aquela que agora era sua mulher. Vamos esquecer seu padrasto por enquanto. Jeff, que tal uma partida de xadrez? Genial. Faz sempre se perguntara, ao longo da vida, como enfrentaria a pobreza? Era, portanto, chegada a hora de verificar de perto se teria condições psicológicas e físicas para tanto. Se conseguisse conquistar um lugar ao sol através do próprio esforço. Seria uma bonita vitória. Em boa hora, Dona Van a empurrar para o primeiro passo em busca da independência. Se ainda estivesse vivendo com o tio, sua luta teria sido dez vezes pior. Compreendi a melhor atitude do tio. No impulso instintivo de superproteção paternal. Ele tentara forçar seu relacionamento com Sean. Afim de suavizar o golpe que a sobrinha sofreria quando soubesse que a herança não passava de um sonho. Organizar a festas e recepções caríssimas. Pagando do próprio bolso. Com o único intuito de deslumbrar o possível pretendente a mão de Fai. Pobre tio Henri. Contudo, preferia que ele não tivesse escondido o segredo por tanto tempo. Deus, por onde começar? Nada de choro ralhou-se baixinho. Enquanto limpava uma lágrima solitária. Não se entregue, Fai York. Bem, sempre havia o recurso de pedir ajuda de tia Tessy. Caso a situação se tornasse muito negra. Ambas continuavam grandes amigas. E Fai nutriu um carinho especial pela velha solteirona que dela cuidara na infância durante os períodos prolongados de ausência dos pais. Nunca deixava passar em branco o aniversário da tia. E sempre lhe enviava uma carta afetuosa. Na verdade, Fai talvez fosse a única pessoa que gostava da tia Pei o que ela era. E não por causa do dinheiro. Outro problema era encarar de frente um provável rompimento com Dona Van. Ele dissera e repetira inúmeras vezes que não apreciava mulheres ricas. Mas entre a teoria e a prática o caminho era longo. Com um suspiro melancólico, Fai forçou-se a sair de seu estado letárgico e foi procurar os documentos do Mercedes. O tempo lhe diria quais eram as intenções verdadeiras de Dona Van. De nada adiantava encher a cabeça com mais preocupações. Por hora, devia planejar com todo o cuidado o que faria com o dinheiro apurado na venda do carro. Na manhã seguinte, Fai trabalhava no escritório quando foi surpreendida pela visita de Dona Van. Seu coração disparou quando ele entrou, trazendo pela mão um garoto de cabelos tão pretos quanto os dele. Este é Jeff anunciou Dona Van, ao invés de um bom dia. Jeff, esta Fai York. Muito prazer disse o menino, fitando-a com curiosidade. Não havia timidez nos grandes olhos escuros, mas um ligeiro toque de tristeza. Você é bonita. Ela sorriu, embaraçada com a ingênua franqueza. Obrigada, Jeff. Meu tio gosta muito de você. Sabia? Jeff cortou Dona Van porque não desce ao pátio para ver os animais. Já está na hora de dar reação a eles. Oba, posso mesmo? Claro, mas não chegue muito perto dos currais. Porque os touros não gostam de visitas na hora do almoço. O menino virou-se e saiu correndo. Feliz da vida. Há um vaqueiro que passava. Dona Van pediu. Ei, Ted, pode ficar de olho no garoto. Com prazer, senhor. Langley. Dona Van voltou-se para Fai. Meu sobrinho é impulsivo e tem o gênio meio esquentado. Preciso vigiá-lo o tempo todo, senão ele acaba se machucando. Embora sua expressão não indicasse nenhuma emoção, os olhos de diamante traíam um brilho de contida excitação. A verdade é que a simples presença de Fai despertava-lhe os cinco sentidos. Fato que Dona Van aceitou com filosofia. Contudo, não aceitou com o mesmo conformismo outra realidade. Acabara de descobrir, entre espantado e irritado, que sentir a saudade dela. Muita saudade. No entanto, Fai não lhe parecia nada receptivo naquela manhã. Por baixo do seu sorriso, Dona Van adivinhou tensão e receio. Fez boa viagem. Perguntou ela, para quebrar o silêncio. O Tima, Jeff e eu chegamos ontem à tarde. O sorriso de Fai continuou no mesmo lugar. Embora seu coração tivesse perdido o ritmo regular de repente. Ontem à tarde, repetiu para si mesma. Ele chegara na tarde anterior e não lhe telefonara. Nem sequer para dizer olá. Cheguei. Bem, pelo menos já sabia quantas andava com relação a J.D. Langley. Seu sobrinho é uma criança bonita. Puxou pela mãe. Que tal almoçar conosco? Jeff é louco por hambúrgueres. Fai virou o rosto para não se trair. Claro que adoraria ir com eles. Mas era melhor acabar com tudo de uma vez. Antes que Dona Van a ferisse mortalmente. Por enquanto, sofrer apenas escoriações das quais ainda poderia se curar. Hoje não posso. Obrigada. Não, Dona Van pareceu surpreendido. Por que? Tenho de levar os documentos do Mercedes para meu advogado. Fai ergueu um par de olhos fulgurantes e desafiadores para encará-lo. Não tenho dinheiro nenhum. Dona Van. Meus pais. Enfim. A herança não existia mais quando eles morreram. Numa tentativa desesperada de manter intacto o orgulho. Fai ergueu um pouco mais o queixo. Tudo o que me resta é o Mercedes. E eu pretendo vendê-lo o quanto antes. Dona Van não gostou do tom agressivo. Dava-lhe a impressão de que Fai julgava que seu interesse se prendia ao dinheiro. Sua herança não tem a menor importância. Não? Rebateu ela. Com ironia. Será mesmo? Os olhos de Dona Van escureceram. Então você acreditou em Bart? Pensa que sou tão ganancioso como meu pai disse. Cerrando os punhos para controlar a raiva crescente. Doe-lhe fundo descobrir que Fai, a mega Fai, julgava-o da mesma forma que os outros mexeriqueiros de Jacobesville. Está bem, debutante. Se for isso que pensa de mim, então pegue seu reluzente Mercedes e vá para o inferno com ele. Dizendo isso, girou nos calcanhares e saiu em busca de Jeve. Fai quedou paralisada, fitando com olhos esgaziados à porta. Melhor assim. Repetiu-se dezenas de vezes. Tudo o que fizera fora se proteger de sofrer mais ainda. Dona Van não amava. Mas como doia admitir essa triste verdade que o ouve? Tio Don. Indagou Jeve. Intrigado. Nada. Mastigando com o furo e o charuto. Dona Van caminhava a largas passadas para o carro. Quase arrastando o menino. Cujas perninhas tinham de correr para acompanhá-lo. Você não convidou Fai para almoçar conosco? Ela está ocupada. Entre. Vamos. Jeve fungou. Adultos. Bastou bater os olhos em cima de Fai para Calhoun compreender. Pelo que vejo. JD andou por aqui. Com o sobrinho. Jeve respondeu ela. Com um sorriso triste. Um menino encantador. O que aconteceu? Contei a ele que não havia mais herança nenhuma. Fui bastante agressiva. Dei a entender que ele estava livre. É claro que Dona Van não gostou. Fai suspiro fundo. Foi embora. Calhoun deixou escapar um assubio baixo. Não sei se agiu direito. Mucinha. JD tem uma espécie de trauma com tudo que se relaciona a dinheiro. O pai dele conheceu a história toda. Atalhou Fai com delicadeza. Foi melhor assim. Dona Van não gostava de mim. Se houve algum interesse. Foi porque ele enxergou a possibilidade de obter a custódia do sobrinho. Não sou boba. Calhoun. Sei que ele não me ama. Calhoun gostaria de negar. De consolá-la. De apagar o sofrimento calmo e conformado que lia no rosto pálido. Mas Fai estava certa. Langley. Na realidade. Não agia com ela como um homem apaixonado. É cedo ainda de se por fim. Na esperança de levantar-lhe o ânimo. Dele um tempo. JD é um solteirão solitário. Meio assim como Justine. Por isso é que eles se dão tão bem. Creio. Particularmente. Não sou grande admirador de JD. E não é por sua causa. Acredite. Não sei se fiz bem. Afinal. Dona Van é um grande cliente seu. Se acha que isso pode atrapalhar seus negócios. Telefono e peço desculpas. Nada disso retorqueu Calhoun. Deixe as coisas como estão. Por enquanto. E bom que ele sinta o gosto da derrota. Para variar. Quer dizer que geralmente ele sai vitorioso. Sim. Faz sentido. Dona Van deve ter partido alguns corações por aqui. Então cuide do seu. Querida. Escute. Lembra-se quando eu falei que este emprego seria temporário. Apenas até a volta de Nita. Calhoun sentiu um aperto no coração quando a viu a sentir em silêncio. Pois bem. Andei verificando o seu trabalho e devo confessar que estou surpreso com o resultado. Nita vai indo bem com Justine. Mas eu gostaria de ter uma secretária só para mim. Que me diz de ser efetivada. O rosto de Fai se iluminou. Céus. É sério mesmo. Seríssimo. Além disso e Calhoun deu uma rezadinha. A Abby seria capaz de se divorciar de mim se eu a deixasse ir embora. Ela gosta muito de você. Fai. E o dela. É claro que aceito. Mas. E Nita. Não se importa de trabalhar só para Justine. Já perguntei. E ela só faltou beijar meus sapatos. Ora. Para Nita vai ser um presente celestial trabalhar menos. Então só me resta agradecer. Calhoun no sorriso feliz de Fai. Era por ser só tão eloquente. Que ele se sentiu gratificado. Não imagina como o gosto deste escritório. Além disso. Você está me salvando de um aperto danado. Eu. Não menti para Dona Van. Calhoun. Minha herança já não existe mais. Calhoun não pôde dizer que já sabia. Limitou-se a sorrir e a estender-lhe a mão. Nesse caso. O proveito será mútuo. Seja bem-vinda. Minha nova secretária. Obrigada. Calhoun. Mesmo. O prazer é todo meu. Fai voltou atenção para o computador com renovado entusiasmo. Pelo menos possuía um emprego definitivo. O que já era um grande passo. Quanto a Dona Van. Bem. O jeito era tentar superar aquela dorzinha funda que livrava o peito a cada vez que pensava nele. Precisava se convencer de que tudo fora pelo melhor. A raiva esfriara. Mas a mágoa ficara. Então. Para Fai. Ele não passava de um mercenário. De um caçador de dotes. De um crápula. Em resumo. Libertando os restos de fúria que se acumulara. Dona Van jogou fora o segundo charuto e acendeu o terceiro. Enquanto Jeff observava em silêncio. As engrenagens do carro gemiam sob as violentas mudanças de marcha. Dona Van. Porém. Possuiu o dom precioso da autocrítica inteligente. A medida que a indignação se acalmava. Sua cabeça trabalhava. Analisando com rigor a atitude de Fai. E. Para ser sincero consigo mesmo. Não havia como negar que ela tinha certa dose de razão. Afinal. Tudo o que ele fizera fora dar-lhe beijos ardentes. E dizer-lhe que precisava de alguém para cuidar de Jeff. Precisava encarar os fatos. Ele não lhe dera nenhuma chance. E. Para coroar sua falta de jeito. Informará com a maior calma do mundo que chegará no dia anterior. Sem se dar ao trabalho de ter lhe telefonado. Deus. Cometerá um erro em cima do outro. Acima de tudo. Não dera a menor consideração aos sentimentos de Fai. Que de certo sofria com a perda da herança. Não só herança. Mas todo um estilo de vida. Fai teria de se adaptar à pobreza e ao enorme peso de novas responsabilidades. Ela. Tão nova. Tão ingênua. Tão sozinha no mundo. Necessitada de apoio e conforto. Recebera dele apenas uma frase brutal. Nossa. Que cara sua. Jeff não se conteve. Assustado com a aparência lamentável do tio. Tem certeza que está bem? Não por enquanto respondeu Dona Van. Dando uma guinada brusca na direção. O carro chiou na estrada. Corcoveou e fez um giro sobre si mesmo. Retomando o caminho da cidade. Mas daqui a pouco acho que vou estar. Campeão. Consultou o relógio. Impaciente. A essas horas. Fai já estaria voltando para casa. Não sabia ainda o que lhe diria. Mas pensaria nisso pelo caminho. Capítulo 6. Enquanto se dirigia para casa. Ao cabo de uma tarde estafante. Fai sentia-se deslocada e ridícula a bordo do reluzente Mercedes. Símbolo de uma posição social que já não era sua. Ainda bem que o senhor. O mãe ia vendê-lo. De agora em diante não haveria mais vestidos desenhados especialmente para ela. Nem compras impulsivas. Nem tapetes desenrolados a sua frente quando entrava num banco. Teria de administrar as despesas com cuidado. Sempre de olho no final do mês. Era algo que não estava acostumada. Mas que de certo modo a fascinava. Um verdadeiro desafio. Que puria a prova em definitivo. Sua capacidade de enfrentar problemas de cabeça erguida. Conseguiria. Sim. Tinha certeza. Apenas precisava de tempo. Quando dobrou a esquina. Avistou o carro de Dona Van. Não. Meu Deus. Murmurou baixinho. Enquanto seu coração disparava desenfreado. Outra briga não. Por favor. Desceu do Mercedes. Contente por estar de jeans. Pelo menos ela não veria seus joelhos tremendo feito gelatina. Dona Van veio ao seu encontro e. Embora esperasse vê-la triste. Surpreendeu-se com a palidez acentuada de Fai. Havia vestígios inequívocos de lágrimas em seu rosto. E os olhos verdes haviam ganhado uma sombra arrocheada. Devagar. Ele tocou-lhe os lábios secos e descorados. Perdão. Fai falou. Sem preâmbulos. Fui um grosseirão. Bem sei. Em meu egoísmo. Nem pensei no quanto você devia estar triste. Desculpe. Sim. Essa compreensão inesperada. Aliada ao torvelinho de emoções que a perseguirá no dia. Fez com que as parcas defesas de Fai se desmoronassem. Lágrimas quentes rolaram livremente pelo seu rosto. Eu é que peço desculpas. Soluçou. Enquanto tentava em vão secar as lágrimas. Oh. Dona Vã. Eu não falei por mal. Acredite. Enternecido diante de tanta fragilidade. Dona Vã alegrou-se por ter voltado. Sem dizer nada. Apanhou-a no colo. Pouco se importando com os olhares curiosos dos transeuntes. E levou-a para seu carro. Enquanto beijava-lhe o rosto molhado. Jeff pulou para o assento traseiro. Piscando um olho para o tio. Mantenha calma. Minha senhora anunciou Dona Vã. Ao mesmo tempo em que a depositava carinhosamente sobre o banco estofado. Isto é um sequestro. O que os meus vizinhos vão pensar? Perguntou ela. Em meio aos soluços. Que você está sendo sequestrada. É claro. Jeff. Nós vamos levar a moça para casa. Ela será obrigada a lavar. Passar e cozinhar para nós. E. Se tiver bons dotes domésticos. Será também obrigada a se casar comigo. Mas você me mandou pegar o Mercedes e ir para o. Não na frente do pequeno. Madame atalhou Dona Vã. Com um sorriso brejeiro. Ele não deve aprender essas frases. Jeff rolou os olhos para cima. Céus. De que século você é? Tio Dom. Já larguei os coelhos há muito tempo. Se quer saber. Culpa da TV. Retorquei o Dona Vã. Muito sexo e violência para meu gosto. Acho que vou quebrar o aparelho em pedacinhos. Mas eu não sei cozinhar. Informou o Fai. Sorrindo entre as lágrimas. Exceto o omelete. Com bacon. Acho que sim. Então está perfeito. Que me diz. Jeff. Genial. Meia hora depois. O carro parava em frente a casa da fazenda. Jeff. Aflito para assistir seu programa favorito. Correu para dentro. Pode entrar. Fai gritou ele. Beuze está no meu colo. Ele adora esse programa também. Gatos não tem capacidade de enxergar a TV. Senhor. Jeffrey riu Dona Vã. Escoltando Fai para a cozinha. Beuze tem retrucou o garoto. Sem se atrapalhar. Este gato é mágico. Dona Vã fechou a porta que dava para a sala. Abadando a cabeça com indulgência. Os ruídos da televisão e os gritos entusiasmados de Jeff chegavam até eles. Acompanhados dos meados de Beuze. A gente acaba se acostumando com a barulheira. Disse ele. Aproximando-se. Seus olhos claros estudaram-na com atenção. Fixando-se no coque que Fai fizera pela manhã. Por que você prende seu cabelo? Os dedos morenos retiraram os grampos com delicadeza. Um por um. Até que os cachos. Libertos da prisão. Cascatearam sobre os ombros de Fai. Agora sim murmurou. Muito mais bonito. Muito mais a minha Fai. Eu disse coisas terríveis para você. Dona Vã. E eu respondi com outras piores. Sabe do que mais? Foi simplesmente uma briguinha de amantes a que tivemos. Daquelas que todo casal inventa. Para depois a reconciliação ficar mais gostosa. Nós não somos amantes. Protestou ela. Mas seremos. Fai corou até a raiz dos cabelos. Eu. Não dou para isso. Dona Vã curvou-se e beijou-a com doçura. Seus braços possantes puxaram-na com firmeza. Apertando-a contra si. Ora vamos. Querida. Sussurrou. A boca quase colada dela. Não me obrigue a lutar. Fai quis protestar. Mas não pôde. A língua morne exigente de Dona Vã penetrou-a. Produzindo uma sensação vibrante e sensual em seu corpo amolecido. Assim. Fai. Assim. Meu bem. Ele ergueu-a no ar e prendeu-a na parede com seu corpo maciço. Afim de que Fai o sentisse por completo. Enquanto sua língua investia em seus lábios com paixão. Simulando uma união carnal que ela ainda desconhecia. Quando a depôs no solo suavemente. Fai ofegava. Em tom tecida de desejo. Acho melhor você se casar comigo. Disse ele. Com a voz enrouquecida. Não sei por quanto tempo mais posso protegê-la. Do que? Perguntou ela. Entorpecida. Preciso dizer. Querida. É um passo muito grande. Dona Vã. Sei disso. Mas nós estamos nos consumindo em desejo. Não vê. Quero que seja minha. Fai. Não falho de bancos de trás de um carro. Nem de um motelzinho qualquer de beira de estrada. Mas de um lar de verdade. Sou pobre. Não. Não me olhe assim. Por favor. A verdade é que vou me tornar uma carga pesada para você. Posso trabalhar. Mas minha contribuição será pequena. É. E como você acha que os outros casais se arranjam? Cortou ele. Com doçura. Pelo amor de Deus. Fai. Isso é o de menos. Eu também sou pobre. Moça. Para mim. Você é muito mais desejável agora. Sem todo aquele dinheiro para nos atrapalhar. Sabe disso. Não. Sei. Dona Vã. Agora sei. Não devia ter sido tão agressiva naquela hora. Lá no escritório. Mas. Deus. Eu estava com tanto medo de que você não me quisesse mais. Ele puxou-a de novo. Fazendo-a sentir seu corpo estuante de masculinidade e desejo. Acha ainda que não a quero. Pequenina. A demonstração foi tão eloquente que Fai baixou a cabeça. Afim de esconder o novo e intenso rubor que lhe invadiu as faces. Dona Vã riu alto. Forçando-lhe o queixo com o dedo até que ela. Vencida. Ergueu de novo a cabeça. Você é um tesouro que eu tive a sorte de encontrar. Murmurou ele. Tendo ainda. Como vai agir na noite de núpcias? Vai desmaiar ou se trancar no banheiro? Aposto que nunca vi um homem nu na vida. Acho que vou acabar me acostumando. Eu brinco com ela. É bom que acabe mesmo. Então. Fai. Sim ou não? Ela inspirou fundo. Recusava-se a analisar a situação por enquanto. No momento. Tudo que interessava era o desejo ardente que os consumia em brasa. Sim. Dona Vã. Quero me casar com você. Houve um silêncio prolongado entre os dois. Da sala viam os sons confusos da televisão e da torcida de Jeff que acompanhava o mocinho. Mas ao longe. Um cuco cantava seu canto solitário. Saudando a noite que principiava a descer em matizes de ametrômetro. De repente. Dona Vã tomou-lhe a mão e beijou-a com ternura. Os olhos de diamante lapidado emitindo uma luz nova que envolveu em encantamento. Fosse como fosse. Naquele momento não se via relutância nem arrependimento neles. O coração de Fai desprendeu-se e voou alto. Para além das nuvens. Ei. Campeão. Venha cá um minuto. Chamou Dona Vã. Abrindo a porta. Fai e eu vamos nos casar. Garotão. Jeff entrou correndo. O rostinho iluminado com um sorriso que ia de orelha a orelha. Genial. Quando? Na semana que vem respondeu Dona Vã com decisão. Seus olhos buscaram os de Fai. Desafiando a contestá-lo. Então. Vi-a-se ansiedade e expectativa no rosto de Jeffrey. Então eu posso ficar para ver. Dona Vã contemplou durante algum tempo. No que me toca. Sobrinho. Você pode ficar até chegar a maioridade. E no que me toca também junto Fai. Jeff baixou a vista. Encabulado. Como o tio. O garoto tinha o dom de guardar os sentimentos para si mesmo. Mas dessa vez seu embaraço era visível. Seria um prazer. Tio Don. Mas. Eu não vou atrapalhar. Nem um pouco. Não teremos tempo para nenhuma lua de mel por enquanto. E além disso você precisa ser matriculado na escola de Jacobisville o quanto antes. Vou necessitar de Muntalabia para convencer o diretor a aceitá-lo no meio do ano. Mas ainda assim pretendo tentar. Jeff arregalou os olhos. Então não vou ter de voltar à escola militar. Não. A menos que você decida de outra forma. Já dei início a uma ação para obter sua tutela. Campeão. Puxa. Tio Don. O entusiasmo do garoto era tão patente que Fai e Dona Vã se entreolharam sorrindo. Nem sei o que dizer. Eu. Puxa vida. Diga que concordo e volte para a sua televisão. E feche a porta quando passar. Que eu ainda não acabei de beijar Fai. Ah. Você fez o garoto. Com uma careta. Aquele negócio sentimental que parece chiclete passando de um para o outro. Esse mesmo concordou Dona Vã. Rindo do tom rosado que tingiu as faces de Fai no mesmo instante. Daqui uns anos você vai gostar desse tipo de chiclete. Duvido. Murmurou Jeff. Abaixando-se para pegar Belze. No duro. Tio Don. Eu gostaria muito de ficar com você. Mas meu padrasto não vai topar. Deixe que eu cuido disso. Por enquanto. Volte para a sala. Eu chamo quando o jantar estiver pronto. Quando se viram as ós. Fai voltou-se para Dona Vã. Seus olhos pareciam dois espelhos de esmeralda. Eu pensei que não tivesse mais nada na vida. Mas tendo você. Dona Vã. Tenho tudo. Ele colocou as mãos nos bolsos e estudou o bico dos sapatos. Sem saber o que responder. No fundo. Tinha dúvidas que o atormentavam. Queria Jeff em casa e queria possuir o corpo jovem de Fai. Mas receava especular mais adiante. Viver uma vida sem conhecer o amor verdadeiro. E não tinha certeza sobre seus sentimentos em relação a ela. Disse algo que não devia. Perguntou Fai. Preocupada. Dona Vã se aproximou e fitou-a com gravidade. Não. De forma nenhuma. Mas não será fácil para você conviver comigo. Sou um solteirão empedernido. Fai. E estou longe de ser rico. Não posso lhe dar vestidos de seda nem levá-la a restaurantes caros toda semana. Nada disso me interessa. Cortou ela. Acariciando-lhe o queixo bem escanhoado. Oh. Meu Deus. Eu nem acredito. Ficar com você todos os dias. Todas as horas. Todos os minutos. É bom demais. O coração de Dona Vã se interneceu ante a ideia de que Fai encarava o simples fato de estar a seu lado como uma bênção. Inclinou-se para beijá-la. Colhendo-a entre os braços. Fai laçou-o pela cintura. Abandonando-se com raro prazer as pequenas faíscas que pulsavam em seu sangue. Amava esse homem como nunca supusera ser capaz de amar. E ele a queria para compartilhar toda uma vida a dois. Por Deus. Fai murmurou ele. Arrebatado. Espero ser homem o bastante para satisfazê-la na cama. Você é tão feminina. Tão desejável e adorável. E como beija. Céus. Bem. Tomara que tudo isso seja um elogio. E é vouveu Dona Vã. Lutando para manter o autocontrole. Fai o deixava confuso. Seus beijos nada tinham de inocentes. E ela sabia colar seu corpo ao dele de uma forma que lhe tirava o fôlego. Na cama. Fai o faria chegar ao extremo do arco-íris. Com certeza. Ela se fez séria de repente. Nunca passei a noite com ninguém. Nunca soube o que é fazer amor. É. Eu sei. Querida. Você vai aprender comigo. E Fai. Estou contente de ser seu professor. Eu também. Estou contente por ter. Me conservado assim como sou para você. Ele mordiscou-lhe o lobo da orelha. Sabe pelo menos como é. Sabe como funciona uma união sexual. Fai. Eu. Acho que sim. Pequeninas sem telhas irisadas dançaram nas pupilas de Dona Vã. Fai sentiu seu hálito de tabaco e café. Aspirando-o com volúpia. Nunca fui delicado com mulher nenhuma. Sussurrou ele. Dando-lhe beijos curtos e doces. Mas prometo que com você será diferente. Só com você. Fai. Dona Vã se esfriou ela. Fechando os olhos. Os beijos aumentaram de intensidade. Dona Vã sentia que o autocontrole eu abandonava devagarinho. Enquanto suas mãos sofregas subiam e desciam pelo corpo adorável e mácio. Criando uma tempestade turbilhante de paixão. Não aguento mais. Fai. Fai. O gemido atormentado soou como um pedido de socorro e deu a ela a força necessária para se desvencilhar. Fai se afastou com delicadeza. Sentindo as pernas bambas e a respiração acelerada. E viu que algo semelhante se passava com Dona Vã. Que inspirava profundamente. Em busca de alento. É como ter sede. Não é mesmo? Comparou com a voz entrecortada. Por mais que se beba, nada satisfaz. Porque só bebemos alguns pingos, explicou ele. Puxando a carteira de cigarros do bolso. Suas mãos tremiam ligeiramente. Você é fogo, moça. Ela ofitou amorosamente. Esse homem bonito ia ser seu marido. Perder a fortuna pareceu-lhe, de repente, um sacrifício mínimo. Pois se tinha nas mãos o maior tesouro do mundo. Mostre-me onde estão os ovos, pediu. Vou preparar a melhor omelete que você e Jeff já provaram. E com o tempo, prometo aprender a fazer outros pratos. Não se preocupe com isso, querida. Eu sei cozinhar. Então você pode me ensinar. Posso. E outras coisas também. Ela sorriu. O jantar transcorreu num clima de quase euforia. Jeff riu. Contou histórias e anedotas para os dois. Fez pequenos animazinhos com os guardanapos de papel e até ensaiou um ou dois números de mágica. Para grande assombro de Dona Vã. No fim da noite. Já em frente ao apartamento de Fai. Dona Vã comentou. Mal posso acreditar na transformação de Jeff. Saiu da crisália e virou borboleta neste pouco tempo em que ficou na fazenda. Perdeu o ar triste e até parece que ganhou o corpo. Espantoso. Refeitos do amor sentençoou Fai. Risonha. Como é o padrasto dele. Não o conheço muito bem Dona Vã. Deu de ombros. Pelas cartas de Lucy. Sei que é um homem ciumento. Cheio de ressentimentos contra o garoto. Tratou muito má enquanto minha irmã vivia. Já pode imaginar como trata agora. Não é? E ainda assim vai lutar para não lhe dar a custódia de Jeff. Tenho certeza que sim. Mas não se preocupe. Querida. Sei apreciar uma boa briga. É. Já ouvi falar. Dona Vã riu. Cresci lutando para me defender. Não tive escolha. Entende? Meu pai cuidou disso lindamente. Aliás. Por causa dele. Os olhos cinzentos se escureceram. De repente cessaram de brilhar na noite estrelada. É outro problema que você terá de enfrentar. Se se casar comigo. Muitas pessoas não saberão que sua herança não existe mais. Fai. Haverá muito falatório desagradável. Não me importo. Enquanto falam de mim. Esquecem-se de falar dos outros. E isso já me serve de consolo. Você não se abate com facilidade. Não é mesmo? Perguntou ele. Entre surpreso e curioso. Não depois que você entrou em minha vida. Volveu ela. Brincando com os pelos bastos e negros que saíam da camisa de Dona Vã. Eram tão macios como imaginara desde o princípio. Estou feliz demais para me deixar abater. Ele franziu a testa. Fai. Eu vivi sozinho por muito tempo. Mesmo para Jeff não é fácil conviver comigo. Eu. Acho que. No começo as coisas poderão ser duras para você. Sou um homem difícil. Querida. Não faz mal. Desde que não me apareçam mulheres nuas pela casa. Acho que vou dar conta do recado. Dona Vã riu baixinho. Não existem outras. Sossegue. Nos últimos anos tenho me portado como um anjo. Ele se inclinou para beijá-la de leve. Recusando-se a permitir que o beijo ateasse nova fogueira em seu peito. Durma bem. Pequenina. Jeff e o passamos pelo escritório amanhã na hora do almoço. Hambúrgueres. Aposto. Acertou. Deus. Como gostaria que já estivéssemos casados. Eu a carregaria para cima neste instante e passaria uma boa hora tirando sua roupa. Não tenho tanta roupa. Assim protestou ela. Rindo. Você não me entendeu. Pequenina. Mas vai entender um dia. Logo. Espero. Na primeira vez em que saímos você não quis me beijar. Lembrou-se ela de repente. Faltou-me coragem. Queria tanto beijá-la que me assustei. Os dedos morenos acariciaram-lhe o queixo. Achei que você iria me deixar viciado. Assim como as drogas fazem. E eu estava certo. Está em um tipo de vício que me agrada. Fez ela. Risonha. E a mim também. Boa noite. Doçura. Em vão-fá e aguardou na soleira. Dona Vã não se voltou para trás nenhuma única vez. Nem mesmo quando deu partida no carro. Gê fascinou-lhe alegremente. E ela retribuiu o aceno com um aperto no coração. Era como se Dona Vã estivesse habituado a agir de modo impulsivo e nunca parar para pensar no que fizera. E ela estaria dando o passo certo. Ia se casar com um homem cujo único sentimento era desejo. Um desejo avassalador e poderoso. Mas apenas desejo. Adormeceu preocupada. Mas pela manhã, assim que despertou, soube que nada mais importava na vida. Não podia viver sem Dona Vã. Se era assim, o melhor a fazer seria tirar dessa certeza o melhor proveito. E batalhar para que um dia Dona Vã chegasse a amá-la com igual intensidade. É verdade mesmo. Fai ergueu a cabeça dos formulários e sorriu. Abby entrara como um furacão e olhava com ar de quem acabara de ver um marciano. Se se refere ao meu casamento com J.D. Langley. Sim, é a pura verdade. Você é doida. Desabafou a outra, abanando-se freneticamente. Embora não fizesse calor nenhum. Tudo o que J.D. quer é a custódia de Jeff. Querida, sou sua amiga. E gosto de você como se a conhecesse deste pequena. Por isso sinto minha vontade para dizer o que penso. Acha que ele a ama? Fai. Minha loucura não vai tão longe. O fato é que eu estou apaixonada. A afirmação foi feita com encantadora simplicidade. E tenho esperança de que um dia ele me ame. Vivo dessa esperança. Abby. Não é justo. Para minha. E para Jeff também. O garoto é vivo. Esperto. Cheio de energia. Ele perderá tudo isso se continuar a depender do padrasto. Bom. Quanto a isso. Concordo. Abby sentou-se na beira da escrivaninha. Soltando um suspiro comprido. Tomara que você saiba bem o que está fazendo. Não consigo imaginar J.D. Perdidamente apaixonado. Se é que me entende. Além disso. Calhón me contou que ontem vocês tiveram um desentendimento. É verdade. Fomos bastante agressivos um com o outro. Mas mais tarde conseguimos nos explicar. Dona Van foi maravilhoso comigo e me propôs casamento. Não fui capaz de recusar. Apesar de conhecer muito bem que razões o moveram. Abby. Eu amo muito. Diante disso. A amiga se calou. Observando o pai. Retrocedeu alguns anos no passado e viu-se no lugar dela. Loucamente apaixonada e sonhando com algo que lhe parecia impossível de alcançar. Naquele tempo. Abby teria cometido qualquer loucura para manter acesa a chama da esperança. E lutara com ferocidade pelo futuro. Exatamente como o pai agia agora. Entendo o que quer dizer. Querida disse. Afetuosamente. E desejo. Do fundo do coração. Que você se dê bem. Obrigada. Abby. Quando Dona Van chegou. Encontrou o pai sozinha no escritório. Abby saíra com calhón. E os demais funcionários achavam-se em hora de folga. E Jeff. Perguntou ela. Depois de receber um beijo. Foi ao cinema. É um menino esperto. Aquele. Acha que noivos precisam ficar sozinhos de vez em quando. Sendo assim. Que tal comprarmos os ingredientes para um belo piquenique ao lado do rio. Juro que vou achar um lugarzinho romântico e afastado. Onde poderemos namorar à vontade. Feito. Exclamou ela. Feliz. Mas tenho de esperar que o primeiro funcionário volte do almoço. Para não deixar o escritório vazio. Dez minutos depois. Os dois atravessavam de mãos dadas o grande pátio do edifício. Estamos despertando atenção. Pequenina. O pessoal sabe que estamos noivos. Ao que parece. Sim. Falatórios de cidade pequena são terríveis. Bom. Para mim não faz diferença. E para você. Nenhuma. Pararam numa loja de frios e queixos. Onde Dona Van escolheu cuidadosamente o que havia de melhor. Além de refrigerantes e pães. Você parece uma adolescente entusiasmada numa festa ao ar livre. Disse Dona Van. Sorrindo. Fai sentou-se e ajeitou a saia vaporosa sobre o gramado. Atirando os cabelos para trás e fechando os olhos. Pouco depois. Reclinou-se apoiada nos cotovelos. Enquanto inspirava o ar puro da tarde. E assim que estou me sentindo agora. Ah. Que paz. Prepare-se. Porque essa paz não vai durar muito. Eu cuido disso. Não entendendo o que ele queria dizer. Fai arregalou os olhos de espanto. Dona Van esticara-se por cima dela. Cobrindo-a inteiramente com seu corpo maciço. Seus olhos líquidos pareciam mais claros. E fitavam-na com uma intensidade que a fez estremecer. Devagar. Ele se apoiou também nos cotovelos. Deixando que parte de seu peso se transferisse para Fai. Esta é uma boa ocasião para iniciar nossas aulas. Sussurrou. Delicadamente. Moveu os quadris para frente. De forma a moldar-se aos dela. Foi o bastante para sua respiração se tornar mais acelerada. Fai entreabriu os lábios. Arrebatada pela transformação que pressentiu sobre o jeans dele. Há séculos atrás. Quando eu era um adolescente ardoroso. Isto era uma rotina para mim. Fai. Hoje está sendo uma surpresa mais do que maravilhosa. Maravilhosa. Gosto do modo como meu corpo reage ao seu. Ele não. Reage mais dessa forma com outras mulheres. Só com você. Ao que tudo indica. Devo estar ficando velho. Ou isso. Ou o fato de eu estar com uma virgem me rejuvenesce. Ela não pôde deixar de rir. Dona Van aproveitou o momento e colou sua boca dela. Penetrando-a suavemente com a língua. Enquanto sua perna separava as dela sobre a gás evaporosa. Não temos muito tempo para namoro de mãos dadas se sou ele. Seu hálito mesclando-se com a brisa. E nós devemos nos conhecer fisicamente antes de nos casar. Isso facilitará nosso relacionamento sexual. Fai. Mas eu nunca fiz nada parecido. Vou ver ela. Nervosa. Nunca chegou a esse ponto. Não. Meus pais mantinham uma vigilância severa quando estavam em casa. Quando viajavam. Deixavam-me com uma tia muito boazinha. Mas igualmente severa. Talvez eles tivessem razão. Rebateu Dona Van. Com calma. Mas nós vamos nos casar. Um dia. Eu vou colocar uma sementezinha bem no fundo de seu ventre. E você há de girar meu filho. Essas palavras provocaram uma reação em Fai. Ela abriu muitos olhos e corou. Fitando com espanto. Você ficou excitada só de ouvir. Não foi? Sim. Estou vendo. Nem precisa responder. Deus. Que seis lindos você tem. Fai. Dessa vez ela ficou escarlate. Dona Van riu. Encantado. Não devia provocá-la tanto. Querida. Mas eu adoro quando você fica assim vermelhinha. E algo a que não consigo resistir. Muitas outras coisas em você são irresistíveis. Como isto. Por exemplo. Unindo o gesto à palavra. Dona Van se debruçou e colocou a boca aberta sobre o seio entumecido de Fai. Capítulo 7. Se Fai tivesse voado naquele instante para perto do sol. A sensação de calor não teria sido tão intensa. Seu corpo pareceu explodir num vulcão de lava incandescente. Tal a força da emoção que a invadiu no minuto em que a boca de Dona Van envolveu-lhe o seio. Sob a fazenda vaporosa. A língua quente traçava caminhos em espirais de fogo e paixão. Entorpecendo-a. Mas. Dona Van. Mas. Alucinado de desejo. Ele desabotou a blusa vaporosa que os separava e buscou sofregamente a pele acetinada com as mãos. Com os olhos. Com a boca. Fai entregou-se por completo ao êxtase de ser tocada. Apertando contra si e murmurando palavras desconeixas. Nenhum pensamento de protesto cruzou sua mente atordoada. Só se alimentava dos beijos febres. Da quente sensualidade das mãos sobre sua pele nua. Você é linda. Fai murmurou ele. Embevecido. Seus seios. Quero ser sua. Dona Van. E eu quero ser seu. Agora. Aqui. Ele sacudiu a cabeça. Lutando para recuperar a sanidade. Não. Agora não. Ainda não nos casamos. Pequenina. Não importa. Fai agora chorava. O corpo inteiro clamando pelo sexo. Importa. Sim. Delicadamente. Mas com firmeza. Dona Van soltou-se e ajeitou a blusa no lugar. Brigando consigo mesmo para desviar a vista dos seios magníficos que pareciam chorar. Sua prisão. Depois sentou-se na grama e embailou-a no colo. Murmurando palavras de conforto e carinho. As mãos acariciando-lhe os cabelos macios que cheiravam a jasmin. Sou um homem de sorte. Fai disse. Quando finalmente o choro sentido cessou. De muita sorte. Engana-se. Dona Van. Eu é que tive a sorte de encontrá-lo. Ele afitou com ternura. Os olhos de prata afundindo-se no mar de esmeralda. Nós vamos dar um passo importante na vida. Pelo nosso bem. E pelo de Jeff. Espero que seja o passo correto. Será. Dona Van. De alguma forma. Fai tinha absoluta segurança do que dizia. Mas não escapou a sua percepção que Dona Van não partilhava a mesma certeza. A semana a seguinte voou como num passe de mágica. Fai intercalava os minutos livres entre Dona Van e as compras febris com a Bi. Nos preparativos para o grande dia. Depois de muito hesitar. Ela acabou optando por um vestido de sóbria elegância. Cuja única riqueza residia. Exatamente. Na simplicidade. Era um conjunto curto cinza pérola. De corte reto. Fiel a seus novos princípios. Ela escolheu essa cor porque mais tarde as duas peças combinariam bem com qualquer outra de seu guarda-roupa. A cerimônia teve lugar na singela igreja local. Da qual Dona Van era membro. Metade da população de Jacobesville compareceu ao casamento e fez questão de apresentar seus cumprimentos ao jovem par. Pois a essas alturas todos já sabiam que Fai perder a herança. Até Bart. O antipático meio-primo de Dona Van. Mostrou-se surpreendentemente polido e atencioso. Naquela tarde, Jeff foi para a casa dos Balenger, onde permaneceria hospedado durante a curta ausência do tio. Seria uma lua de mel de dois dias apenas. Fai e Dona Van seguiram viagem até São Antônio. Jantaram à beira do rio e apreciaram o espetáculo encantador dos mariachis. Seresteiros mexicanos que passavam em canoas lentas. Tocando suas músicas típicas e exibindo com orgulho chapéus de abas imensas. Não há lugar mais bonito no mundo. Suspirou Fai. Contemplando o marido do outro lado da mesa. Marido. Seu marido. Dona Van sorriu. Bonitão como nunca dentro do termo cinza que usara no casamento. Isto é bem diferente de início. OST. Tropece. Não está desapontada. Nem um pouco. E espero saber torná-lo tão feliz quanto me sinto neste momento. Dona Van engoliu o último pedaço de torta e fitou-a com um brilho gloso nos olhos. Que tal subirmos ao nosso quarto agora? Estou louco para ver quantas vezes você vai enrubecer antes de eu lhe mostrar o que é fazer amor. Fai sentiu o coração subir-lhe a boca. Tudo bem a sentiu. Envergonhada. Mal teve coragem de erguer os olhos enquanto Dona Van pagava a conta e a escoltava rumo ao hotel. Está assustada. Fai. Um pouco. Não gostaria de desapontá-lo. Dona Van. Sei que você tem muita experiência aí. Nunca me casei antes. Lembra-se. Nem tive de dar aulas de amor a uma mulher linda como você. Os olhos límpidos fitaram-na com súbita seriedade. Vou tentar não machucá-la muito. Querida. Não estou preocupada com isso. Quando entraram no quarto. Fai esticou a mão para acender a luz. Mas o marido deteve-a. Será mais fácil para você no escuro. Disse ele. Com gentileza. Puxando-a para si. Não quero que me veja no por enquanto. Você tem cicatrizes? Riu ela. Nervosa. Tentando fazer graça. Não. Mais tarde você entenderá melhor o que eu quero dizer. Por enquanto. Ele tomou-a no colo para depositá-la carinhosamente na cama. Ponto. Vamos aproveitar estes momentos. Quero que você se lembre deles com alegria até o fim da vida. Fremente de expectativa. Fai deixou-se de expir em silêncio. Enquanto Dona Van oferecia-lhe amostras do que estava para vir. A cada botão. A cada colchete desprendido. Ele a beijava e a cariciava. Afim de aliviar-lhe a tensão. Entremeava os beijos com palavras gentis. Até desnudá-la por completo. Então esticou-se sobre ela. Ainda vestido. Seus olhos fulguravam na penumbra quando ele tomou-lhe o rosto entre as mãos. Você é linda. E vai ser minha. Minha fai. Seus lábios se aninharam-nos dela. Ao passo que sua mão começou a massagear-lhe os seios túrgidos. Fazendo-a gemer de prazer. Dos seios a mão foi para o ventre mácio. E de lã para mais baixo. Em busca dos pelos sedosos do pubis. Não se assuste. Pequenina. Sussurrou ele. Tocando-a pela primeira vez nos pontos mais íntimos. Relaxe e sinta meu toque. Sinta meu desejo. E me deseje com a mesma intensidade. Fai. Oh. Fai. Devagar. Com todo cuidado. Ele avançou mais um pouco com o dedo. Sempre tateando. E foi mais fundo. Mais fundo. Porém fai. Apesar das precauções do marido. Deixou escapar um gemido doloroso. Deus. Esta não será a melhor noite de sua vida. Pequenina. Escute. Não prefere que eu espere até que um médico. faça esse serviço. A expressão de Dona Van denotava compreensão. Não quero assustá-la. Mas esta. Esta barreira não será fácil de romper. Você sabe que eu preciso transpô-la a fim de lhe dar prazer. Não sabe? Fai engoliu em seco. Sei. Mas um médico. Prefiro que seja com você. Vai doer muito. Um pouquinho. Com toda a certeza. Meu bem. Dona Van deitou-se de costas e puxou-a para perto. Agoniado de desejo. Sua vontade era mandar os cuidados para o inferno e saciar o corpo faminto. Mas não desejava magoá-la. Acima de tudo. Não queria assustá-la. Eu não sabia. Dona Van. Nunca tive problemas de saúde. E nem pensei em fazer exame pré-nupcial. Oh. Meu Deus. Acho que estraguei tudo. Nem diga isso. Bobinha. Os braços possantes envolveram-na mais uma vez. Protetores e confortantes. Sem pressa. Fazendo uso de seu formidável poder de autocontrole. Dona Van retomou as carícias interrompidas. Até alcançar o triângulo sedoso do pubis. Dessa vez. No entanto. Seus dedos apenas a tocaram de leve. Em movimentos rotatórios. Tão suaves e sensuais que Fai começou a se derreter por dentro. Quando se deu conta do que estava para acontecer. Ela aquejou e tentou puxar-lhe a mão. Mas já era tarde. O prazer chegou de surpresa. Ofuscando-a. Fazendo-a arquear o corpo e gemer baixinho. Algum tempo depois. Ele se ergueu da cama e acendeu o abajur. A visão do corpo amolecido da mulher. Dos seios empinados. Da saciedade que lia nos olhos verdes. Deixou-o satisfeito. Seu corpo tremia de desejo ainda. Mas ele dera prazer a Fai. Nem é preciso dizer que gostou da experiência. Pequenina. Eu também gostei. E quero mais. Enquanto falava. Dona Vã começou a se despir. Fai contemplava o convisível encantamento. Dona Vã pareceu-lhe um deus romano. Grande e poderoso. A pele bronzeada do dorso coberta por uma penugem tênue e negra. Quando ele tirou a última peça e se voltou. Fai prendeu a respiração. Incapaz de desviar a vista. Mesmo em seus sonhos mais eróticos. Jamais vira tanta pujança masculina. Estava. Refetivamente. Diante de um deus romano. Ele se ajoelhou na cama. Os olhos brilhando de desejo insatisfeito. É a minha vez. Pequenina disse. Deitando-se sobre ela com mil cuidados. Quero receber o que lhe dei. Oh. Sim. Por favor. Ensine-me. Dona Vã. As bocas se buscaram com sofreguidão apaixonada. E. Nas lições que se seguiram. Fai aprendeu a banir timidez. Receios e inibições. Quando ele gritou alto pela segunda vez. O corpo de Deus erguendo-se no espasmo supremo. E depois tombando exaurido. Fai sorriu de felicidade. E adormeceu nos braços do marido. Voltaram na manhã seguinte para casa. Dona Vã justificou a decisão cicamente. Afirmando que não havia razão para ficarem brincando. Quando eram os médicos que resolveriam de uma vez por todas a situação. Obediente. Fai submeteu-se a uma pequena cirurgia na segunda-feira pela manhã. Embora experimentasse um certo embaraço na hora de explicar ao médico seu problema. O doutor mostrou-se coensivo. Seu marido foi delicado e tomou a decisão correta. Acredite. Se ele tivesse sido impaciente. A senhora ainda estaria sofrendo. Três dias depois. Sentindo-se bem disposta e restabelecida da intervenção. Fai resolveu que proporcionaria uma noite inesquecível para o marido. Pediu a Abby que ficasse com Jeff. Comprou uma camisola que parecia uma nuvem e colocou uma garrafa de champanhe no congelador. Naquela tarde. Ela pedira licença a calhão para ficar em casa e gastar horas diante do fogão. Preparando uma ceia especial. Pouco antes de Dona Vã chegar. Fai inspecionou-se com ansiedade diante do espelho. Puseram o vestido mais atraente que tinha. Um longo de cetim preto com uma fenda comprida ao longo das pernas e decote generoso. Esse vestido ficava bem com um coque elaborado. Mas ela deixara os cabelos soltos. Do jeito que o marido o apreciava. Nada mal. Nada mal disse baixinho. Sorrindo para a própria imagem. Nesse instante. Ouviu o ronco de um motor se aproximando. Fai perfumou-se rapidamente e voou para baixo. Afim de acender as velas sobre a mesa. O ruído da porta batendo com violência sobressaltou-a. Será que Dona Vã tivera algum problema no trabalho? Bem. Fosse como fosse. Ela saberia como solucioná-lo. Com o coração os saltos. Fai foi para a sala. Mas seu sorriso morreu no mesmo instante. Diante da expressão carregada de fúria do marido. Você não me contou que tinha uma tia rica. Rico bastante para comprar metade deste maldito país. Fai precisou de alguns instantes para se situar. Ah. Você se refere a tia Tessy. Bem. É que. Mas parou. Assustada. Nunca vira Dona Vã naquele estado. E isso a punha nervosa. Henri Rolins ligou para meu escritório há alguns minutos. Ele contraía as mandíbulas. Num visível esforço para se controlar. E me pediu para transmitir as boas novas para você. Fai. Boas novas. Que ironia. Sua tia morreu ontem à noite e deixou tudo para você. Satisfeita. Fai caiu pesadamente sobre o sofá. Branca como cal. Agora entendi a súbita tempestade que lia nos olhos atormentados de Dona Vã. Tia Tessy é morta. Mas eu recebi uma carta dela ainda na semana passada. Não percebi nenhum sinal. Você não me contou nada? Acusou ele. Por quê? Em nome dos céus. Não me lembrei. Dona Vã murmurou. Enquanto lágrimas silenciosas começaram a descer devagar pelo rosto que fora maquiado com tanto cuidado. Para ele. Eu. Gostava muito dessa tia. Mas não era por causa do dinheiro. Estou triste por tê-la perdido. Pois pode começar a se alegrar. Porque ela a deixou milionária da noite para o dia. Bem. Imagino que você queira pegar o primeiro avião para ir ao enterro. Não é assim. Seu tio vai junto. Ele me avisou que já providenciou as passagens e telefonará mais tarde. Com um gesto brusco. Dona Vã tirou a gravata. Seus olhos claros lançavam farpas fininhas. Que atingiam direto o coração de Fai. Não é minha culpa. Disse ela. Desesperada. Sei que não é. Mas mesmo assim nossa situação mudou por completo. Não vou continuar casado com você. Fai. Para mim. Chega. A figura maciça de Dona Vã dançava num borrão confuso através das lágrimas. Mas e Jeff? A ação contra o padrasto. Não sei. A ligeira hesitação de Dona Vã fez com que ela cergue-se do sofá e se aproximasse timidamente. Escute. Eu vou pedir a tio Henrique que mantenha segredo dessa história. Podemos continuar casados o tempo suficiente para livrar Jeff do padrasto. Depois. Depois podemos nos divorciar. Divorciar? Ele soltou uma gargalhada curta e desagradável. Anular é um termo bem mais adequado. Ou você já se esqueceu? Brincamos na cama. Minha cara. Mas não fizemos sexo de verdade. No fim das contas. Foi bem melhor assim. Você continua virgem intocada. Para todos os efeitos. Pode achar um desses janotas ricaços e se casar com ele. E você? Dona Vã deu-lhe as costas. Sacudindo os ombros com indiferença. Eu fico com Jeff. Não me quer mais. Dona Vã. O que eu quero não venha ao caso. Replicou ele com frieza. Cuidando para esconder o rosto. O que não vou tolerar é ser objeto de falatórios em Jacobesville. Outro Langley caça dotes. Sim senhor. Era só o que me faltava. Especialmente numa hora destas. Em que tenho o futuro de Jeff em minhas mãos. Entendo. Fai agora tinha os olhos secos. Fixos no vazio. A dor anestesiara. Perder a Dona Vã. E não havia nada no mundo que o demovesse de sua decisão. Era um homem orgulhoso demais para conviver com uma esposa milionária. E mesmo que fosse menos orgulhoso. Os falatórios acabariam prejudicando o futuro de Jeff. Eu vou ligar para tio Henry. Disse alto. Mas falou com as paredes. Dona Vã saíra. Deixando a porta aberta. Na manhã seguinte Dona Vã levou Fai e Henry Rolins ao aeroporto. Os Ballinger mostraram-se compreensivos. E dispensaram-na do serviço por dois ou três dias. Para consolo de Fai. Suas olheiras e sua apatia foram atribuídas à perda da tia. E ela dava graças aos céus por Dona Vã não ter ido ao escritório. Caso contrário. A carranca sombria do marido certamente os teria feito mudar de ideia. Obrigado pela carona disse Henry. Visivelmente embaraçado. Ao cabo de uma viagem tensa e hostil. Era evidente que os recém-casados não curtiam nenhuma lua de mel. Fai. Vou esperá-la na fila de passageiros. Irei ter com você daqui a pouco. Tite. Quando Henry se perdeu entre a multidão. Ela vou ver os olhos opacos para o marido. Na véspera. Dona Vã voltar à tarde da noite e dormirá no quarto de hóspedes. Pelo visto. Você não descansou nada durante a noite. Disse ele. Num tom seco e formal. Muito pouco. Eu gostava um bocado de tia Tessy. Não fui compreensivo ontem à noite. Desculpe. Fai. Não tem por que se desculpar. Cortou ela. Erguendo o queixo. De minha parte. Pretendo cumprir meu trato. Ficarei com vocês até o dia do julgamento. Depois. Como você sugeriu. Poderemos requerer anulação do casamento. E depois. O que pretende fazer sozinha. Ela deu uma risada amarga. Sentia a morte na alma. Que lhe importa. Indagou. Abaixando-se para apanhar a maleta. Não olhava diretamente. Para não se trair. Não contei nada aos balenger sobre a herança. E espero que você faça o mesmo. Enquanto eu não me encontrar com os advogados. Não existe certeza de nada. Escute. Nem sonha em recusar essa herança por minha causa. Avisou ele. Num tom de alegre despreocupação. Como se Fai não significasse mais que um cisco em sua roupa. Deixá-la desistir de uma fortuna em nome de uma ligação baseada em sexo. Parecia-lhe no mínimo criminoso. Só me casei com você por causa de Jeff. Como sabe. Diante do olhar doloroso que recebeu de volta. Juntou depressa. Bem. Concordo que me senti atraído pelo seu belo visual. Mas vou sobreviver muito bem sem você. A palidez de Fai acentuou-se um pouco mais. Pelo menos um de nós sai de coração inteiro dessa história. Disse ela. Depois de um silêncio. Adeus. Dona Vã. Adeus. Não acha que está sendo dramática demais. Até breve é melhor. Interprete como quiser. Mas para mim é adeus. Vou voltar. Sim. Para o bem de Jeff. E vou ficar com vocês até o julgamento. Quanto a nós dois. Ao nosso casamento. É adeus. Mesmo. Fai deu-lhe as costas e encaminhou-se para o portão de embarque. Sentindo o gelo da morte no coração. Contou os passos. Pensando que cada um deles a levava para o vácuo da solidão e do esquecimento. Não se virou nenhuma vez. Estava começando a aprender a não olhar para trás. Exatamente como Dona Vã fazia. A curta estada em Miami foi exaustiva. Fai e Henry dedicaram-se a empacotar e despachar os objetos de Tia Tessy. Separando aqueles que deveriam ser vendidos. Ao final do segundo dia. Os dois se dirigiram ao luxuoso escritório dos advogados. Onde foram recebidos com toda a deferência. O testamento foi alterado recentemente. Sem meu conhecimento anunciou o advogado. Confiando os bigodes manchados de nicotina. A empregada de Tessy encontrou-o na gaveta da comoda. Está devidamente legalizado por duas testemunhas. Henry Rolins assobiu o baixinho. Não vá me dizer que ela deixou a fortuna para os gatos. Não riu o homenzinho, extraindo um documento da pasta. É algo bem melhor que isso. O dinheiro deverá ser empregado na construção de um orfanato especial para crianças portadoras de câncer incurável e... Senhorita Langley. A senhorita está se sentindo bem. Fai achava-se à beira da histeria, de alegria e alívio. Quer dizer que eu não vou receber herança nenhuma. O advogado olhou-a, assombrado. Perceber a reação de Fai. Mas não queria acreditar no que via. A senhorita não queria esse dinheiro. Eu, Fai, controlou-se para não sair dançando ali mesmo. Não, de forma nenhuma. Estou muito feliz assim. Pois eu não estou resmungo Henry, coçando a cabeça. Bem que gostaria de herdar um ou dois móveis de tia Tessy. Mas ela cuidou disso. Sossegue tornou advogado. Servindo-se de uma alentada dose de conhaque. A reação daquela moça bonita deixara o atordoado. De acordo com o testamento, todos os quadros e objetos de arte devem ser vendidos num leilão. O dinheiro apurado será dividido entre vocês dois. Calculo que cada um receberá a respeitável quantia de 250 mil dólares. E há as joias de Tessy, que ficarão com a senhorita. Sob a condição de que não sejam vendidas. Eu jamais pensaria em vendê-las. Vou ver o Fai. Sorrindo. Algumas têm mais de três séculos e pertenceram às casas mais nobres da Europa. Essas joias têm de ficar na família, é claro, e serem usadas pelos descendentes. Nesse momento, sua voz falseou e seus olhos perderam o viço. Descendentes. Que descendentes. Bem, pelo menos não ficamos de mãos vazias mais uma vez, comentou Henry. Assim que deixaram o luxuoso edifício. Você não queria o dinheiro de tia Tessy. Fai. Verdade mesmo? Não. Não queria. Para começo de conversa, Dona Vã não teria se casado comigo, caso eu fosse rica. É. O homem tem um trauma violento por causa do pai. Bom, diante dessa novidade seu casamento vai ganhar bases mais sólidas. Não é mesmo? Pode ser. Tio Henry. Fai foi lacônica de propósito, para não se alongar num assunto pessoal como aquele. Em sua opinião, se Dona Vã amasse de verdade, tanto fazia ter ou não dinheiro. Ser mendiga ou princesa. Ele a rejeitara por causa dessa nova herança, porque não queria uma esposa milionária. Para todos os efeitos, era uma forma de preconceito tão danoso e destrutivo quanto qualquer outro. Pois muito bem. Não forçaria nada com relação a Dona Vã. Voltaria a Jacobsville e diria a ele que o inventário de Tia Tessi elevaria algum tempo ainda para ser levantado. E que enquanto isso seria obrigado a trabalhar para se sustentar. Não contaria que o destino a lograra pela segunda vez e que a herança se reduzira a uma quantia apenas razoável. Ele a repudiara. E talvez tivesse lhe prestado um favor. Pois Fai sentia que o seu amor por Dona Vã crescia de maneira assustadora. Um amor sem esperança, unilateral, que poderia aleijá-la para o resto dos dias. Por causa de Jeff, não sumiria da vida de J.D. Langley e por enquanto, ficaria com ele e o garoto até que a adoção fosse decidida. Depois disso, escolheria sozinha seu caminho. Mas não deixava de ser irônico o fato de ter entrado virgem no casamento e dele ter saído da mesma forma. Com quanto o tivesse experimentado momentos de prazer inesquecíveis. Estranha era a vida. Ser pobre já não assustava como antes. Se tivesse o amor de Dona Vã, Fai se sentiria a mulher mais rica do mundo. Como passar a momentos ternos e maravilhosos a seu lado. Quanta doçura e ternura lera nos olhos de diamante. Por vezes, chegar a acreditar que ele quase amara. Principalmente nas horas mais arrebatadas. Mas desejo não era sinônimo de amor. Impossível conviver com alguém que a encarava como uma sobremesa apetitosa. Fai queria ser desejada. Sim, mas amada também. E na mesma proporção, Dona Vã impusera condições que não a satisfaziam. Seja pobre, para que exista um bom relacionamento entre nós. Disser a ele, não com essas palavras. Mas o conteúdo era o mesmo. Se houvesse amor verdadeiro, nem riqueza nem pobreza contariam. Nem todos os mexericos do mundo. Com um sorriso triste, ela fechou a mala e desceu as escadas. Devia voltar para o marido e fingir que não o amava. Brincar de casinha com ele. Conversar com ele. Rir com ele. Tudo para. No dia do julgamento, o juiz entregar jefa ao jovem e feliz casal. Como certamente diria, jovem e feliz casal. Fai reprimiu um soluço seco e ergueu o queixo. Capítulo 8 Foi um choque encontrar Dona Vã esperando-a no aeroporto. Nós poderíamos pegar um táxi. Começou. Nervosa. Enquanto o tio contemplava-os com curiosidade. Bobagem. Não me deu trabalho nenhum vir buscá-los. Dona Vã forçou um sorriso despreocupado. Tratando de esconder a intensa alegria que o invadira no momento em que vira esguia silhueta da mulher descendo do avião. Era forçado a admitir que esses dois dias haviam se escoado com exasperante lentidão. Que sentir a falta de Fai. De seu riso e de seu aroma de jasmin. Além disso, experimentava uma sensação incômoda de culpa. Pois tratara-o com rudeza num momento de dor e solidão. Foi muita gentileza sua. Dona Vã interveio em rir. Entregando-lhe a maleta de Fai. Para dizer a verdade. Odeio táxis. Ela acompanhou-os em silêncio. Ignorando os olhos claros que a buscavam com calma insistência. Tentava convencer-se de que não se interessava mais pelo que o marido dissesse ou fizesse. Ele a magoara pela última vez. Prometeu-se. Não faria papel de boba ingênua novamente. Depois que deixaram em rir. Não trocaram nenhuma palavra até chegarem à fazenda. Cujo silêncio surpreendeu Fai. Jeff está na escola explicou Dona Vã. Depois de levar a bagagem de Fai para o quarto. Escola. Você conseguiu. Então. Convencer o diretor. A diretora corrigiu ele. Abaixando-se para acariciar Belze. Não foi muito difícil. Dona Vã brincou um pouco com o gato e depois se pôs de pé. Os olhos límpidos e quietos perscrutando-a com gravidade. Como você está? Bem. Retrucou ela. Com secura. Não estou sofrendo. Dona Vã. Portanto não precisa se preocupar comigo. Não pretendo lhe causar nenhum problema. Agora. Se me dá licença. Vou trocar de roupa para preparar o jantar. Você não tem de preparar nada. Eu não me importo. Cortou Fai. Dando-lhe as costas e dirigindo-se para o quarto. Já sabe quando será o julgamento. Na semana que vem disse Dona Vã. Depois de um minuto. Entre amargurada e vitoriosa. Fai continuou andando e deixou-o plantado na sala. Já servia de consolo saber que o todo poderoso Dona Vã parecia tão pouco à vontade quanto ela. Mas a ferroada que o sentira na boca do estômago continuou a importuná-la durante muito tempo. Na semana que vem. Repetia-se. Dispunha de apenas alguns pobres e míseros dias para desfrutar do marido. Depois disso seria a morte da alma. O jantar decorreu tenso e calado. Jeff. Que chegar alegre. Logo farejou problemas no ar e fechou-se num mutismo sentido. Só no fim da refeição é que falou. Uma pena o que aconteceu com sua tia. Você gostava dela. Não é? É por isso que está triste. É. Jeff concordou ela. Fazendo-lhe uma festa no queixo. Tia Tessy era uma mulher sensacional. Amiga certa nas horas incertas. Verdade que era muito rica. Fai odiou a pergunta. Porém sabia que ela fora movida apenas pela natural curiosidade infantil. Sim. É verdade. Mas dinheiro não é tudo na vida. Querido. Dinheiro não compra saúde nem felicidade. Assim mesmo. Compra um monte de coisas boas. Como videogames. Por exemplo. Fai não pôde deixar de rir. Apesar de Dona Van fechar a carranca e se levantar da mesa com brusquidão. De propósito. Ela continuou a conversar com o menino e demorou-se mais que o necessário para comer o pudim. Por fim. Ergueu-se para empilhar os pratos e levá-los à cozinha. Só então ele se aproximou para ajudá-la. Embora sua expressão se conservasse fechada. Os olhos obscurecidos por uma sombra que Fai não conseguiu identificar. Raiva. Irritação. Desprezo. Não sabia. Mas. Com certeza. Não era amor. Ouvi você conversando com a Bíbala em geral telefone. Um pouco antes do jantar. Já pediu sua demissão? Não. Ora essa. Inventários levam muito tempo para ficar prontos. Dona Van. Até eu enxergar a cor do dinheiro. Preciso trabalhar para me sustentar. E Henry Hollins. Também terá de esperar para receber a parte dele. Como eu. Não foi essa a impressão que tive. O homem falou pelos gotovelos até a hora em que o deixamos. Parecia mais do que agitado com o presente caído do céu. Fai não respondeu. Dona Van punha nervosa. E sua simples presença fazia estremecer por dentro. Impossível ficar a seu lado e não se lembrar dos beijos ardentes. Daquela noite única e maravilhosa num hotelzinho modesto. Onde ela entrevira as portas do paraíso. Mesmo a distância. Fai podia sentir o sabor de Dona Van nos lábios. O aroma de tabaco e couro nas narinas. A mão de Dona Van em seu corpo. Amava o com quieto desespero. Sabendo que o amaria da mesma forma fosse ele o que fosse. Mendigo. Ladrão ou Deus. Contudo. Dona Van não nutriu o mesmo sentimento por ela. Acho que devia ter ido a Miami com você. Disse ele. De repente. Você me parece exausta. Os documentos. Os objetos de sua tia. Sua tristeza. Garanto que tio Henry deixou toda a carga em cima de seus ombros. Ele cuidou dos funerais. Com a ajuda dos advogados. Eu limpei a casa e... Fai interrompeu-se. Pestanejando para segurar as lágrimas. E lavou de novo o mesmo prato. Tudo me pareceu tão triste e vazio sem ela. Dona Van enfiou as mãos nos bolsos e estudou o pico das botas. Hesitando alguns segundos antes de replicar. Com voz rouca. A fazenda também ficou assim sem você. Ela suspendeu o trabalho por um instante fugaz. Depois continuou. Sem se voltar. Obrigada. Mas não é preciso fingir. Não moro aqui o tempo suficiente para que minha ausência seja notada. Dona Van. Você cozinha melhor do que eu. E cuida de tudo com toda a competência. Eu não passo de uma ajuda conveniente e temporária. Tenho perfeita consciência disso. Dona Van, por seu lado, tinha a perfeita consciência de algo muito diferente. Da dor imensa que trespassava o coração de Fai. Imbecil que fora. Tratando-a daquele modo. Agir a contemã e eficiência. Pronunciar a palavras tão certeiras. Que Fai agora julgava o mais feliz sem ela. Jeff me pediu para levá-lo ao cinema. Parece que é um filme ótimo. Com espadachinhos e duelos. Não quer ir conosco. Não. Obrigada. Estou cansada demais para aproveitar um filme de aventuras. Vão os dois. E divirtam-se. Quanto a mim, vou para a cama daqui a pouco. Porque não repousa por uma ou duas horas. Nós podemos esperar. Não gosto de cinema. Improvisou ela rapidamente. Obrigada. De qualquer modo. Dona Van deu um passo à frente. Você tem passado por maus momentos. Fai. E eu não fui nada companheiro. Escute. Não quero sua piedade. E atalhou ela. A voz calma e serena. Apesar do tumulto que a proximidade do marido causava em sua mente. Estou aprendendo a caminhar sobre meus próprios pés. Dona Van. Não posso mentir e dizer que está sendo fácil. Mas acho que conseguirei superar esta fase sem ajuda de ninguém. Depois do julgamento. Pretendo me mudar para aquele mesmo apartamento. Por sorte, o aluguel está pago até o fim do mês que vem. Você está partindo do princípio que eu vou ganhar a causa. Mas há fortes possibilidades de que isso não aconteça. Além do que, se você deixar a fazenda logo depois do julgamento. O padrasto de Jeff poderá apelar da decisão. Caso eu ganhe. Tentará reabrir o caso. Alegando que este tinha um lar instável para o enteado. Incrível como ele parecia resolvido a mantê-la ali. Apesar de não amar tudo em nome do sobrinho. Que, no fim das contas, era a única pessoa de quem Dona Van gostava. Está bem aqui é seu fai. Sem saída diante da lógica irrefutável. Então fico aqui até você achar que não precisa mais de mim. Nesse caso, você ficará até a velhice. Fai voltou-se devagar. Os olhos muito grandes e surpresos. Mas a cozinha estava vazia. Ao cabo de algum tempo, sacudiu os ombros e voltou para a pia. Tanto sonhava de olhos abertos. Que acabara escutando palavras que gostaria de ter ouvido. Mas que, na realidade, Dona Van jamais pronunciara. Nos dias que se seguiram, a rotina logo se estabeleceu na fazenda. Fai e Dona Van voltaram a trabalhar. E jefia todos os dias a escola. O menino, sorridente e corado, oferecia a imagem acabada de um garoto feliz. Oriundo de um lar igualmente feliz. Fai trabalhava com afinco. E não foram poucas as vezes em que se dispôs a permanecer no escritório até altas horas da noite. Calhoun e Justin desmanchavam-se em elogios. Dona Van não. Você só trabalha resmungou. De mau humor. Numa noite em que a Fai retornou mais cedo. E Jeff e eu. Não contamos. Tio Don. Todo mundo anda elogiando o trabalho de Fai. Interveio o garoto. A boca cheia de suspiro e morango. Tio Justin me disse que ele tem economizado uma grana legal. Quero dizer, um bom dinheiro por causa dela. Dona Van depositou a xícara de café sobre o pires. Produzindo um tinido seco e irritado. É. Eu já soube. Você também trabalha até tarde todos os dias. Disse Fai. Fitando com calma. E eu não reclamo. Os olhos de diamante tornaram-se frios quando a encararam. Pois devia reclamar. E agir de acordo com uma mulher recém-casada. Dona Van insinuava algo que estava fora da compreensão de Jeff. Mas não dela. Fai se fez escarlate e baixou os olhos. Bem, nós. Nossa situação é diferente. Balbuciou. Não é uma situação normal. Podemos cuidar disso. Sobressaltada. Ela ergueu a vista. Não se notava a zombaria nem ironia nos olhos irisados que afitavam. Não há mais tempo. Ele ergueu uma sobrancelha. Como disse. Jeff ergueu-se da mesa e jogou o guardanapo. Estou farejando uma briguinha por aqui. Por isso com licença. Vou assistir ao meu programa. Segundos depois. A televisão explodia num rock furioso. Diminua essa barulheira. Demônio. Trovejou Dona Van. Opa. Desculpe. Tio Dom. A barulheira diminuiu. Com efeito. Dona Van. Contudo. Continuava a encarar Fai com expressão sombria. Somos marido e mulher. Caso tenha se esquecido. Podemos e devemos compartilhar a mesma cama. Era só o que faltava. Fai posse a dobrar os guardanapos. Sem perceber o que fazia. Quando a situação de Jeff estiver resolvida. Não pretendo ficar aqui mais do que o estritamente necessário. E não quero correr o risco de trazer ao mundo um filho bastardo. De repente. A carranca de Dona Van desmanchou-se. Desangado ele passou a. Triste. Ferido. Magoado. Fai se arrependeu de imediato do que dissera. Amava o marido. Mas ele só queria seu corpo. E isso a punha em guarda permanente. Não quiser ofendê-lo. Tudo o que fizera fora é lutar pela própria sobrevivência emocional. Utilizando-se das poucas armas de que dispunha. Não foi isso que quis dizer. Murmurou baixinho. Mas você há de concordar comigo. Dona Van. Uma criança. A estas alturas dos acontecimentos. Poderia complicar ainda mais nosso. Nossa. Não sabe que filhos podem ser evitados. Dessa vez era evidente o sarcasmo na pergunta. De qualquer modo. Não ficarei aqui por muito tempo. Reconheço que estou atrapalhando sua vida sexual. E peço-lhe desculpas por isso. Mas logo estarei longe daqui e você poderá. Sua vida poderá voltar ao normal. Então é isso. Vou ver ele. Erguendo-se lentamente. Os punhos cerrados caídos ao longo do corpo. Na sua cabeça. Estou necessitado de mulher. E você serviria para mim. Me acalmar enquanto estivesse por perto. As faces de Fai ardiam em brasa. Não comece agora a fingir que sente outra coisa por mim a não ser o desejo. Além do mais. Não se esqueça de que sou rica. Os punhos cerrados relaxaram de súbito. É verdade disse ele. Absorto. Dona Van quase se esquecerá desse detalhe. Lembranças voltaram-lhe vividamente a cabeça. A cobiça do pai. Os murmúrios descontentes da cidade quando sua segunda mulher cometeu suicídio. A vergonha. O desprezo de todos. A vontade de sumir de Jacobesville. Muito calado. Ele apanhou o chapéu do cabide. Minutos depois. Deixava-a sozinha. Há dois dias do julgamento. Dona Van e Jeff perderam sono e apetite. Brigavam entre si. Tinham explosões inexplicáveis de mau humor. E fechavam-se num mutismo sombrio durante as refeições. A tensão se fez tão palpável que Fai tinha vontade de rasgar o ar com uma faca. Naquela noite. Depois de presentear os dois com um jantar especial. Fai tirou da bolsa mais uma arma conciliatória. Três filmes que alugaram naquela tarde. Escolhidos a dedo. Três filmes de aventuras. Recheados de tiros. Correrias e sexo. Bem ao gosto deles. Oba. Genial. Gritou Jeff. Entusiasmado com os títulos. Você acertou em cheio. Fai. Obrigado. Pensei que você não gostasse desse tipo de filme. Comentou Dona Van. Enquanto ajudava na cozinha. Não sou apaixonada por eles. Mas achei que seria uma boa ideia distrair os dois. Quero dizer. Jeff. Enfim. Acredito que isso sirva para tirar o julgamento da cabecinha dele. E da minha também. Foi gentil de sua parte. Obrigado. Tem alguma notícia do padrasto de Jeff? Algo me diz que ele anda nos espionando. Por quê? Para ver se encontra alguma prova contra nós. É bem característico dele. Você. Você andou cometendo alguma indiscrição. Se quer saber se tenho procurado outras mulheres. A resposta é não. Enquanto estivermos casados. Você será a única. Obrigada fez ela. Só para ter o que dizer. E quanto a você. Espero que tenha retribuído na mesma moeda. Fai deixou escapar uma rezadinha nervosa. Oh. Não se preocupe comigo. Poucos homens vão se interessar por mim. Agora que sou pobre. Dona Van ergueu a cabeça vivamente. Pobre. Você acaba de herdar uma fortuna incalculável. Ah. É verdade. Sempre me esqueço disso. Fai teve vontade de morder a língua. Seja como for. Não pretendo quebrar os votos que fiz diante do altar. Tenho certeza que não. Fai. Havia uma doçura inesperada na voz de Dona Van. Que a fez encará-lo com espanto. Ele se aproximou e tomou-a pela cintura. Os olhos subitamente doces. Não precisa piscar desse modo. Posso parecer mal. Mas seria incapaz de causar-lhe algum mal físico. Sei disso. A voz dela saiu fininha e apagada. É. Não. Você não tem cara de mal. Gosta muito de Jeff. Não é verdade. Alve-lhe em seus braços. Frágil e embaraçada. Dona Van puxou-a um pouco mais e encostou seu rosto ao dela. Fai fechou os olhos. Incapaz de reagir. O hálito morno do marido bafejava-lhe o canto da boca. Como que pedindo permissão para entrar. Sim. É fácil gostar de crianças. Mesmo as mais rebeldes. Crianças sabem receber e devolver o amor. Fai. Entendo. Não. Você não entende coisa nenhuma. Volveu ele. Com brusquidão. Ergue o rosto para mim. Fai. Quero sua boca. Ela tentou protestar. Mas o beijo silenciou-a. Os lábios de Dona Van apartaram os dela com impaciência. O corpo maciço colando-se sofregamente e as curvas delicadas. As mãos viajando-lhe pelas costas. Soltando um gemido suave de adoração e capitulação. Fai ergueu-se na pontinha dos pés e abandonou seu beijo. Seu corpo se recusava a obedecer as ordens insistentes que recebia da razão. A língua de Dona Van acariciava-lhe a boca docemente. Acompanhando a curva de seus lábios. Sem forçar a entrada. Enquanto a mão continuava a viajar pelo seu corpo. Provocando fagulhas elétricas. De repente. O som de passinhos miúdos fez com que lhe erguesse a cabeça. Mais que depressa. Fai tentou se soltar. Mas Dona Van segurou-a com firmeza. Ele não é cego. Murmurou-lhe ao ouvido. Mantenha-se firme. Fai levou algum tempo para entender o que Dona Van queria dizer. Mas bastou que o marido o apuxasse com força contra si. Para perceber que o desejo dele era tão intenso que não havia como escondê-lo. Muito menos de um adolescente esperto como Jeff. Desculpem. Vocês dois disse o garoto. Embaraçado. Vim buscar um refrigerante. A vontade. Sobrinho. Nós somos casados. Sabia? Riu Dona Van. Para desanuviar o ambiente. É. Às vezes eu me esqueço. Já era tempo de vocês começarem a agir como um casal. Ufa. Até que enfim eu vejo um beijo de verdade entre os dois. Dizendo isso. Jeff piscou um olho matreiro antes de sair e fechar a porta de mansinho. Com sua permissão. Endosso todas as palavras de Jeff disse Dona Van. Sem largá-la. E chega de desviar a vista de mim. Você já me viu nestas mesmas condições. E com muito menos roupa para nos atrapalhar. Pare com isso. Por favor. Ele suspirou e deixou-a. Pegando um cigarro do bolso. Você se envergonha com facilidade demais para uma mulher casada disse. Tirando uma longa tragada. Seus olhos brilhavam como tochas. Tomarei cuidado para você não engravidar. Sossegue. Quero que se deite em minha cama hoje. Quando Fai esboçou um protesto indignado. Ele espamou a mão no ar e encarou-a com severidade. Trate de me ouvir com atenção. Mussinha. Se até um garoto de oito anos é capaz de perceber que não vivemos como um casal normal. O padrasto dele também será. Ainda corro o risco de perder Jeff. E isso é algo que não tolerarei em hipótese nenhuma. Mas. Ainda não acabei. Se há uma coisa que não combina com sua personalidade. Ela se chama fingimento. Portanto. Não finja que não gosta de meus beijos. Nem finja que não me quer na cama. Neste preciso momento. Você está tão excitada quanto no dia de nosso casamento. A diferença. Minha querida e dona Vân se aproximou um pouco mais. É que agora podemos fazer sexo até o fim. Podemos chegar até onde você nem imagina. Fai. Ela entreabriu os lábios para umedecê-los. Perdida no transe dos olhos claros. Subjugada. Entregou os pontos. A longa batalha terminara. Não havia mais como fugir. E mesmo que tentasse. Seu coração não o permitiria. Dona Vân jogou longe o cigarro e abriu a porta. Jeff. Nós vamos nos deitar mais cedo. Trate de apagar a televisão às 11. Não vai dar tempo de assistir aos três filmes. Assista amanhã. Às 11. Está entendido? Quando se viam sozinhos no quarto. Dona Vân tomou-a nos braços ali mesmo. Ao lado da porta, seu corpo poçante esmagou-a contra a parede. Indicando de maneira inequívoca e clara que o desejo não só permanecia. Como crescia a cada minuto. Enquanto a beijava, seus dedos febreziam-lhe arrancando as peças de roupa. Parando de vez em quando para explorá-la. Por fim, quando os seios saltaram livres, dois pássaros palpitantes de vida. Ele prendeu a respiração. Gemendo de prazer, enterrou a cabeça no vale entre os seios. Beijando-o com volúpia, o perfume de Jasmine entontecia-o. Despertava seus instintos masculinos em cada fibra dos músculos tensos. Dócio e submissa, Fai deixou-se carregar para a cama. Foi com verdadeiro fascínio que o observou o marido despice. E apesar de o quarto estar banhado apenas pela luz prateada da lua. O que ela viu foi o suficiente para atordoá-la. Você já sabe o que nos espera. Pequenina, sussurrou ele. Embevecido diante do corpo escultural que o aguardava. E a mulher mais linda que vi em toda a minha vida, Fai. A voz rouca e quente provocou um frêmito no corpo da esposa. Que se soergueu, apoiando-se num cotovelo. O sangue transformou-se em fogo selvagem nas veias. Quando ela percebeu que Donovan se inclinava devagar, em busca de seus lábios. E quando veio o beijo, Fai deixou-se levitar num mundo de sensações maravilhosas. Sentiu que havia ternura e tormento na alma do marido. Algo que ela tinha poder de confortar e aplacar. Sem pensar mais. Enlaçou-o pelo pescoço e puxou-o docemente para baixo. Donovan mergulhou o rosto nos cabelos perfumados. Ébrio de desejo. Mordiscou os mamilos rosados e firmes. Sugou-os com frenese. Rodeou-os com a língua. Passando de um para outro com a sua freguidão. Sua mão buscou a curva da cintura fina, o ventre liso e mácio, as coxas. E foi pousar-nos pelos sedosos do pubis, com infinitos cuidados, acariciando devagar. Sentiu sob os dedos os músculos firmes e tensos da mulher, vibrando consoantes com os dele. E seu coração se encheu de vitoriosa alegria quando ela, instintivamente, apartou as pernas para recebê-lo. Faz gemir abaixinho, jogando a cabeça de um lado para outro do travesseiro. O desejo se apoderando de todo o seu ser de forma avassaladora. Tristeza e incerteza já não existiam em sua mente. Só conseguia se concentrar naquele momento supremo que lhe trazia um das intoxiantes de embriaguez. Deixou-se levar por elas, mergulhando com gozo nas águas da paixão desenfreada. Antecipando o gosto que teria, Donovan finalmente deitou-se sobre a mulher, cobrindo-a com seu corpo vigoroso. Buscou-lhe a boca avidamente, invadindo-a com a língua amida. Ao mesmo tempo em que invadia o ventre morno e mácio. Enterrando-se em deliciosa evasão. Sim, Fá murmurou ele, num sussurro quase inaudível. É assim que se faz amor. Você não sabia que o contato era tão íntimo e bonito. Sabia? Não. Não. Ela tinha a respiração entrecortada. Mas algo de maravilhoso e estranho se avolumava dentro de si. Algo que ainda não compreendia. Mas que a levava para um abismo que ela adivinhava cheio de estrelas fulgurantes. Oh, seu gemeu Donovan. Quando as pernas de Fá laçaram-no pela cintura. Convidando-a a ir mais fundo. Oh, céus. Estou perdendo o controle. Fá. E foi o que aconteceu. Alucinado pela espera de dias. Esgotado e vencido. Donovan arqueou o dorso uma última vez antes de desabar ofegantes sobre o corpo mácio da mulher. Num turbilhão de convulsões. Desculpe. Murmurou. Ao cabo de alguns minutos. Sentindo-se vazio e pesado. Deus. Como estou arrependido. Desculpe. Por favor. Arrependido do quê? A curiosidade de Fá espicaçou-se diante da insistência do marido. De ter feito amor comigo. De não lhe ter dado prazer. Quer dizer. Do jeito como fizemos no dia do casamento. Ela sorriu. Enrolando uma mecha dos cabelos negros de Donovan entre os dedos. Mas ainda temos tempo para isso. Não temos. Ele se soergueu devagar. Fitando-a cheio de perplexidade. Mas. Então pensa que o que aconteceu foi só para me dar prazer. Só pra mim. Foi a vez de Fá se espantar. Não foi? Donovan puxou-a para si. Embalando-a. Rindo baixinho. Você não existe. É única em um milhão. Sabia? Deite-se aqui. Vamos. Levante sua perna. Assim. Ela aquejou quando Donovan a penetrou pela segunda vez. Não esperava por aquilo tão depressa. Ouvira dizer que os homens tinham de esperar horas antes de. Antes de. O corpo poderoso e vibrante começou a se mover devagar dentro dela. Tirando-lhe o fôlego. Donovan começou. Assustada com as vagas brilhantes que arrastavam para o desconhecido. Eu. Não pôde continuar. Um grito abafado escapou-lhe da boca. Enquanto uma onda de espasmo o carregava numa nuvem dourada. Acompanhe meu ritmo. Querida. Sinta-me por inteiro. Assim. Os movimentos se tornaram mais rápidos e vertiginosos. Levando-a para cima. Para além do infinito. Faz sentir a Donovan mergulhar e subir. Mergulhar e subir. E seu êxtase ia num crescendo de gozo quase intolerável. Até que seu corpo. Arqueando-se. Desmanchou-se num mar de lava incandescente. Nesse momento. Sentiu que algo se desprendia do marido e a inundava por dentro. Ofegantes. Respirando entrecortadamente. Os dois retomaram de mansinho a terra. Os corpos molhados de suor. Sem querer quebrar o maravilhoso encantamento. Deixaram-se ficarem trançados. Respirando o aroma um do outro. Esse. Fai. É o verdadeiro ato de amor. Disse ele por fim. Afastando-lhe uma mecha dourada da testa. Mas eu pensei. Lá no hotel foi diferente. É outra forma. Mas nada se compara ao que experimentamos hoje. Não concorda. Ela se alinhou nos braços poçantes. Tomada de uma lezeira gostosa. Foi como se nos transformássemos numa pessoa só. Exato. Fai fechou os olhos. Amolecida. Posso ficar aqui com você? Ele apertou com doçura. Tente escapar. Não quero. Dona Van sorriu e mortiscou-lhe a orelha. Sinto vontade de recomeçar tudo. Mas vou ser paciente e esperar até amanhã cedo. Não doeu. Fai. Nem na primeira vez. Não mentiu ela. Aconchegando-se mais. Na verdade. Doeram um pouquinho só. E da segunda vez fora um paraíso. Só nos resta um problema. Fai. Esqueci-me de usar preventivo. Desculpe mais uma vez. Esqueci por completo. Mas ela já nada ouvia. Adormecerá como criança. Os longos cílios repousados sobre o rosto de porcelana. Dona Van beijou-os de leve e ajeitou-se ao lado da mulher. Sua mão buscou o ventre liso e mácio. Onde descansou. Você adoraria um bebê. Fai. E eu também. Talvez ele já esteja aí dentro. Se estiver. Pode ser que eu a convença de que ele será uma bênção. Não uma maldição. Por entre a névoa do sono. Ela ouviu o marido falar qualquer coisa sobre bênção e maldição. Mas não compreendeu. Lutou um pouco para abrir os olhos. E em seguida desistiu. Ali estava tão bom. Tão quente. Capítulo 9. Fai cantarolava na cozinha. Enquanto escolhia as melhores fatias de bacon. Dona Van saíra cedinho para supervisionar a ordenha. Sem tê-la despertado. O que a deixara um tanto desapontada. Mas sentia-se bem. E o mundo já não lhe parecia tão cinzento. De repente. Parou de cantarolar. Sabia. Intuía que ele voltara e estava ali. Observando-a. Embora o silêncio fosse total. Virou-se devagar. Sem ter certeza sobre o que diria. Bom dia começou. Mas parou em seguida. Céus. Como esse homem mexia com ela. Alto. De físico poderosamente bem proporcionado. A camisa azul combinando as maravilhas com os olhos claros e os cabelos pretos. Sua expressão. Porém. Lembrava de um experimentado jogador de pôquer. Absolutamente neutra. Nervosa. Embaraçada pelas lembranças da véspera. Fai experimentou uma insegurança que a deixou mais tensa que de costume. Ela não podia adivinhar. Mas a cabeça do marido trabalhava de modo bastante semelhante. De fato. Dona Vã perceber a atenção da esposa. E naquele momento não sabia que atribuí-la. Na véspera ambos tinham chegado a algo muito próximo da verdadeira afeição. Mas agora tudo parecia mudado. Fai dava-lhe a impressão de um coelhinho assustado. Pronto para fugir ao primeiro movimento que fizesse. O que mais uma guave era que a expressão dela não indicava nenhuma emoção. Fosse amor ou raiva. Bom dia. O café está pronto. Quase. Ótimo. Então vou chamar Jeve. E nada mais foi dito. Além de algumas frases ocasionais e polidas. Durante o café e o resto do dia. Fai em vão buscou sinais de calor e ternura nos olhos de diamante. Dona Vã timbrava em desviá-los com a habilidade de um mestre. Por fim, ela desistiu. Chegou à conclusão de que ele tinha se arrependido. E por isso mesmo resolveu manter-se a prudente distância. Nessa noite, ele não a procurou. E Fai não sabia se devia se sentir humilhada, aliviada ou simplesmente indiferente. Sabia apenas que, com toda a certeza, aqueles momentos encantados da véspera nada haviam significado para o marido. Na noite seguinte, depois de um silencioso jantar, os três sentaram-se diante da televisão. Jeve, contudo, mostrava-se inquieto e triste. Que é que há? Campeão. Perguntou Dona Vã, preocupado. E a terceira vez que você suspira. Algum problema? É. Acho que sim. Respondeu o menino, afundando o rosto no peito. Que houve. Você faz Jeve ferguer os olhos escuros e tristes. Não fique bravo comigo, Tildon. Mas se vocês aparecerem amanhã na corte desse jeito, o juiz vai me devolver para, para meu padrasto e, e eu vou ter de voltar para a escola militar. Eu, oh, por favor, vocês não podem fingir que são felizes pelo menos diante do juiz. Por favor. Dona Vã ergueu-se e desligou a televisão. Um silêncio pesado envolveu os três durante alguns minutos. Podemos, Jeve. A voz do tio soou carinhosa. Ele afagou-lhe os cabelos de leve e sorriu. Prometo que o juiz vai achar que somos a família mais feliz do mundo. Agora vá tomar seu banho. É melhor deitar-se cedo, porque o dia vai ser difícil para você, garotão. Quando Jeve deixou a sala, Dona Vã voltou-se para a fai. Ele tem toda a razão. Se não formarmos uma frente unida, é quase certo que o juiz dê parecer favorável ao padrasto. Sei disso. A voz dela parecia embargada. Escute, Dona Vã. Não sei o que pensa de mim, mas asseguro-lhe que não quero ver o menino morando em outro lugar. Por isso estou pronta para ajudá-lo. Obrigado. Dona Vã dirigiu-lhe um sorriso melancólico e acendeu um cigarro. Eu não devia ter perdido a cabeça daquele modo anteontem. Parece que tudo ficou mais difícil entre nós. Não é mesmo? Eu também sou culpada. Respondeu ela. A falta de resposta melhor. De que? Não foi você que me seduziu. Moça. Ela respirou fundo. Eu. Não estou tomando pílulas. E você? Bom. Você não fez nada para prevenir. Quero dizer. É verdade. Não fiz. E daí? Daí que? Que eu talvez fique grávida. Um sorriso vagaroso flutuou nos lábios de Dona Vã. Aqui na fazenda há um velho vestido de batizado. Talvez esteja meio amarelado. Mas é bonito. Cheio de rendas. Daqueles antigos. Sabe como é? Tenho também um berço. Que foi de meu avô. Ela ergueu os olhos verdes e magníficos. Um par de oceanos cheios de promessas. Eu também. Também tenho uma bacia e uma jarra de prata que foram usadas no meu batismo. Consegui salvar as duas peças do leilão de Tia Tessy. A mobília. Infelizmente. Foi perdida. Mas. Ao ouvir o nome da tia. A expressão de Dona Vã se entristeceu. Você agora está rica. Pode comprar quantas jarras de prata quiser. Quantos berços e carrinhos quiser. Porque não ficou com a mobília também. Fai buscou depressa uma resposta satisfatória. Não há lugar no meu apartamento. Seu apartamento. Por enquanto sua casa é esta. E daqui você não sai. Até eu ter certeza de que não está grávida. Ela ajeitou nervosamente as pregas da saia. É quase certo que não estou. Por quê? Por ter sido a primeira vez. Fai não gostou de ironia. Posso ser inexperiente. Mas não sou burra. E eu preferia não tocar mais nesse assunto. Por favor. Dessa vez Dona Vã sorriu. Gostara da reação de Fai. E seria capaz de jurar que vira um brilho de esperança nos olhos de Esmeralda. Já não lhe restava dúvida. A atração que existia entre ambos era recíproca. A atração física. Pelo menos. Restava lhe descobrir se havia amor também. Porque não dormimos juntos hoje. Afinal. Uma vez a mais. Uma a menos. Não vai fazer diferença. Agora. Você não me quer aqui na fazenda. E eu não quero criar um bebê sem pai. Quem disse que eu não a quero aqui? Você. Ora esta. A indignação de Fai não teve limites. Ela se ergueu para enfrentá-lo. Os olhos dardejando agulhas de fogo. Você praticamente me botou para fora de casa no dia em que tia Tessie morreu. Disse que não me queria mais como mulher e me deixou ir para Miami sozinha. Sozinha não. Seu tio foi junto. Fai ignorou. Quem falou em anulação? Você. Não eu. E quem falou em divórcio primeiro? Não tente me confundir. J. D. Langley. Você me disse que eu poderia encontrar um? Um rapazula ricaço para marido. Eu. Você. Bem. Isso foi porque. Dona Van coçou a cabeça. Em busca de uma boa desculpa. Porque eu ainda não tinha dormido com você. Pronto. Agora estou irremediavelmente viciado. Sim. Por mulheres. Qualquer mulher. Não. Senhora. Há pelo menos um ano eu perdi o interesse pelo sexo de uma vez. Lembra-se do que lhe contei? Você é que até o fogo em mim de novo. Perdeu o interesse. Ah. Bem que eu vi sua perda de interesse anteontem. Nem bem acabara de falar. Fai levou a mão à boca. Arrependida. Sem dizer mais nada. Sentou-se muito dura. Danada consigo mesma. Eu tinha a experiência anterior. Fai. E como? Rebateu ela. Furiosa. Minha experiência serviu para tornar o sexo mais fácil para você. Já pensou nisso? Ponto não. Nem quero pensar. Retorquiu ela. Batendo o pé. Você fez coisas comigo que eu nunca, nunca nem sequer tinha lido. Dona Vã disfarçou um sorriso. Fai parecia uma garotinha de 5 anos. Birrente e mal educada. Tanto melhor. Vou lhe contar um segredo. Fai. Dona Vã ajoelhou-se a seu lado. Forçando a mirá-lo bem nos olhos. O que eu fiz com você anteontem? Não fiz com mais ninguém. Oh. Não tudo. É claro. Mas a parte mais doce e terna. Essa eu posso lhe garantir. Foi só com você. Fai. Eu jamais sonharia em fazer o mesmo com outra mulher. Havia tanta doçura e franqueza nos olhos cinzentos. Que ela se sentiu derreter por dentro. Vê verdade? Pode me acusar do que quiser. Menos de mentiroso. E quer saber do que mais? Sem esperar resposta. Dona Vã puxou-a para o tapete e deitou-se sobre ela. Imobilizando-a. Sua perna ensinou-se por entre as dela. E seu corpo começou a se mover devagar. Quero você de novo. Agora. Os dedos morenos começaram a desabotoar-lhe a blusa. A porta está aberta e completou ele. Deslizando a mão para dentro do sutiã. Vou levá-la para a cama. Fai. E fazer com você tudo o que fiz duas noites atrás. Já. De um salto. Ele se pôs de pé e tomou-a no colo. Com algumas passadas carregou-a para o quarto e depositou-a na cama carinhosamente. Endireitando-se para contemplá-la. Tinha uma mecha de cabelos sobre os olhos brilhantes. A respiração acelerada. O corpo inteiro desperto. Pronto para o que estava por acontecer. Fai apoiou-se sobre os cotovelos sentindo-se feminina e acrescida pelo desejo ardente do marido. Os olhos verdes fundindo-se com os dele. Sem pressa. Dona Vã se inclinou. Ela fechou os olhos. Esperando o beijo. Que não veio. O telefone tilintou áspero. Tirando-os do seu mundo particular. Impaciente. Dona Vã ergueu o receptor do gancho. Alô. Amanhã é o grande dia. Uma voz sarcástica perfurou-lhe o cérebro. Arrancando por completo do enlevo de minutos atrás. Bradner. O padrasto de Jeve. Mal posso esperar. Dona Vã. Por que vou ganhar a custódia do garoto? Tão certo como dois e dois são quatro. Esse seu casamento de imitação não engana ninguém. Não é de imitação. É para valer. Brad. Então trate de provar que é. Por enquanto. Vai aproveitando os últimos momentos com o meu enteado. Quero-o de volta a partir de amanhã. Está me ouvindo. Perfeitamente. Seria glória para você me vencer no tribunal. Não é mesmo? E dois dias depois. O garoto estará penando no colégio militar. Sim. Ele voltará para lá. A fim de aprender o que é disciplina. De topetudos na família basta-me um. A voz do outro lado da linha tinha um timbre desagradável e pastoso. Brad. Evidentemente. Exceder assim nos drinks. Em toda a minha vida de casado. Lucy me atormentou comparando-me com você. Nada do que eu fazia estava correto. Nem mesmo aquilo que eu copiava de você. Deus. Não imagina como eu odiai por isso. Dona Van. Imagino melhor do que julga. Em todo caso. Lucy sempre demonstrou tendência de romantizar meus atos. Depois que papai morreu. Eu me transformei numa espécie de âncora para ela. Quanto a opinião que ela tinha de você. Dona Van sorriu. Não posso deixar de pensar que a minha irmã estava com a razão. Para princípio de conversa. Você se casou só por causa do dote que eu dei a ela. E não adianta negar. Conheço melhor do que imagina. Brad. E, para fim de conversa. Metade desse dote foi gasto por você logo na primeira semana do casamento. E com quem? Com sua amante. Um clique furioso. Seguido do ruído de linha ocupada. Foi a resposta que Dona Van recebeu. O candidato a guarda de Jeff murmurou ele. Com amarga ironia. E possui uma carteira de identidade que o qualifica como homem. Mas ele não gostava de sua irmã? Tudo indica que não. Pois estava envolvido com outra mulher antes. Durante e depois do malfadado casamento. Antes de Lucy morrer. Ele conseguiu. Não sei como. Que Jeff não fosse nomeado beneficiário. E o resultado é que ficou com todo o dinheiro do seguro. Enfim. Tenho por cunhado o tipo mais acabado de crápula. Não entendo por que razão ele telefonou. Só para provocar. Com certeza. Estava meio embriagado. Pelo tom de voz. Ele disse que nosso casamento é uma fraude. Fai. Agora. Mais do que nunca. Temos de agir como amantes apaixonados. Você compreende. Não é? Claro. Os olhos de Fai pousaram com nostalgia na camisa desabotoada do marido. Para desviarem-se em seguida. Foi por isso que você me trouxe aqui. Dona Van. Para que nossa representação na corte fosse mais convincente. Ele pestanejou. Mas preferiu ser honesto. Em parte sim. Queria que você parecesse feliz. Para não correr o risco de perder Jeff. Entendo. O menino tem um sistema nervoso muito sensível. Fai. Ele é o que os médicos chamam de vagotônico. Isso significa que qualquer aborrecimento. Qualquer dorzinha de cabeça que ele tenha. Se transforma num sofrimento. Além disso. Jeff é tudo o que me resta de família. Ela se ergueu da cama. Ajeitando a blusa. E disse. Com voz suave. Engraçado. Uma vez eu pensei que fizesse parte de sua família. Isso prova como o dinheiro pode embotar as mentes. Acho que fiquei mais estúpida depois que enriqueci. Dona Vã enfiou as mãos nos bolsos. Detestando o sentimento de culpa que o afligiu naquele momento. Fai era rica. Milionária. Tinha o mundo nas mãos. E não precisava de nenhum marido pobre. Muito menos de um filho adotivo. Mesmo que lhe a quisesse para sempre. O que não era o caso. Fai logo se cansaria de brincar de pobre tona. De escândalos. Bastava-lhe um na vida. Sua única esperança agora era que Fai não tivesse engravidado. Uma criança tornaria a vida de ambos insuportável. Pois Dona Vã jamais daria as costas ao próprio filho. Ambos estariam num beco sem saída. De certo modo. Foi uma sorte Brad Turner ter nos interrompido disse. Pensando em voz alta. Creio que é melhor não corrermos mais nenhum risco. Fai. Amanhã cedo conversaremos com mais calma. Era uma dispensa. E das mais solenes. Calada. Ela terminou de abotuar a blusa e dirigiu-se para o seu quarto. Sem saber como analisar as bruscas mudanças de atitude do marido. Porque ele tentara seduzi-la com tanto afinco. Porque a rechaçava agora. Com medo de deixá-la grávida. Não havia resposta. Na manhã seguinte. Fai vestiu-se com todo o apuro e cuidado. Colocou o conjunto que usara no casamento. Alegrando-o com uma blusa de seda colorida e um dos broxas de tia Tessy. Fez um coque elaborado. Puxou alguns cachinhos para frente. Arrematou tudo com um chapéu elegante. De abas largas em tudo e por tudo. Ela se apresentou exatamente como era. Uma mulher distinta e de alta estirpe. Criada para ser uma dama. Dona Van. Assim que a viu. Não conseguiu mais despregar os olhos da esbelta silhueta da mulher. Você está encantadora. Fai forçou-se a dar início à representação ali mesmo. E sorriu com graça. Obrigada. Meu querido. É muito gentil. Mas seus olhos traíam uma. Eram dois pedacinhos de gelo tingidos de verde. As bruscas variações de temperamento de Dona Van haviam na estenuado. E ela desistira por completo de enxergar o futuro com alguma esperança. A única força que a impelia para a frente era a palavra empenhada. Iria ajudar Dona Van a ganhar a custódia de Jeff. Ainda que isso lhe custasse caro. Muito caro. Na verdade. Você será capaz de enganar muita gente. Retorquei o L. Com frieza. Desde que ninguém chegue perto e não veja seus olhos. Oh. Isso é simples de consertar. Assim falando. Fai puxou o petulante veuzinho do chapéu para baixo. Escondendo os olhos. Pronto. Aí tem. Dona Van. Uma esposa bonita e feliz. Pronta para o terceiro grande ato da ópera. Mas Dona Van não gostou da brincadeira. Os contornos de seu rosto ganharam a dureza do granito. Enquanto lhe afitava num silêncio reprovativo. Então. Todo mundo está pronto. Jeff saiu do quarto e tentou dar um tom alegre à voz. Mas falhou miseravelmente. Seus olhos escuros pulavam de Dona Van para Fai. Ansiosos e tristes. Oh. Droga. Para que fingir. Não estou nem um pouco feliz com esse julgamento. Nem nós. Campeão. Por isso mesmo devemos nos apressar. Quanto mais depressa terminarmos com essa história. Tanto melhor. A mão morena de Dona Van pousou por alguns instantes na cabeça do garoto. Não se impressione muito lá na corte. Meu velho. E mantenha os ombros aprumados. Nada desse ar abatido. Vamos. Sim. Títio. Dentro em pouco os três tomavam o caminho do fórum. Num silêncio carregado de preocupação e baforadas de charuto. Bradanner era. Sob todos os pontos de vista. Exatamente o que Fai esperava. Baixo. Magro e ruivo. Parecia ter um ego do tamanho do mundo. Então é você a última. Aquisição de nosso amigo J.D. Langley. Deixe-me avisá-la que essa encenação não vai funcionar. Ouça meu conselho. E vou-te depressa àquele bar de estrada onde ele o encontrou. Meu anjo. Ante o olhar de surpresa de Fai. Ele sorriu. Mostrando uma fieira de dentes manchados de nicotina. Oh. Sim. Madame. Andei investigando por aí. E leio uma ou duas informações a seu respeito. Mesmo. Que interessante. Fai sentiu-se calma e segura. Na verdade. Estava começando a gostar da história. É verdade. Dona Avão me encontrou num bar. Mas eu não trabalhava lá. Não. É claro que não. Rio Brad. Cujos olhos aguados espelhavam compreensão e piedade. Bem. Com licença. Até daqui a pouco. Se não estou enganado. Dizendo isso. Ele se afastou com uma lora oxigenada. Em adiantado estado de gravidez. A seu lado seguia um homem barrigudo. Carregando uma pasta de documentos. Dona Avão. Que tinha ficado para trás a fim de estacionar o carro. Surgiu no saguão e fez-lhe de longe sinal que o acompanhasse. Minutos depois. Todos se sentavam numa mesa comprida. Todos. Menos o principal interessado. Jeff teria de esperar em outra sala e. Por ser menor. Não poderia participar das discussões. A não ser em caso de absoluta necessidade. E a chamado do juiz. Após as formalidades iniciais. O juiz deu a palavra ao advogado de Bradner. Era o homem barrigudo que faz vir há momentos antes. E chamava-se a Ritman. O discurso foi longo. Pomposo e floreado. O senhor. Timan desfilou todos os benefícios que Bradner conceder a Jeff. Terminando por explicar que o garoto fora colocado. Depois de penosos sacrifícios. Numa instituição de ensino exemplar. A qual mais tarde proporcionaria uma brilhante carreira ao prometedor jovem. Admitimos que o senhor. Daner não tem laços sanguíneos com o garoto. Ao contrário do senhor. Langley. Contudo. E apesar de seu casamento recente precipitado. Numa infeliz e vã tentativa de apresentar a esta corte um lar estável. O senhor. Langley descuidou-se de um pequeno detalhe. Ele se esqueceu de manter sua jovem e formosa esposa dentro de casa. Enquanto Faye e Dona Van trocavam um olhar perplexo. A Ritman tirou da pasta inúmeras fotografias de Faye com tio Henry. No avião. Em Miami. Na casa de tia Tessy. E até numa loja onde eles estiveram. Eis. Meritíssimo. O que é essa? Essa senhora faz quando seu marido não está por perto. Podemos afirmar. Sem receio de equívocos. Que o exemplo moral dessa jovem não é compatível com a excelente educação que o menino recebeu quando estava com meu cliente. Dona Van riu baixinho. Então o senhor acha graça nessas fotos. Senhor. Langley. O senhor era praticamente recém casado. Se não me engano. Quando sua mulher foi a Miami com este cavaleiro. Você não é daqui. É? Redaguiu Dona Van. Reprimindo a custo o riso. E pelo que posso adivinhar. O detetive que tirou estas fotos também não é. Não foi detetive nenhum interpôs Brad. Agastado. Foi um amigo que trabalhou como repórter na guerra da Coreia. Mas isso não faz a menor diferença. Meu caro. As provas estão aí. E são irrefutáveis. Esse cavaleiro da fotografia é. Meu tio completou Faye. Dirigindo um sorriso brilhante para o juiz. Este. Que a conhecia muito bem. Devolveu-lhe o sorriso. Era evidente que ele também se esforçava para não explodir numa sonora gargalhada. De fato disse o juiz. Depois de alguns segundos. Lutando visivelmente para manter-se impassível. Henri Rolins é o tio desta moça. Eu o conheço há anos. Se assim. Por que ambos tem sobrenomes diferentes? Inquiriu o senhor. Timan. Em cuja testa surgiram repentinas gotinhas de suor. Muito simples explicou o juiz. Com toda a paciência. Henri Rolins é irmão da mãe de Faye. Seus informantes não verificaram antes. Mas Dona Vã encontrou a moça num bar. Protestou Brad. Inquieto. Se me dão licença. E voz calma e pausada do advogado de Dona Vã fez com que todos se voltassem para ele. A senhora. Langley foi com o tio a Miami a fim de cuidar do inventário da tia avó. Quanto a afirmação de que minha cliente teria trabalhado num bar. Asseguro-lhes que nada poderia estar mais longe da verdade. Por essa época. A senhora. Langley era uma senhorita que tinha acabado de entrar na sociedade. Uma debutante. Como se diz em Jacobesville. E. Antes que se tirem mais conclusões precipitadas. Deixem-me acrescentar que. Com a morte da tia avó. A senhora. Langley tornou-se herdeira de uma das maiores fortunas do país. Bradenner ficou branco como uma folha de papel. Enquanto fuzilava o pançudo o advogado com o olhar. Estive conversando com Jeff antes de vir para cá disse o juiz. Soube por ele que o casal Langley vive em excelente harmonia. Mas. Jeff assegurou-me que é feliz na fazenda do tio. Onde é cercado de carinho e conforto. Sua acusação de que esse casamento é fraudulento carece de fundamento. Senhor. Daner. J.D. faria qualquer coisa para ficar com meu enteado. Qualquer coisa. Até fingir que está bem casado. Quer uma prova? Pois pergunte ele mesmo se existe amor nesse casamento. Dona Vã jamais mente. Isso eu posso atestar. Pergunte. Senhor juiz. Se Dona Vã ama a mulher. Faz-se pôr de pé. Sei como meu marido se sente em relação a mim. Senhor. Daner. Sei também como o senhor se sente em relação a ele. Jeff não passa de um simples peão para o senhor. Mas para Dona Vã significa a própria vida. Ambos se dão as maravilhas. Posso lhe garantir. Jeff receberá afeto e educação apropriada. Não numa academia militar de disciplina ferré. Mas numa escola de excelente formação. A de Jacobsville. Além disso. Na academia militar não se toleram visitas. A não ser duas vezes por ano. Se faz tanta questão da custódia de Jeff. Porque pretende enviá-lo a essa academia. É uma boa pergunta. Interveniu o juiz. Dirigindo-se placidamente para Brad. O que tem a responder? Senhor. Daner. Minha mulher está grávida. Brad Daner levou um dedo ao colarinho. Afrouxando-o. Jeff deixa muito nervosa. Não é isso. Meu doce. A Laura oxigenada dirigiu-lhe um sorriso forçado e não respondeu. Parecia aborrecida e inquieta. Desculpe. Senhor. Daner. Mas não compreendo por que razão insiste tanto na custódia do garoto. Diga de uma vez. Brad. Se não conto tudo explodiu a Laura. Irritada. Senhor juiz. Ele quer o menino por causa do seguro. A parte que cabia a Jeff já foi gasta há muito tempo. E ele não tem meios de devolver o dinheiro. Pequena imbecil. Rugeu Brad. Passando de pálido a escarlate. Eu só disse o que devia. Retorquiu a outra. Dando de ombros. Você morria de medo que seu cunhado descobrisse a verdade. Pois bem. Agora ele já sabe. E daí? Não passam de míseros mil dólares. Afinal. Se você não tivesse comprado aquele maldito barco. Nós não estaríamos nesta bela encrenca financeira agora. Formou-se um pequeno tumulto sobre a mesa. Brad. Daner uivando e tentando esganar a mulher. Esta soltando gritinhos apavorados. O juiz teve que erguer a voz e bater na mesa várias vezes. Até que a sentença foi pronunciada. Jeff ficaria com Dona Van. E Brad. Daner teria de devolver os mil dólares do seguro num prazo máximo de seis meses. Quando os três deixaram o fórum. A cabeça de Fai girava num torvelinho. Fai. Estou tão aliviado. Jeff ria e saltitava. Abraçando um e outros sem parar. Vou ficar na fazenda. Vou ficar na fazenda. Não é sensacional? Absolutamente sensacional. Querido. Você e Tio Dom enganaram todo mundo direitinho. Não é mesmo? Todos pensaram que vocês formavam o casal mais feliz do mundo. É. Essa foi a piada do século. Tornou Fai quietamente. Seus olhos opacos buscaram os de Dona Van. Parabéns. Você ganhou a batalha. Sim. Ganhei. Agora tenho tudo o que queria. Contente por ter um véu diante dos olhos. Ela pôs um braço sobre o ombro de Jeff e deu-lhe as costas. Dona Van seguiu os compassos inseguros. Não sabia com certeza identificar seu sentimento. Seguramente. Não podia qualificá-la de felicidade. Ganhar a Jeff. É claro. E isso o alegrava. Mas algo empanava a sua alegria e trazia-lhe um travo amargo à boca. Seria perda de Fai? Não. Não podia ser. Fai era rica. E ele não. Tinham estilos de vida totalmente diferentes. E além disso haveria uma montanha de falatórios para perturbar-lhes a vida. De repente. Dona Van se deteve. Diabos. Por que não pensara nisso antes? Os falatórios já deviam existir. É claro. Por que ele se casara com Fai? E Fai era milionária. Mesmo que viesse divórcio ou anulação. Os mexericos continuariam. Diriam até que lhe concedera em se separar mediante um gordo pagamento de Fai. Haveria falatório com ou sem Fai. Essa era a verdade. Rio alto e amargo antes de retomar o caminho. Tal pai. Tal filho. Ouviria essa frase até o fim de seus dias. E não havia como livrar-se dela. Tal pai. Tal filho. De súbito. A censura pública que tanto preocupava reduziu-se a um grãozinho insignificante de areia. Ele era ele. J. D. Langley. Um homem razoavelmente decente. De caráter razoavelmente decente. Era a sua opinião que importava. Não a dos outros. Estava satisfeito com o que semeara. Plantara e colher ao longo de seus 35 anos. E tinha plena consciência de que semeara bem. Então. Por que se preocupar com falatórios de gente que não tinha mais que vento na cabeça? Seus verdadeiros amigos. Esses não o julgariam mal. Se até Bradenner declarara em corte que ele não mentia. Seus olhos fixaram-se na figura esguia de Fai. Deus. Como a queria. Acostumara-se a tê-la em casa. E gostava de vê-la às voltas com livros de receita. Atrapalhada entre panelas e terrinas. Gostava de sentir o perfume de jasmin quando entrava em casa. Acima de tudo. Gostava de ver-lhe o corpo de porcelana. Estonteante em sua nudez. Quente e mácio. Bom de pegar. Fai possui uma capacidade especial de despertar sua masculinidade. Levando-a a um paroxismo de êxtase que fazia seu sangue ferver nas veias. Mesmo naquele momento. Por exemplo. Um filho. Deus. Queria ter um filho. Dela. E de mais ninguém. Tio Dom. Por que não vamos a uma pizzaria? Afinal. Hoje é dia de comemorar. Boa ideia. Campeão. Desse modo. Fai está livre de cozinhar. Ao menos por hoje. Que nada disse Fai. Piscando para Jeff. Seu tio está mais é farto de bifes queimados e maioneses desendadas. Jeff soltou uma risada gostosa. Mas ela não conseguiu acompanhá-lo. Sabia que lhe restava pouco tempo ao lado dos dois. Muito pouco tempo. Capítulo 10. Fai sorriu e brincou o tempo todo. Mas a pizza parecia lhe feita de palha. Apesar dos elogios entusiásticos dos dois alegres companheiros. Sua vontade era gritar e desabafar aos quatro ventos o quanto se sentia injustiçada pela vida. Sempre tivera dinheiro. Mas nunca amor. E agora tudo indicava que perderá ambos para sempre. Nesse clima retornaram para casa. Além da perda iminente de Dona Vã. Fai também se preocupava com o futuro. O dinheiro de Tia Tessy iria ajudá-la por algum tempo. Mas até quando? Por mais que se esforçasse para manter o bom humor. Volta e a meia seus olhos se fixavam no vazio. A mente imersa em conjecturas. A tarde. Como fizesse calor. Ela foi se sentar na varanda. Afim de aproveitar o magnífico espetáculo do sol dourando o jardim em florido. Onde está Jive? Perguntou Dona Vã. Surgindo na soleira. No celeiro. Com o Victor. Parece que nasceu uma nova ninhada de cachorrinhos. Ele está elétrico com a novidade. Ah, sim. Da princesa Dona Vã sorriu e acendeu um charuto. Antes de se sentar ao seu lado no balanço. Você não me parece muito feliz. Fai. Lembre-se que nós ganhamos. Sim. Fico contente por Jive. O coitadinho estava uma pilha de nervos antes do julgamento. Ele se acomodou melhor. Atirando as pernas para a frente. Não havia razão para tanto disse. Rindo baixinho. Por intermédio de um amigo. Fiquei sabendo que Brat tinha contratado esse repórter da Coreia para descobrir provas contra mim. Sabe o que eu fiz? Pedi a esse amigo que soprasse no ouvido do tal repórter. História de que você tinha um amante e escapara com ele para Miami. Dona Vã. Fai encarou. Escandalizada. Bom. Não tenho culpas se o homem engoliu a isca com a azul e a azar de Brat. Sorte minha. Mas não foi honesto de sua parte. Por que não? Ora esta. Foi uma jogada inocente. Tanto que eu mesmo não acreditei na sua eficiência. Ainda que não fosse. Eu tentaria lograr Bradunner como pudesse. Simplesmente. Não poderia deixar que Jeff caísse nas garras daquele patife. Sim. E com essa história minha reputação ficou arranhada. Muito bonito. Por poucos minutos. Foi por uma boa razão. Mas em todo caso. Peço-lhe desculpas. Está desculpado. Fai não teve outro remédio se não rir também. Até que foi engraçado. Viu só a cara do juiz. A força que ele fazia para não explodir na gargalhada. Meu Deus. É. Meu estratagemas funcionou. Os olhos cinzentos pousaram-nos dela. Inquisidores e sérios. E agora? Fai. Que pretende fazer? Durante alguns instantes ela escutou o rangido ritmado das correntes do balanço. Ficará que o tempo suficiente para seu cunhado se convencer que perdeu a causa. Já discutimos isso. Dona Van. Não. Não discutimos. Você me disse que voltaria para seu apartamento. Com o que eu não concordei. Que diabos. Fai. Você agora é rica. Por que não compra uma casa? Ela cruzou as mãos sobre o colo. Sentindo-as frias e sem vida. Talvez eu faça isso. Dona Van perscrutou-a com ansiedade. Em vão. Os olhos verdes permaneciam inexpressivos. Fitando o horizonte. Pode ficar aqui por enquanto. Há lugar de sobra na fazenda. E G gosta de você. Aliás. Beuse também. Já queimei comida bastante por aqui. Ninguém reclamou. Era verdade. Ainda na véspera. G felo já era um suflê que saíra cru e salgado do forno. Talvez um dia eu aprenda a cozinhar. Vou ver ela. Querendo fazer graça. Daqui a alguns anos. Dona Van estudou o pico das botas. Em vez disso. Que tal aprender a cuidar de fraldas e mamadeiras? Fai voltou-se devagar. Como assim? Bem. Suponha que continuemos casados. Logo chegaria um bebê. E nós então poderíamos dar uma família completa para G. Acho que ele gostaria disso. Ela estudou por alguns minutos. Entre curiosa e surpreendida. Em busca de algum sinal de carinho. Mas nada encontrou. Tenho sido cruel com você. Fai. Dê-me uma chance de consertar o que estraguei. Por favor. Engravidando-me. Só se você quiser. Se não. Estou disposto a esperar alguns anos. Você é muito jovem ainda. Pequenina. Pode ser que prefira viajar ou estudar um pouco mais. Antes de se ver as voltas com bebês. Já viajei bastante e não quero voltar a estudar. Tenho meu emprego e pretendo continuar com ele. Mas não precisa. Se não quiser. Porque não pede demissão. Por enquanto não estou pensando nisso. As espirais de fumaça estiravam-se preguiçosamente aos raios brilhantes do sol. Faz seguias com os olhos. Índices a sobre se continuaria ou não a falar. Dona Vande se por fim procurando as palavras com cuidado quanto a minha herança. Eu gostaria de dizer que esse assunto já não me interessa. Fai. Descobri que não dou a mínima para falatórios. A bem da verdade. Até hoje estou surpreso comigo mesmo. Com minha cegueira e minha falta de discernimento. Não sou igual a meu pai. E ponto final. Casei-me com você por causa de Jeff. Não para enriquecer da noite para o dia. Por causa de Jeff. Repetiu-se ela com tristeza. Suspirando. Por causa de Jeff. Dona Vande ergueu-lhe o queijo. Que suspiro fundo. Pequenina. Vejo que não gosta de acreditar que eu me casei por causa do garoto. E quando você voltou de Miami. Gostou ainda menos quando pensou que eu tinha mudado de ideia e estava interessado em sua herança. Nada disso me preocupa. Mentiu ela. Preocupa sim. Retorquei o Dona Vande. Muito quieto. Eu a queria de volta porque senti sua falta. Meu corpo ansiava pelo seu. E você me desejava do mesmo modo. Não nele. Eu podia sentir desejo em cada poro de sua pele. Ela enrubeceu. Foi uma experiência nova. Murmurou. Embaraçada. Mais que isso. Pequenina. Os dedos dele começaram a acariciar-lhe os braços. Os ombros. O pescoço. Nós fomos juntos visitar o paraíso. Não fomos. E eu me senti de bem com a vida quando percebi o prazer que conseguia lhe dar. Foi a sua experiência. Escute. Fai. Conheci vários corpos femininos. E não pretendo negá-lo. Mas nada se compara ao imenso prazer que experimentei amando você. Mesmo na nossa noite de núpcias. Quando não pudemos ir até o fim. Meu prazer foi indescritível. Nessa noite descobri que não era outra ação físico que existia entre nós. Mas tentei sufocar a verdade no fundo de meu coração. Ela me assustava. Pequenina. Contudo. Quando você foi para Miami. Não pude mais me furtar a realidade. Não dormia a noite toda. Pensando em como havia tratado mal. Você gostava de sua tia e eu. Em vez de confortá-la. Fui rude e grosseiro. Peço-lhe desculpas. Fai. Você merecia outro tratamento. Não tem do que se desculpar. Nós nos casamos pelo bem de Jeff. Como disse. Dona Van tomou ar nos braços. Embalando-a carinhosamente. Você não entendeu nada do que eu disse? Não é? Entendi. Fai estava à beira das lágrimas. Você está com a consciência pesada por minha causa. Você me escutou só com os ouvidos. Ouça com o coração também. Os olhos prateados pousaram-nos dela. Cheios de adoração. Não entendeu ainda. Não sentiu ainda. Sem esperar resposta. Ele se inclinou e capturou-lhe os lábios com tanta ternura. Que faz sentir-o se levitar no espaço. Instintivamente. Abriu a boca para receber a língua quente e palpitante. Enquanto uma fogueira se ateava em seu corpo. A mão morena deslizou para dentro da blusa. Em busca do seu nu e mácio. Massageando-lhe o bico cor de rosa. Em transe. Fai entregou-se à doçura das carícias. Gemendo baixinho de puro prazer. Se estivéssemos sozinhos. Pequenina. Sussurrou ele. Seguindo com os olhos a figura do sobrinho que corria pelo gramado. Perseguido de perto por dois cãezinhos. Mas ao longe. Um peão vigiava as brincadeiras com um sorriso indulgente. Ei, Victor. Cuide de Jeff para nós. Sim. O peão voltou-se para o patrão e fez-lhe um sinal de que compreendera. Deixe comigo, chefe. Pode ir descansar à vontade. Dona Van voltou-se para a fai. Os olhos brilhantes e límpidos espelhando promessas. Não. Não podemos. Ela recuava. Dona Van avançava devagar. Você está brincando. Não está. Jeff e Victor aí fora. Com um único movimento ele a catou no colo. Não. Não estou brincando. Sussurrou. Hoje vai ser diferente. Rápido. Quente e bom. Nem bem chegaram ao quarto. Ele a esmagou de encontro à parede e abriu-lhe os zíper do jeans. Procedendo do mesmo modo com o seu. Fai ensaiou um protesto débil. Mas ele a calhou com beijos. Enquanto sua língua penetrava-lhe os lábios em investidas curtas. Provocando um despertar febril e quase feroz. E de repente o quarto pareceu pequeno demais para conter a súbita paixão que explodiu entre os dois. Fai viu-se acordada por uma sensação inteiramente nova. Algo que a fazia vibrar e amolecer por dentro. Como lava candente de um vulcão de amonto adormecido. Não queria mais que o beijo acabasse. Só queria sentir o marido e aprender essa nova linguagem do amor. Ele a suspendeu com os braços poçantes. Mantendo-a presa à parede. E penetrou-a com meiga a selvageria. O corpo maciço invadindo-a. Inundando-a de luz por dentro. Fai enlaçou-o pelo pescoço e rodeou-lhe a cintura com a perna. Maravilhando-se com a inexplicável sensação de conhecer. Pela primeira vez. O gosto da paixão sem rédeas nem freios. O prazer que Fai sente-o foi completo. Vertiginoso. Inebriante. E quando ambos gritaram alto e tombaram exaustos nos braços um do outro. A paz desceu. Trazendo consigo uma luz que eu fuscou. A luz da felicidade. Gosto dos gemidos que você deixa escapar quando fazemos amor. Disse ele. Ainda ofegante. Seu corpo vibra. Fai. E me excita. O pior é que ainda estou tremendo. Sorriu ela. Enleada. Eu também. Desta vez nós chegamos lá em cima. Não foi? Foi. Dona Van. Lá em cima. Ele se afastou. Sorrindo. Os olhos desfazendo-se em gotas de prata. Temos de nos contentar com essa amostra até de noite. Pequenina. Acha que aguenta até lá? Veremos. Provocou ela. Eu. Eu não estou sonhando. Estou. Não. Doçura. Estamos ambos acordados para a vida. Quando ele puxou o zíper para cima. Fai enrubeceu. O que o fez soltar uma gargalhada sonora. Ficou com vergonha só agora. Há cinco minutos você poderia estar debaixo de uma mesa num restaurante que nem perceberia. Nem você. É verdade. Dona Van puxou-a para si. Os olhos dizendo coisas nas quais ela não queria ainda acreditar. Deus. Como eu te amo. Pequenina. Fai abriu muitos olhos brilhantes. Não podia ser. Estava ouvindo demais outra vez. É verdade. Minha Fai. Estou perdido de amor por você. Quero viver para sempre em sua companhia e na de Jeve. E ter filhos aos montes. Mas se não vier nenhum. Também não me importo. Você e Jeve são mais do que eu mereço. Você me ama. Repetiu ela baixinho. Saboreando cada palavra. Desde quando? Desde aquela noite no bar. Deus sabe o quanto eu lutei contra esse sentimento. Mas não houve jeito. Afoguei-me nesses olhos verdes desde aquele dia. Sem possibilidade de volta. O dinheiro de ti até si. Já disse que não ligo mais para isso. Eu te amo pelo que você é. Faça o que quiser com sua herança. Vou deixar rendendo no banco. Então. Para pagar o colégio de Jeve. O colégio de Jeve não é tão caro assim. Riu ele. Deliciado. Nem minha herança é tão grande como pensa. Em poucas palavras. Fai relatou-lhe sobre o último testamento da tia e sobre o asilo para crianças. Dona Van ouviu com evidente surpresa. Mesclada de respeito. Sua tia devia ser uma pessoa encantadora. E humana. Era perfeita. Dona Van. Bem. Agora você entende porque eu não queria desistir de meu emprego. Tem razão. Ele coçou a cabeça. Pensativo. Acho que os balenjeiros se portaram de maneira decente com você. Isso quer dizer que eu terei de me mostrar mais civilizado com Calhoun. Não é? Fai riu da careta do marido. Não vai ser difícil. Querido. Calhoun é excelente pessoa. E Henry Rollins continuou ele. Fazendo outra careta. Também. Os olhos de diamante fitaram-na com gravidade. Não pretendo me reformar por inteiro. Fai. Sou como você está me vendo. E é assim que eu gosto. Aliás. Eu também não pretendo mudar. Exceto engordar um pouco e ganhar algumas rugas. Ao mesmo tempo que eu. Maravilhoso. Minha fai. Ele a puxou com ternura. Embalando-a. Para sempre. Querida. Para sempre. Dona Van murmurou ela baixinho. Lutando para segurar as lágrimas que teimavam em brotar dos seus olhos. Lágrimas de felicidade. Agora chegou a minha vez de dizer. Que me ama. Mas você já disse. Querida. Não se lembra. Quando se entregou inteirinha a mim. Aqui neste quarto. Pela primeira vez. Disse e repetiu que me amava. Não me lembro. Mas não é de admirar. Afinal. Você me deixou fora de mim. De sua boca escapou um riso alegre. Cristalino. Agora vou repetir. De mente lúcida. Eu te amo. Dona Van. Ele se inclinou ternamente. Minha fai. Minha mulher. Minha rainha. Tildon. Dona Van abanou a cabeça. Impaciente. E foi abrir a janela. Que é agora. Posso ir com eles? Perguntou Jeff. Ansioso. Apontando para dois amiguinhos. Cada um tinha uma vara de pesca e uma lata de minhocas na mão. Eles prometeram me ensinar a pescar. Tildon. Por favor. Juro que trago um belo jantar para nós. Dona Van riu. Satisfeito. Está bem. Campeão. E trate de trazer mesmo o nosso jantar. Senão. Trago. Trago. Gritou o garoto. Saltando de alegria. Se Jeff não pescar nada. Nós mergulhamos e colocamos um peixe no anzou dele. Brincou mais alto. Um moreninho simpático e sardento. Combinado. Vou ver o Dona Van. Fechando a janela. Agora raspem-se daqui. Enquanto a agazarra ruidosa dos três se escoava no céu da tarde. Ele tirou o telefone do gancho e se voltou devagar para a mulher. Às vezes. Minha fai. A vida pode ser bela. Como agora. Ela quis responder. Dizer que sim. A vida era linda. Mas não pôde. Porque Dona Van já carregava para o paraíso particular. Aquele que só os dois conheciam. Na manhã seguinte. Fai trabalhava no computador com Calhoun. Quando Dona Van entrou inesperadamente. Bem. Com licença começou Calhoun. Não. Fiquei onde está cortudo Dona Van. Com uma careta. Fui reformado. Ou antes remodelado por minha mulher. Não vim aqui reclamar de nada. Pela primeira barra vertical vez na vida. Não acredito retorquei o outro. Alegremente surpreso. Pois é bom ir se acostumando. Meu velho. Para dizer a verdade. Estou com vontade de trazer outra partida de gado para vocês controlarem. Não diga. Acabei de dizer. E. Já que estamos nisso. Quero lhe agradecer por manter fai no emprego. A herança dela vai dar apenas para pagar o colégio de Jeve. E. Como pretendemos pagar colégio para mais alguns. Cada centavo ganho será bem vindo. Não me agradeça. Fai é excelente funcionária. Quanto a herança. Bem. Sinto muito. Que azar. Hein? Dona Vana abriu um sorriso despreocupado e feliz. Não é o que penso. É bom lutar por um lugar ao sol. Em vez de ganhá-lo de mão beijada. A dois. Então. Fica muito mais divertido. Seus olhos cinzentos pousaram com ternura em fai. Que juntou. E nos dá mais força para continuar. Calhompe garreou. Sua mulher pode ser dispensada mais cedo para o almoço. Se quiserem. Obrigado. Meu velho. Você me entendeu melhor do que eu esperava. Impulsivamente. Dona Vana esticou a mão. E Calhompe apertou-a. Fai é uma joia rara. Você é um homem de sorte. J.D. Sei disso. Melhor que ninguém. Depois de terem comido dois hambúrgueres. Fai e Dona Vana saíram abraçados pela rua. Sua vida não vai ser muito fácil. Querida. Acho que você terá de trabalhar ainda por alguns anos. Para ajudar nas despesas da fazenda. Posso colaborar na cozinha. Mas quando os filhos começarem a chegar. Seu trabalho será dobrado. Ela sorriu docemente. Perdida nos olhos cinzentos. Tenho você. Dona Vana. É tudo que me interessa. Nunca fui tão feliz como agora. Tem certeza? Você sempre teve do bom e do melhor. Ainda tenho. Sabe o que quero dizer? Sei. E você também me entendeu. Para ser honesta. Gosto de enfrentar esse desafio em sua companhia. É gratificante trabalhar e construir. Dona Vana. Principalmente quando existe amor. Você é única. Minha Fai disse ele. Colhendo-a nos braços. Espero que não se arrependa nunca. Não sou uma pessoa fácil de conviver. Como sabe. Para mim. É. Enquanto eu estiver ao meu lado e puder abraçá-lo assim. Você é a pessoa mais fácil de amar deste mundo. Então me abrace. E nunca me deixe. Pequenina. Fai aqui é seu. Feliz. Fim. Fim.